Bom, então na última parte, tá dando pra ouvir, né? Eu vou apertar essa agora, porque talvez vocês me avisaram duas horas e meia depois. Tá dando pra ouvir. Não, não, é que tava normal, daí teve uma hora só que deu pau lá, ficou zoado. E aí foi a hora que a gente avisou, entendeu? Então na última parte, vocês entraram lá na caverna, né? Vocês decidiram continuar lá, explorar o que faltava da caverna. Vocês acabaram esbarrando ali numa, que parece ser uma espécie de portão ali, uma entrada de uma civilização antiga, que vocês não sabem muito bem o que é. Só sabem que eram mortos-vivos. Pra passar nesse primeiro portão, vocês tiverem que fazer uma espécie de ritual que separasse o corpo da alma pra poder atravessar essa porta. E o primeiro a fazer isso foi o Sully, que acabou fazendo isso e ficou muito tempo fora do corpo. E não conseguiu voltar pra ele. E a solução que teve depois do combate lá com os guardas ali da tumba, né? Foi substituir a alma do espírito que habitava dentro do Ente. Pelo próprio Ente, essa ideia. É pela alma do Sully que tava vagando e não conseguiu voltar pro corpo. E o plano de vocês agora, aparentemente, seria alguma forma de preservar o corpo do Sully pra vocês conseguirem botar a alma dele em algum momento aí de novo e de volta no corpo. Quer ser alguma coisa? Não, só no final. E agora que eu fui lá levar o corpo... É, vocês acabaram na frente da taverna que vocês estavam conversando lá com o pessoal do barco de vocês, né? Ah, teve os caras lá, os bandidos que a gente matou, que parece ser o chefe deles. Sim. Essa aí foi na penúltima sessão. É, e... Não, não, mas depois a gente foi procurar lá. Mas bandidos não achou mais, então talvez esteja sem bandidos agora na ilha. Talvez. E é isso. E tinha uns ratos também, né? Ah, é os ratos. Ah, é o rato bombado lá do lado que tava nosso, né? Aliás, ô Leandro, o que que o... O que que o doutor da Praga lá, esqueci o nome dele, o Adam, falou sobre o doutor... O rato verde lá, o verde é o negócio que ele trabalha, não é? As pedras verdes. O verde é uma parada que, pelo que eu lembro do... Que ele comentou que era uma coisa, só que ele tava estudando que pareciam que os ratos eles ficavam loucos por causa desse verde, dessa pedra verde. Ele tinha comentado também na última vez que parece que os ratos tinham aprendido a fazer mutação com essa coisa. Isso daí eu não lembro. Aí ele falou, na hora que vocês falaram do rato grandão, né? É, eu falei lá que eu, em forma de espírito, vi o rato lá, o rato grandão. Aham. Rato bombado. Tá. E nós estamos ali, e a questão do corpo tá na frente ali da taverna? O Sully tava carregando ele, né? O que eu ia fazer, na verdade, é que eu ia pro barco lá pra deixar o meu corpo lá. E eu ia fazer alguma coisa, mas... E aí depois eu ia treinar, eu acho, é. Eu falei lá que eu... É, porque como eu tô um corpo novo, só pra poder... Por exemplo, meu arco. Meu arco, o corpo do seu ente é muito mais forte que o meu, então... Pode ser perigoso eu, na hora de chicar o arco, eu quebrar o arco, sabe? Aí eu... Meus bongôs, eu tenho que, sabe? Dosar minha força, minhas magias ali pra poder conseguir lançar magia com essas mãos gigantes que eu tô agora, sabe? É, eu não sei vocês, mas eu acho que a gente tem que sair daqui meio que rápido pra... Senão você vai acabar perdendo teu corpo. Não, eu tô falando como... Eu tô falando como jogador aqui, porque eu tinha, tipo, o ente tinha saído já da... Ah, não, mas eu tô falando... Tá, é como se fosse, no meio das nossas conversas eu falei mais ou menos desse jeito. É, mesmo como jogador encaixa no que vocês falariam. Uhum. Ah, então beleza. É, então, é que assim, na verdade, é que meu corpo, ele, a gente, eu procurei formão e realmente, eu não posso me enfiar em alguma coisa, porque, né, depois quando eu vou, tipo, se eu conseguir voltar pra ele depois, ele vai tá todo zoado. Mas o negócio de petrificar ele lá, que o Adam sugeriu, realmente vai ficar complicado pra desfazer o negócio depois. E eu, sinceramente, acho que a gente, sei lá, eu queria só ir atrás mesmo dos itens aí que o gatinho falou, pra poder fazer o ritual aí e tentar voltar, entendeu? Mas aí, por enquanto, é um pouco corrente aqui, mas, assim, seria bom se fosse o mais rápido possível, porque antes que meu corpo comece a apodrecer. Bom, conforme vocês vão chegando perto do barco aí, que vocês iam deixar o corpo lá do sul e guardar, né, algum lugar aí, não sei onde exatamente você dá pra você colocar ele, vocês se lembram, né, que a galera que veio com vocês aí no barco, se não me engano, era em torno de 30 pessoas que estavam com vocês, que eles fugiram, né, por aí. E, meu, essa galera tá... Vocês viram que muitos deles estão te fazendo sinal de que tá com fome, né, coisa de que eles não têm quase nada, né, os caras fugiram totalmente perrapados, não conseguem fazer nada, de pegar riqueza pra comida, eles também saíram nas pressas, então eles não têm nada, né. Você vê que a galera, ele tá realmente bem debilitado, assim, com fome. Bom, afinal, vocês estão aí já aproximadamente uns dois dias, então já é bastante tempo aí que eles estão sem comida, né. Ok. Olhando pra eles, tem algum que parece... Tem seu cheiro de canimanismo. Algum, tipo, olhando pra eles, algum parece ser, tipo, um representante deles aí, tipo, alguém que parece... Não, não tem representante, velho. Tanto que quando vocês entraram nesse barco aí, o dono do barco que mais parecia boa pinta aí, ele acabou morrendo, né, então não tem representante. É realmente um cidadão comum, assim, que se refugiou aí e tá procurando um lugar pra viver, né, porque claramente eles já andaram pela ilha aí quando vocês desceram a primeira vez, né, quando vocês desceram com vocês, e eles viram que na ilha não tem como prosperar, assim, não tem civilização, não tem onde plantar, as plantações aqui não crescem, tem até aquela patação morta aqui, que vocês tinham visto da outra vez. Ok. Eu vou encostar, assim, então, antes de chegar lá neles, lá, vou falar com o pessoal da PT, falei, gente, a gente precisa ficar mais quanto tempo aqui nesse lugar, nessa ilha? Não sei, tem que ver quanto tempo ele demora pra arrumar o barco. Então... Quem tinha vindo falar com o Ferreiro mesmo? O grupo lá do Ferreiro, lá? Tinha alguém vindo lá falar com ele? Eu vim, falei com ele, comprei e saí. É, ele só comprou pra munição. Ah, tá. Cara, o que vocês vêm do barco, que eu até falei da última vez também, o barco de vocês, vocês acham que tá ok pra zarpar, já tá muito melhor do que tava antes, a vela de vocês tá consertada, foi um dia de trabalho dos aldeões que vocês contrataram junto com o Gromnir, então, tipo, dá pra zarpar. Ok, assim, minha única parada é, a gente realmente não vai ficar curioso, assim, pra ver o que tinha atrás daquela porta que a gente achou lá? Você tá falando isso como ente? Como ente? Não sei nem. Ó lá, o Eto tá escrevendo, lembra que ele não tá falando, né? É, esqueci. 24 pessoas, boa, me lembrou. É, então, a gente não ficaria assim, sabe? Nossa, mas o que será que tinha atrás daquela porta, né? Cara, quando você fala isso, a Zit fala assim pra você, a ilha vai estar sempre aqui num lugar, você sabe, né? Ah, mas aquela porta, assim... É, mas tem um ponto. A porta também vai estar aqui. É. Talvez não. É, talvez alguém entre lá nela e descubra o que tem atrás dela, assim, da gente, né? Mas, assim, se vocês quiserem já zarpar pra ir pra outro lugar mais próspero, pode ser, né? Eu acho que a gente precisa, na verdade, comprar comida pra esse povo todo aí, ó. Então, vamos lá, só logística. Quanta comida será que a gente consegue? Será que a taverna tem produtos de comida? Porque, assim, eu falo bem baixinho, dinheiro a gente tem, agora o problema é eles terem comida pra vender. É, o problema é bancar 24 pessoas numa viagem com a gente. Não é uma viagem de um dia até a próxima ilha, com certeza. É verdade, é, tem isso. Tá, e a sugestão de vocês é tirar eles do barco e ir embora? Gente, vamos fazer errinha de pessoa necessitada? Só não te dão um tapa agora, porque você literalmente opõe os tudo. Ok, tô brincando. É, ó, o que eu posso, o que a gente pode fazer é, tenta levar, é, eu pensei em levar alguém pra ficar responsável, algum grupo pra ficar responsável pela comida, porque talvez seja assim, seja mais em conta levar comida crua pra ir fazendo na viagem do que pegar tudo pronto e correr o risco de estragar, sabe? Se me permitem, a sugerir, a gente podia falar deles da lenda da mina e deixar alguns aqui minerando. Eles já sabem da lenda da mina, com certeza. Eles já tão aqui com a gente há dois dias. E sinceramente, acho que eles não vão conseguir muita coisa, sabe? Tipo, eles só vão... Eles não é eles conseguirem coisas. Você quer abandonar eles, é isso? Quer abandonar eles. Ó, forma de... Deixa eles tentando. Ah, perdem pra lá atrás, cheguei. Beleza. Cara, perdi. Chegou o gato. E nem tava na taverna, chegou agora, gente. Opa, que bom que você chegou. A gente tá discutindo aqui sobre o que fazer com as 24 pessoas ali do barco que estão com fome e como sustentar eles durante a viagem. Tem alguma ideia? É, eu concordo com o Eto. É, o que ele diz faz sentido também, vejo, assim. Eu concordo com o Eto e sem falar que a gente pode comprar um mar tem... A gente pode ir pescando, vamos usando as redes. Sim, sim. Vamos largar as pessoas aqui. Eu não conheço ninguém, não conheço vocês direito, mas... Você até lembra que tinha o pescador realmente no barco, lá que tava ajudando vocês, o Robert, mas eu ia tentar pescando com ele. Mas, obviamente, só isso não vai dar pra bancar o barco inteiro. É, a gente pode fazer, racionar, não sei, levar algum tipo de ração de viagem. Essas rações, eu tiro uma que tem na minha mochila. Isso aqui, a gente pode, se faltar, a gente começa a racionar. Mas esse povo aí tá tudo esfomeado, olha a cara deles. Ó, seguinte... Aí você vê que tem um cara fazendo a carinha do gato de bota, quando você fala isso. Eles tão ouvindo a gente falar? Ah, cês tão ainda perto do barco, cês nem entraram. Eu não quero deixar eles... Cês conseguiram ver a galera tipo, apoiada assim no... Na lateral do barco. É, Zit, você que tem mais experiência com tripulação. Cês sempre falam isso, mas vocês quase não me conhecem ainda. Você... Você falou que navegou já. Sim. Quanto de comida, normalmente, os marujos comiam? Porque assim, eu sei que as pessoas podem... Muita. Talvez um pouco menos que os marujos, não sei, como que é. O ideal é você estar preparado para uma viagem bem longa. É, então, exato. Mas não é o nosso caso. Não sei qual que é o próximo destino. Será que não? A gente viu um navio naufragado naquela ilha. Será que aquilo não pode ser a gente? A ilha mais perto que eu descobri aqui, falando com os moradores desse local, ela fica em torno de uns 10 a 15 dias, com sorte. Então. É, eu realmente não conheço. Uma coisa que eu já vi em alguns barcos, não sei se teria como fazer nesse, é amarrar uma hand atrás. Uma hand para ir pescando, enquanto vai andando. Isso. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar... Meia ração por pessoa, por dia. Que tal? E aí... E a gente aproveita e leva já, pega aqui o que der. Com o Adam lá, eu vi que ele vendia rede, essas coisas. Não sei se é rede para pesca, né? Mas talvez tenha para improvisar. Sim, ele tinha rede de pesca lá. Isso, ele leva coisa para comer também, para também dar, por exemplo, meia ração por dia é um pouquinho pouco, né? Porém, meia ração por dia, mais o que a gente conseguir de pescar, mais o que conseguir de recursos durante o dia, talvez dê para sustentar as pessoas, até porque se ficar dando só meia ração por dia, não tem mais demora que elas vão começar a desmaiar, não vão ter forças, inclusive a gente, né? Lembra que quando eu voltei, nós chegamos na ilha, eu vi um mercador saindo daqui, eu não me lembro se ele falou alguma coisa sobre peixes, mas eu acho que... Ah, esse barco não está mais aqui, tá? Aham, eu sei. Mas eu aponto, eu vi um mercador saindo daqui, eu acho que ele estava fazendo peixes. É uma viagem de quantos dias e meses, porra? É, uma viagem de quantos dias e meses, a gente falou. Dez, quinze dias. Deve ter algum pescador nessa ilha. Te gastaria em quanto em torno de dinheiro para alimentar o pessoal, então? Então, ó, vamos lá. Quinze dias vezes vinte e quatro, vezes um, vezes um consumo de ração. É, se for meia ração por dia, vinte e quatro, doze, doze rações por dia. Mas se for meia ração também, só para termos de regras, vocês não vão ficar com saciados, tá? É, então, não. Meia ração vocês ficam com esquecimento. Mas é por isso que eu falei do negócio de pescar, entendeu? Eu pedi assim, a meia ração mais outra coisa, entendeu? É, quando eu falei esse negócio aí do pescador e eles meio que continuaram fazendo os cálculos da ração, eu quero entrar na taverna e procurar saber se tem um pescador na ilha, alguém que, como é que eles fazem para adquirir as carnes e tudo mais. Eu vou só fazer isso, eu posso, quer que eu jogue um teste de diplomacia ou não precisa? Pode ser uma diplomacia, pode ser. Eu vou considerar que você vai olhar a taverna e a galera também que está no barco. É, eu quero saber, tipo, como que eles conseguem comida aqui e da onde vem ou se tem lugar de caça. Você vê que a Cleide, quando você chega para ela, a taverneira, né, ela fala Ah, é que a nossa taverna, ela recebe cargas de barcos que deixam aqui com a gente, a gente encomenda e vem de muito longe, assim, dos barcos pesqueiros. Normalmente vem do outro reino, que é mais perto aqui na... Acredito que de onde vocês vieram, pelo sentido do barco? Ou da ilha, a... Espera aí que eu estou esquecendo. A Sudoeste. Qual ilha? A Sudoeste? Ah, ela não tem muito nome aqui, ela ainda não tem meio que um cartógrafo, sabe? Então, a gente chama ela de... Uma delas é a Ilha Anelar, que ela tem o formato de um anel, é bem óbvio. E tem uma outra, que é a Ilha Três Pontas, que é bem marcada por causa do formato dela, que parecem setas. Ah, e essas ilhas ficam há quantos dias de viagem daqui? Bom, a mais perto que você vai ter aqui é a Anelar, que é essa que fica em torno de 10 dias com o vento bom. E se você tiver alguma dificuldade, no máximo 20, 15 dias. Entendi. E... Agora a outra fica bem longe. E o que que tem nessa ilha? Bom, a Ilha Anelar, que eu me lembro, ela tinha uma aldeia. Uma aldeia, algumas montanhas, um grande deserto. Tá, e em quanto tempo você vai receber um próximo carregamento de comida, você sabe? É, chegou um esses dias aí, vocês até viram o barco. Que a gente queria comprar uma grande quantidade de comida. Aqui na Ilha não tem nem pescador. Ah, é pra bastante gente pra todos esses dias aí. Entendi. Bom, acredito que os pescadores possam já estar ali no... Perto ali do barco de vocês, talvez arrumar alguma coisa. Talvez aquelas pessoas que vieram com vocês, tem muita gente ali. Aham. Tá, e de comida, você tem algumas caixas de comida que a gente pode... Ah, dependendo do quanto vocês quiserem levar, eu tenho um estoque até que razoável. Dá pra vocês chegarem até a próxima ilha. Quantas pessoas vocês têm? Acho que umas 30 pessoas. Ah, eu tenho, acho que eu consigo, sim. Ah, tá, eu vou falar ali porque eles estão fazendo um monte de conta. Eu pensei que aqui tivesse algum lugar de caça ou de pesca. É, o máximo que temos aqui é algumas criaturas que vagam pela ilha, mas não são em grandes quantidades. Uhum. Não, tá bom, muito obrigado. Ah, e por acaso você conhece, tem algum curandeiro na ilha? Curandeiro... Faz muito tempo que não aparece um pra essas bandas, viu? Uhum. Se chegar por algum, por esses dias, se você encontrar alguém, você pede pra nos avisarem se a gente estiver aqui ainda? Sim, sim, claro. Qual que é o seu nome, meu bolso? Desculpa. É Kartowrock. Ok, Kartowrock. Eu vou falar aquela voz mais linda. Espera aí, já volto aí. Uhum. Eu agradeço ela, faço tipo um gesto de nobreza ali e saio. Qual que é o gesto de nobreza? Cara, eu... Como se fosse dos próprios, tipo, meio que japoneses, sabe? Aquele negócio bem empagrão mesmo que você faz assim, você se... Se curva, né, diante da pessoa. Mas, claro, com a mão esquerda pra cima, a mão direita no peito, vai um pouco pra baixo. Tipo, um negócio mais medieval ali. Ah, beleza, beleza. E eu saio. Cara, você sai e você vê lá que realmente que na... Aquele... O Robert que estava pescando pra vocês do barco lá, ele está ali com os dois que estavam pescando com ele lá na Ritz, né? Uhum. Tipo, ajeitando as coisas assim, porque ele entende que pelo que o barco já está quase pronto, ele está pra ir se azarpar, né? Então ele está preparando coisas, já colocando a bordo, arrumando as redes que ele usou, deixando elas prontinhas pra voltar de novo. Uhum. Hum. Eu vou ali, eles estão provavelmente discutindo ainda. Eu estou vendo ali que o Boris está falando com o Tanato. É, a galera do chat aí está discutindo o orçamento das rações. Daí eu apareço e falo, ô, falei com a Cleide? E ela tem bastante comida lá dentro. Talvez a gente possa explorar também aqui pra procurar comida pros pescadores. Então, é o suficiente? Porque assim, ó, o que eu pensei é... Leva... É meia ração pra cada um por dia. Meia ração. Nossa. O microfone aí, Matheus. A gente está no mar já. E caiu na água. É... Leva coisa, assim, vamos comprar meia ração pra cada um por dia pra 15 dias. Aí... E vamos ver quanto sobra. Se sobrar muito, a gente pega uma ração pra cada um e tudo mais. Ah, e feito isso, a gente vai lá também, vai lá e busca essas redes, coisas pra pescar durante a viagem, fazer tudo durante a viagem, entendeu? Porque daí, acho que a gente pode partir meio que tranquila. Porque a gente tem uma... Tem que ter coisa não perecível ali, igual o Eto falou. Sabe? Pra, tipo assim, não ter problema de, porra, estragar a comida, coisa assim. Ao mesmo tempo que a gente vai ter comida pra poder... Durante ali a viagem e sustentando mais ainda cada um. Realmente, como o Eto tá falando aqui, eu não vejo porque você tá com tanta dificuldade de gastar dinheiro sem que vocês acharam uma bolada. Exato, não. É que eu... Isso é que é meio ração. Cada ração é meio, não é tão caracinho. Ah, é meio... É, é verdade, tá. Não é tão caro. Achei a minha cabeça parecia ser mais cara do que... Troca de corpo, mas a ganância permanece igual. Uma coisa que a gente precisa pensar bastante é a água, pessoal. Ah, tem um monte aí, do Mario, não tem? Então vai lá tomar água, do Mario. Eu juro que eu quero quebrar minha mão na cara dele. Ok. Ah, desculpa, eu não tinha muito contato com o Mario antes disso. É, eu falo. Bebe um pouco. Você acha que ele bebeu meio água? Fala de novo. Você acha que eu pego um pouco pra você de água? Existe. Quer que eu pegue um pouco de água pra você aqui? É, eu não preciso mais. Que pena. Mag, foi o... Fala o Eto. Hum. Eu acompanho o Eto. Foda. Desculpa, eu nunca tinha visto tomar antes. Não, mas eu tinha visto a sair de perto. Meio que tá meio que decidido, né? Eu só chego aqui no ouvindinho e falo. Cuidado que metal na água enferruja. Ok. Se sair de fundo é que metal na punda, é pior. Enferrujar até vai, né? Afundar que é sacanagem. Tá bom, eu não preciso respirar, então. Teoricamente, talvez. Mas a maresinha, corre. Vocês viram que o Robert chega ali perto da rodinha de vocês que vocês estão conversando? Aí ele... Gente, escuta. Eu dei uma andada aqui pela ilha e vocês perceberam que tem uma região com a cachoeira aqui, né? Não sei se vocês já chegaram, dá pra lá. Ali pra cima. A gente chegou aí pra lá ainda pra ir... Bom, eu achei algumas trilhas lá em cima de umas criaturas que eu acredito que a gente possa caçar e coletar a carne delas pra levar pra viagem. Assim vocês param de ficar sofrendo tantas compras aí. Não vai ser pra todo mundo, mas ajuda. Eu lembrei agora. Eu não preciso mais comer, né? Não sei. É verdade. O Eto... O Eto não precisa comer. Agora que eu lembrei. Ele não precisa de comida. Mas eu juro lá no 6. Acho que sim, Thanatos. Não, é... Você falou que você ia de perto ou... Thanatos? Se você tá falando da caça, acho que todo mundo ouviu. Pera, gente, tô confuso. O Eto e o Thanatos estão falando ao mesmo tempo. Eu tô... É a mesma pessoa. Quem é o Eto e o Thanatos? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa, só que um é o personagem e outro é o jogador. Ah, caralho. O cara meteu realmente... Avançado, cara. Você escutou isso sim, porque a gente tá ali na região. A gente só saiu do lado do tonto que falou ali da água. Foda. Ah, sim. Não sei se isso é uma dor de cabeça, que eu nunca cacei as criaturas, mas... Eu escutei realmente conversas na taverna sobre os famosos galogartos, né? É muito excitada pelas pessoas aqui. Inclusive tinha um assado de galogartos, não sei se vocês chegaram a comer. Mas... Enfim. Eu acho que depois do que vocês passaram ali dentro, essa caça não vai ser nada pra vocês. Realmente. É fácil de dar se precisar. Bom, por mim, então, é um topo. A gente vai lá, caça, então o máximo que dá. Só que daí, assim, a gente tem que caçar e já partir pra cima lá. É, partir de viagem. A gente nem sabe se tá pronto o barco. Vamos falar com o senhor. E vamos alimentar esse povo aqui, porque tá todo mundo com fome, cara. Ok. É, pode ser um grupo pequeno comigo. A gente vai lá caçar e o resto faz isso aí que vocês estão falando. Eu vou falar com a dona Cleide e eu vou entrando lá, ok? E quem que vai caçar comigo? Meu fã... Bom, digamos que eu ajudar na caça não vai dar muito certo com esse... Eu posso ir com... Seria a ideal pessoas que consigam fluir sorrateiramente, né? Fazendo suas criaturas. Eu consigo ir... Ah, não. Eu paro o meu da frase, assim. Eu consigo ir furtivamente. Que tal, então, eu, o Kirei, o Eto, bom, o lagarto foi embora. Você usa uma arma de fogo, né? Não é bem silencioso. É o oposto disso. Digamos que os ouvintes dos nossos companheiros já estão ficando afetados. Então vamos só nós, Tegreis mesmo. Acho que damos conta de caçar um grupo pequeno. Acho que alguém vai morrer. Bom, eu, então, se precisarem de mim, eu vou tentar mapear ali e ver mais ou menos quantas pessoas tem. Porque, tipo, crianças podem comer um pouco menos e tal. Mas só pra garantir mesmo o número de pessoas. Ok. E depois eu vou lá comprar as ações pra todo mundo, tá bom? Esquece de guardar esse corpo. Mô, eu vou te ajudar nessa parte de organizar o barco. Ué, tu sai correndo. Eu adquirei experiência. Nisso. De ficar organizando nessa parte meio administrativa de barco. Tá, então o Sully barra a gente vai pro barco junto com o Boris. Kartorak e Eta entraram na taverna. E Kitty e Robert vão caçar e vão esperar mais pra voltar, provavelmente, porque ele meteu o pé. Isso. O que você quer falar com a Klai de Kartorak? Peraí. Tô perando. Tô comendo, peraí. O cara já pediu um prato lá e nem falou nada. Como é que dá o risado de Galo Gato, moço? Come, come. Tem um pedaço de Kart grande, né? Não, não dá risado de ser o Galo Gato grande, vai morrer, menino. Meu marido morreu disso. Parece muito a velha lá do Megamente, tá ligado? Quando o Megamente vira velhinho. Dá uma cerveja pra ajudar a descer. Olá, o Eto. Tá te convidando pra caça. Ih, rapaz. Eu falo pra ele, caça? Caça do quê? A gente não vai alimentar com a comida daqui? Eu falo, bom, eu também não sei o que aconteceu com aquele piá. Na verdade, pra mim é um piá, né? O Sully era bem mais jovem. Eu tô ouvindo isso aí? Não, isso eu tô ouvindo da taverna. O Eto e o Kartorak, eles estão ouvindo da taverna. Aquele piá, ele se arriscava bastante, né? Não tem experiência. Eu acho que dá pra tentar aí, se eles forem mesmo. Mas, Dona Cleide. Sim? A gente tá vendo o pessoal do barco. Eles estão com bastante fome. A senhora consegue arrumar uma refeição pra todo mundo aí que enche a pança do pessoal? Eu posso... Vocês podem mandar eles ir vindo aqui aos poucos? Eu vou preparando aqui com a minha filha. Tudo bem. São umas 30 pessoas, né? Como eu falei pra senhora. E eu acho que eles estão com fome. É, ótimo. É assim que a gente gosta. Eu... É... A senhora se importa se a gente pagar depois? Tudo bem. Vocês já estão aqui há muito tempo. Diferente de muitos clientes que vêm aqui e não voltam. Então, eu confio que vocês não vão embora. Mas porque eu tô vendo o barco de vocês aqui. Sim. Então, faz o seguinte. Eu vou falar pra eles vindo aos poucos aqui pra... Vamos dividir ali eles pra não virem tudo de uma vez. Pra poder comer e se alimentar pelo menos aqui. O pessoal tá com fome e tomar bastante água também. Que eu acho que eles estão sem água. Ah, pode deixar. Eu vou avisar minha filha aqui pra já acender no forno. Pra ficar do jeito. Pra gente fazer rapidinho os pratos. Tá bom, Dona Cleide. Obrigado. É verdade, meu filho. Na hora de sair, eu vou... Eu tipo, meio que pego no ombro do Eto. Eu não sei a altura do Eto. Qual que é a altura do Eto? Cara, é um homem adulto. 1,70 por aí? Pra um homem lagarto, você é um pouco mais alto que ele. Com certeza. Uhum. É, é que ele é ladino. Talvez ele tenha uma estatura um pouquinho menor, né? Vamos ver. O que você fala? A altura dele. Aham. É que eu acho que eu não consigo nem abrir a ficha dele, né? 1,75 mais ou menos. Beleza. É, eu chuto que eu tenho tipo 1,90. 1,95 por aí. É, por aí. Por ser um Lizardoman, né? Tipo, você não é tão mais baixo, mas eu saindo, eu falo, bom, vamos ver. É brilhante ideia, então, o que você disse deles, né? Vamos ver o que é caçar. Faz tanto tempo que eu não faço isso, mas vamos ver. Só vamos resolver primeiro esse negócio da comida do pessoal. Aí eu vou saindo. Ah, agora que eu vi um negócio que eu realmente acho que não vou poder caçar, galera. Tem um negócio aqui muito importante. Porque você é um gato cheio e tem medo de matar em mão. Não, eu sou devolto de ir em rua. Eu não posso usar cultividade, enganação e laginagem. Que coisa, né? Agora vocês não sabem mais disso. Como que você não pode fazer isso? Aqui, eu vou mandar no chat. Mas você também pode pensar, o bagulho que ele diz de ser silencioso é mais não ter um cara de full plate correndo fazendo plak, 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 plak. Tipo, só a roupa é leve, não é uma armadura pesada. Obrigações. Então, tipo, isso aí não tinha que trabalhar ele, não, velho. Mesmo porque, assim, ataque furtivo tem, então. Enganação, furtividade ou laginagem. Porra, não poder fazer furtividade é sacanagem, hein? É, mas eu ganho muita coisa se eu cumprir isso aqui. Bom, quando vocês saem na taverna aí os dois, o Robert vira e fala, Ah, finalmente, voltou, Hector. Que estranho, você ter saído correndo do nada, sem falar nada? Quando ele fala isso, eu dou uma olhadinha pro Hector e falo, peraí que eu já volto pra falar com vocês e vou lá no barco. Já ok. Mais um que saiu correndo. Eu não vou correndo, não. Cara, eu só queria chamar os caras pra fazer uma rolezinha. Então, né, cara? Mas eu não vou correndo, não. Não vou de boa. É, você chega lá no barco. É... Sully? Inclusive, onde você guardou o seu corpo, Sully? Eu fui lá no lugar do capitão. E é onde vocês tinham deixado o baú, né? Oi? Vocês tinham deixado o baú lá, né? Isso, eu botei numa cama confortável e enrolei no cobertor pra ninguém ficar vendo. Só uma segundinha. Eu não preciso respirar, né? Morto não respira. Se um cadarro vai estar respirando, você dá um cara. Cara, quando vocês voltam aí pro... É, exato. Quando vocês voltam aí pro... Quando vocês voltam aí pro... Pra cabine do capitão... Eu procuro o Ent. Eu procuro o Ent, na verdade, Zang. É com o que você tava falando? Tá, tô falando com todo mundo. Calma. Quando vocês chegam primeiro, o Ent e o Boris na cabine do capitão... A primeira coisa que vocês notam na cabine aí é que ela tava aberta. Que é esse ganho já, porque vocês fecham. E quando vocês chegam no baú... Ele está aberto. Aê! Tá vazio? Como que tá? Você vai chegar perto pra ver? Eu tô. Cara, você chega perto pra abrir e... Eu nem sabia que tinha alguma coisa. E está vazio, velho. Façam pra mim, vocês, Boris e... E Ent e Basuli... Um teste de... Pode ser... Pra lembrar... É... Sabedoria, né? Pra lembrar de coisas? Sabedoria. Sabedoria. Ou... Pode ser sabedoria puro ou inteligência, se estiver maior aí. Sabedoria... Eu tenho os dois iguais, então. Então, manda puro aí. Menorinha... Ou inteligência? É, o que você tinha maior. Ou 15, legal. Ok, suficiente. Números altos. Vocês dois se lembram de quando vocês foram na taverna do porco e esguia a primeira vez? Que... No meio da comoção lá que vocês estavam tentando contratar as pessoas pra trabalhar no barco de vocês... Tinha uma figura encapuzada lá dentro. Né? E a figura encapuzada, de repente, nunca é coisa boa. Você sabe bem, gente. Sim. E essa figura encapuzada, ela não foi encontrada... É... Depois que vocês saíram da caverna. E ela não tá na taverna. Porque vocês foram lá depois. E até vocês que tinham comentado isso aí na última sessão... Que vocês agora sabem que tem, provavelmente... Um impostor dentro do barco de vocês. Eu não sei o que foi arrumado. E pouco tempo depois que vocês não analisaram isso aí do baú... Chega você lá, Cartwork, na sala do capitão. Onde a gente tinha guardado todo o dinheiro aí, né? Sim. Ok. Vocês fizeram questão de mencionar isso várias vezes. Tô guardando todo o meu dinheiro no baú do capitão. Ok, eu vou... Eu vou... Eu vou colocar meu corpo, então, do lado ali. O que é que tá acontecendo, hein? É... Todo o dinheiro foi roubado. Gosto que eu guardou um dinheiro no baú. Não, não sei. Quem guardou, eu não lembro. Todos vocês, na verdade. O valor em outro local. Ah, o... O escamoso aí. Você não tinha guardado em outro lugar também, mas... Eu? Eu não. É, você não tinha falado que ia guardar um pouquinho. Não, tem uma parte escondida. Eu me lembro de lá, cara. Só que eu não vou falar porque é metagame. Então, boa sorte. Bom, eu não lembro. Se eu escondi, eu não lembro. É, eu pergunto, velho. Eu não lembro. Porque, na verdade, eu tenho o meu dinheiro de... Do meu dinheiro, né? Que eu tava usando. Tá, é... Bom. Enfim, eu cheguei agora? Ó, seguinte. Sim, você tá lá na cabeça do capitão e você vê que o... Pera aí, então... Calma, espera eles primeiro falarem porque... Se a gente tá falando sobre o homo, você vai chegando. Eu vou tentar olhar... Deixa a gente tão fácil assim. Ó, Leandro. Eu vou tentar meio rápido, sem fazer muito barulho, olhar lá pra... Pra onde as pessoas estão. Se tem alguém olhando... Tipo, licidamente encarando a sala do capitão quando vê a gente entrar e vai dar desvio a olhar. Sabe a pessoa que, tipo assim... Sabe que a gente vai perceber agora e ela quer ver a nossa reação? Cara, você nem precisa fazer teste por isso porque... Tem bastante gente, assim. E é natural que... Quando você sai da cabine do capitão, que não é um lugar que todo mundo entre... As pessoas olhem pra você. Então, tipo... É bem difícil você saber alguém que... Ah, aquele ali tá suspeito. Aí eu falo... Se as pessoas estão com fome... Tanta fome igual parece... Se alguém entrou novo no barco... Essa pessoa vai estar mais ou menos nutrida. O que a gente podia fazer é... Insolar o acesso do barco, por enquanto. E se for... Quem for descer ou sair tem que passar por uma revista... Enquanto a gente procura dentro do barco. Eu cheguei nesse momento, provavelmente, por aí. Sim, você já tava lá. Não, eu pensei que eu tava deixando... Saiu o intro de novo, tá ligado? Eu... Bom... É... Sully... Eu acabei de falar pra mulher lá... Começar a fazer a comida pra todo mundo. É, pô... É... Ó, eu acho que a gente vai ter que interrogar todo mundo. Eu lembro daquele cara. Eu falei com todo mundo lá dentro. É, então... Eu lembro dele, Zang? É, esse capuzado você não falou muito. Quem falou mais foi o Boris. Então, eu lembro que ele tava lá em cima do canto direito, né? Aham. O Boris... O Boris tava... Tava... Psicopaticamente... Psicopaticamente tentando fazer um jogo de dardo com ele? Não. Isso não... É, isso daí... Eu posso tentar usar alguma... Eu posso usar algum tipo de... Zang, eu não pego. Perícia pra tentar lembrar da cara dele? Peraí, pergunte aí, Fritz. Um ladrão seria considerado uma criatura inamistosa ou inimiga? Sim. Então, detectar uma ameaça? Ih, rapaz. Aí o cara roubou, né? Ai, aí roubou. Aí roubou e você falou que sim. Vou passar o barco inteiro. Ó, mas é o seguinte... Eu vou... É, ô, ô... Coisa... Ele tá falando, tá com a gente? Eu vou... Eu vou lá pra porta do último... Ah, mas você não tá no barco ainda, Kirei. Então segura as mãos aí. Ah, tá. Eu vou... Ah, tá. Porque eu ia falar que eu ia pra porta do navio ficar na porta pra não deixar ninguém sair. Seria uma boa. Reserir a saída e ir revistando quem for descer do barco. Então, só que assim, o problema é... Vai ter que ser interrogatório. Porque provavelmente a pessoa não tá com 4 mil moedas junto com ela. Ela deve ter pego e enterrado em algum lugar. E escondido em algum lugar, entendeu? Porém, pessoas normais quando são revistadas, não ficam nervosas. Ficam, sim. Podem ficar. Mas já... É... Quem não... Quem não tem nada a esconder, não teme. Eu ajudaria pra já deixar a pessoa da atenção pra facilitar o interrogatório. Eu não acho que... Então, mas são 20... Mais de 20 pessoas. Vai ficar ruim interrogar todo mundo. Cara, façam pra mim aí também, agora vocês três estão aí dentro. Investigação. Investigação é... Raperice. É inteligência, sabedoria ou carisma? É a Sully, né? É a Perícia, mas é a bola. Oi? Eu acho que é a sabedoria. Eu tenho um zoom nisso, Zang. Deixa eu ver. Cobra. É a inteligência. É aí. Já foi o... Ok, bom... É... Sully Karturak. Vocês notam aí na... Na cabine do capitão? Depois que vocês tiveram esse primeiro choque de ver o baú que tinha sido roubado? Vocês notam em volta de vocês olhando mais lentamente assim, na cabine, né? E antes ela até que tava arrumadinha, né? Mas agora parece que teve algum sinal de luta ali dentro. Como se alguém, provavelmente, sei lá, acabou vendo ali o cara entrando, tentou resistir ali. Ah, não sei o que, isso é errado. Saiu num tapa com o cara ali, provavelmente. Mas não tem nenhum sinal dessa pessoa que lutou. Mas vocês viram claramente que teve sinal de luta. E tem sangue? Agar, você tá pensando mesmo que eu? Não, vocês percebam. Claramente quem fez isso é meio profissional. O que você falou? Será que a pessoa não tá machucada, então? E aí a gente vê quem estiver machucado. Então, ou a pessoa machucada. A pessoa machucada deve ter participado, entendeu? E a gente vai lá, então vai interrogar só as pessoas machucadas. Porque elas não têm envolvimento. Se não for as pessoas que roubaram, ao menos vão ser pessoas que tiveram algum envolvimento e provavelmente sabem de algo. E só para título também de tempo, a última sessão a gente acabou, tava à tarde, né? E agora está começando a anoitecer. É, vamos logo então, antes que a pessoa consiga algum jeito aí de sair do navio ou algo assim. Tá, vamos no seguinte, tá lá, gente. A gente precisa de rápido. Se a gente for armar uma armadinha. Armadinha pra quê? Falar que a gente tem outro tesouro. Espalhar o lugar. É uma boa. E ficar esperando. É uma boa. Eu vou então fazer o seguinte, eu vou anunciar pra todo mundo que a gente está indo comprar as coisas. Não, não vamos fazer isso, pare. E por quê? Acabou de falar aqui que o cara... Acabamos de ver aqui que o... Que provavelmente teve luta. Eu vou descer no converse. Fiquem nas entradas do navio que eu vou lá embaixo. Eu vou na entrada principal aqui assim e vou ficar parado no meio, tá ligado? Eu vou lá embaixo, Zaninha. Pergunta lá pra perto da taverna? Tem essa estada? Então, a maioria do pessoal tá no barco, certo? É, com vocês aí tá o Sully e o Boris. É o Eto e o Kirei. As pessoas no barco. Ah, sim. Estão conversando na parte de baixo. É, o Cartor aqui. Você vai lá então olhar as pessoas pra ver se acha alguém machucado. Eu vou blocar a entrada. E Boris, você anuncia só pro nosso grupo, né? Pra Zit, pro Eto, pro gatinho lá. Que a gente... Que o que aconteceu. E aí, se ele sabe de alguma coisa. E eu vou ficar aqui na entrada bloqueando pra evitar que alguém fuja. Ou algo assim, tá bom? Aí eu falo. Fiquem de olho também pra movimentação com suspense. A pessoa ativa me observando muito. Leandro, então é o seguinte. É, eu vou sair... Eu não vou ficar, tipo assim, bloqueando a passagem, assim, diretamente. Eu vou ficar encostado do lado. Isso. Tipo assim, eu vou ficar do lado. Pra não mostrar que eu tô bloqueando. Porém, eu vou ficar esperto, assim. Tipo assim, como... Tipo no modo de pausa. Isso. Como se eu tivesse ali, tipo... Encostado na parede, olhando o movimento, entendeu? Tá. Isso fica no Sully. Isso na parte de dentro, né? Da cabine. Não, não. Na... No navio mesmo. Tá bom. Como se fosse a escada do navio, então. Isso. Só que, assim, eu não quero bloquear pra não mostrar que eu tô bloqueando a passagem, entendeu? Ah, beleza. Aí eu vou descendo, Zang. Vou saindo. Ah, você desce lá, você encontra aquela parte de baixo do barco ali, onde ficariam os canhões, se tivesse algum nesse barco, né? Mas no caso aí você vê que só tem bancos, né? Alguma mini cozinha ali, onde a galera fica sentada ali conversando e tal. Tá bom só no chão, mas sentado. Tá. E eu vou passando no pessoal, tipo, falando com eles, tipo, opa, opa, opa. Meio que só falando que eu tô ali e vou procurando alguém que esteja um pouco ferido, machucado, bucho. Bom, como não é surpresa pra ninguém da PT, vocês fugiram de um ataque, né? Então, claramente você consegue perceber que realmente tem pessoas feridas ali, algum braço quebrado, que a galera tem que fazer uma tala improvisada ali, algum ferimento, assim, de corte, coisas assim, né? É, mas coisas recentes, né? É, recentes faz uma investigação pra ver se você vai achar alguma coisa. Enquanto isso, eu já chego aqui. Calma aí, Boris. Investigação me... Ô, Leandro, enquanto ele tá olhando, eu posso fazer uma investigação também pra poder ver se eu vejo alguma movimentação suspeita, alguém olhando demais, algo assim? Você já fez pra procurar alguém suspeito? Oi? Você já pediu pra fazer isso? Não, não, tipo assim, eu tô olhando ali, tipo, meio escaneando, assim, enquanto ele você fez isso, pô. Você falou quase agora, sei, de procurar alguém que tava te olhando. Ah, ok. Não, mas é aquela hora que eu saí na porta, entendeu? Agora que eu tô aqui olhando, eu quero ver, tipo, se tem alguém olhando muito assustado pro Cartora, que sabe, tipo assim, tipo, puta, ele tá ali, sabe? Não, mas o Cartora que tá na parte de baixo do barco, tem nem como você ver isso. Ah, ele desceu. Ah, eu achei que tava junto ali, tipo, no mesmo nível que eu. Deixa quieto, então. Ah, Cartora, é que você nota ali que, de ferimentos recentes, assim, tem alguns ferimentos que parecem mais recentes, assim, mas não tem como você saber mesmo se foi de agora, ou se são ferimentos que foi piorando, que não teve tratamento devido, que a galera não tem aí um curandeiro ajudando eles, né? Então você nota, assim, umas cinco pessoas ali com uns ferimentos, assim, que você julga ser recente. Tá, eu... eu reúno, eu vou falando, ei, você, tá tudo bem com você? Vem cá, eu vou reunindo todos os cinco desta forma. Vou falando como é que você tá, o que que tá... só reunindo eles, por enquanto. Ah, você vai chegando um por um lá, eles vão descrevendo o ferimento pra você, o que aconteceu ali. Não, eu vou reunir eles. Ah, sim, enquanto você vai reunindo, eles vão falando o que aconteceu com eles. Tá tudo bem? Eles vão descrevendo os ferimentos dele e tal, ah, aconteceu isso comigo e tal, não sei o que, nossa, zoou tudo aqui. E, aparentemente, nada suspeito, assim, que você possa avaliar. Nada suspeito? Tá, eu vou pedir ali em... eu vou usar minha skill de diplomacia com esse negócio aqui, ó, atraente, mais dois de car. Recebo mais dois em teste de perícias baseadas em carisma contra criaturas que posso sentir fisicamente atraídas por você. É, eu acho que essa tradução, esse negócio aí fisicamente atraída por você é meio sacanagem porque eu sou um lagarto, né? É, mas é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Só outra lagartinha que poderia ser. Só outro lagarto, né? A menos que alguém tenha uns fetiches estranhos aí, pode ser que tenha. Foda, mano. Só se alguém tiver uns fetiches estranhos, deixa eu ver aqui. Leandro, Leandro, Leandro racista. Xenofóbico. Não sou eu que fiz as regras não, gente. Foi aí? Surpreendentemente, olha, tem três pessoas que estão mordendo os lados pra você, Leandro. Top. Então, contra três pessoas, pra três pessoas eu tenho mais dois no teste de carisma, tá? E eu vou usar três pontos de mana pra usar o boost de perícia. O orgulho. Mais dois no teste de perícia pra cada um ponto gasto. Então, aí eu tenho mais seis, mais o dois contra essas três pessoas, tá? Vou usar a diplomacia falando assim, ó. Pessoal, nós sabemos que tem muita gente, muita gente tá ferida. Nós vamos tentar agora curar um pouco vocês. Nós vamos dar alimentação pra vocês e vocês vão ser os primeiros a se alimentarem. Quando você fala isso dos primeiros, você vê que tem um cara que ele te derruba, assim. Ele fala, mas senhor, tem outras pessoas mais importantes que a gente aqui. É que vocês estão debilitados por causa desses ferimentos. Eu não vou muito longe, pode me passar outro na frente, eu não me preocupo com isso. Não, tudo bem. Ele subiu já, eu tô vendo isso? Não, ele tá lá em cima, olha, ele lá embaixo. Eu falo, não, tudo bem, então a gente vai deixar outra pessoa no teu lugar, mas nós vamos começar a organizar as pessoas. Mas eu queria saber de vocês, se vocês viram alguma coisa ou viram alguém brigando, discutindo aqui no conversa. Eu tô vendo que você aqui, por exemplo, tá com esse machucado, parece ser bem recente. Eu falo pra qualquer um ali, sabe? Meio que só... Aconteceu alguma coisa aqui no barco que vocês estão sabendo, vocês ficaram sabendo depois que a gente chegou. E vou usar o Diplomacia pra isso, tá? Vai lá. Deixa o pessoal aqui fazer esse Voz Poderosa mais dois de gente entrar. Diplomacia mais três. Matheus, passa a informação pra gente? Foi. É, Diplomacia. Quanto você vê isso aí? Mais seis e mais dois pras pessoas que me amam. Ok, só pera aí rapidinho. Enquanto você vai falando isso aí pra eles, Boris, você chega aí no grupo. Agora tá, o alerta de metagame tá pitando aqui. Se você chegou no grupo só porque ele mandou a descrição da skill ali, eu não vou aceitar. Vai lá, manda bala. Aí eu chego aqui e falo, Leonis, é bom a gente conversar aqui no cantinho. Por quê? Aí eu falo. Tudo bem. Robert, sobe lá no barco, o cara falou que precisava da sua ajuda com sei lá o quê. Eu achei que a gente ia caçar agora. É, mas ele precisava da sua ajuda com uma coisa lá em cima. Então tá bom, né? Mas a gente vem também? Vai, eu vou ficar por aqui mesmo. Você vê que chega subindo no barco aí o Robert, Sully. Ah, eu olho o Robert. E o Robert tá ferido alguma coisa? Não, ele tá de boa. Tá. O Robert já passou por mim? Não, ele acabou de entrar no barco. Acabou de entrar no barco? Eu vou então chamar ele. Chamar o Robert. Sim. Tipo um gesto com a mão, sabe? É, tem mais alguém vindo? Acho que não. Eu falava pra vir pra cá com o Cartoon que precisava de mim. Cadê ele? Ah, o Boris falou com você? Foi. Tá, ó, eu baixo com ele e falo bem baixo. Eu falei, ó, aconteceu o negócio aí, a gente tem que achar pessoas que estão machucadas recentemente, tá bom? É, tem várias aqui. É, mas enfim. Vocês incluso. Tá bom, ó. Aí eu olho assim pro lado, olho pro outro e falo, ó, roubaram o nosso baú. E a gente achou sinais de luta lá. Ou seja, a pessoa, talvez alguém tenha visto, qualquer coisa assim. E provavelmente a pessoa pode se debilitar de certa forma. Então... Bom, o Cartoon que agora tá tentando selecionar algumas pessoas lá. Porque assim, a gente pode interrogar todas, mas é muita gente pra interrogar e, sabe, à toa. Então, se a gente também tá tentando selecionar pessoas que parecem machucadas recentemente ou algo assim, pra poder tentar investigar. Ele desceu, deu a ponta pra onde ele tá. Ele falou, ó, ele tá ali. Então eu vou lá ver se ele precisa de ajuda. Falar que ele precisava. Vou descer lá e falar com ele. Ok. Enquanto ele vai descendo lá, fala aí, Boris. O que você ia falar pro grupo? Então, aparentemente tivemos um assalto no barco. Quando chegamos lá, eu e o Ent na sala, encontramos a sala aberta, com o baú aberto, sem nada dentro. Era de se esperar de uma tripulação que não é paga. Ainda mais uma tripulação que a gente nem contratou. E agora, estamos zerados. Do dinheiro do barco. Zerados? Levou todo o dinheiro que tinha no barco. Ai, ai. E qual que é o plano? Então, vocês estão dizendo que tem um ladrão. Aparentemente. Aparentemente. O que a gente organizou foi... O Ent ficou perto da entrada, vendo se alguém ia tentar fugir, meio que no modo espera. Se disfarçando. Enquanto eu vim aqui avisar o Resp, principalmente o nosso amigo Ladin, que opera para a Dagas, para ver se ele consegue, tendo conhecimento de Ladinai, essas coisas, procurar ajudar, usar a engenharia reversa para chegar no ocupado. Então, você já tem alguém impedindo de todo mundo sair do barco, neste momento? Vocês estão investigando? Você sabe se o suspeito está lá dentro? O Ent ficou na porta, meio que no modo espera, esperando, guardando para ninguém descer. É só para... O Ent está na parede do barco. Ele está naquela pontinha de descer no converse, tá? Ele está aqui na beirada da escada. Entendi que ele está na parede do barco encostado. Não, ele está na escada. Isso aqui é na escada não, isso aqui é o negócio para tirar a carga. Ah, tá. Não, não, então, eu falei, eu vou para a parte onde as pessoas descem. Ah, ok, beleza. Isso. É que eu achei que eles queriam para a escada para subir, né? Isso aí é para tirar a carga. É verdade, isso aqui faz parte daqui. Não, eu não sei onde é. Eu estou aqui, assim. Ah, pode ser aqui, aqui é o beir. Ah, tá, então beleza. Eu estou aqui, tipo, onde a pessoa desce para o navio. Tipo assim, realmente, se a pessoa quiser fugir, tem que pular em alto mar, entendeu? Pode ser que sim, Itanatos. Você ganharia aí uma... Você já tem provavelmente ladinagem para fazer isso? Você poderia fazer até ladinagem. Aí eu falo. Aí eu queria vir avisar e falar se alguém, principalmente ladino, ou se alguém souber de alguma ideia para ajudar, porque são muitas pessoas no barco e por hora a gente está evitando a saída delas, tanto que eu mandei o Robert e volta para lá para ele não... Se fosse Enio que estivesse me ouvindo, não sair com a grana. E no maior estilo de série de TV, no momento que ele fala isso, corta, volta para a saída do barco. Cartoura. Você está com os seus cinco suspeitos aí, fez até a diplomacia. O resultado foi bom. Muito bem, na verdade. Cara, você vai falando tudo isso aí, olhando um para cada um ali. No momento que você terminar de falar, o Robert chega ali atrás de você. Alô, Cartoura. Pedir para eu descer aqui para te ajudar? É, sim. Estamos organizando aqui o pessoal. Mas você já comeu, né, Robert? Já, já. Eu caçei minha comida, na verdade. É, eu fico meio que confuso em... Porque eu não chamei ele, né. Fiquei um pouco confuso. Eu falei, não, eu espero só um pouco. Eu meio que dou atenção para os cinco que eu estava conversando ali. Mas pedir para eu vim te ajudar aqui? Mas tudo bem. Não, só um minuto. Só um minuto aqui que eu estou conversando com o pessoal organizando aqui. A gente já vai ali para cima rapidinho. Ok. E eu quero saber o que eles falaram ali, Zane, sobre aquela minha pergunta. Só repete o finalzinho do programa que eu estou deprindo porque eu estou fazendo tudo no mesmo tempo. Está meio complicado. A minha pergunta foi, tipo, eu quis saber deles, né. O que que... Se eles ouviram alguma coisa de briga no barco... Eu não dou muita crema ali em relação ao... Tipo, ao dinheiro e tal. Eu falo mais de briga e tudo mais, sabe? Você vê que eles comentam, assim, que teve brigas realmente para disputar pequenos mantimentos que alguém conseguiu te levar na viagem, né. Tanto a gente que realmente brigou por essas pequenas migalhas, né. Água, essas coisas. Desavenças ali de algum familiar que queria ter salvo alguém e não conseguiu. E foi salvo alguém que ele não gostava no lugar. Você só ouvir esse tipo de coisa, assim. Cada um vai citando ali um caso de família para você. E nada lá de cima? Cara, ninguém cita a sala do capitão, velho. Tá. Eu... Puta merda. Deixa eu ver aqui só um pouco. Qual que é o plano agora, Gartor? E vocês... Vocês viram alguém estranho ancrando no barco? É... A gente não fez contagem das pessoas. Então, não sei se... Se tem alguém novo. Na verdade, eu não conheço todo mundo até aqui. Uhum. Não, tudo bem. Vamos só começar a organizar o pessoal para... Para... Para comer. E vocês... Daqui um tempo a gente vai chamar vocês para irem ali na taverna, sabe? Aham. A... Oi? Não, só concordaram. Aham. A comida lá é muito boa e a dona Cleide vai recepcionar todo mundo bem... Com uma comida muito, muito gostosa. E eu continuo andando pelo... Só falo isso, tipo, só para eles... Ah, sei lá, né? E começo a andar, vou até o final e tal. Uhum. Eu vou meio que dando uma olhada em todo mundo. Eu quero... No... No 3.5 tem um negócio chamado sentir motivação. Aqui não tem isso. É, aqui não tem. Seria percepção? Não, isso aí é só poder. Por exemplo, esse aí do... Que o... Que o Kirei mandou aí. Acho que Paladino também tem isso. Tem até intuição para ser se a pessoa está mentindo. Não, a intuição... Eu quero, tipo, ver se tem alguém me olhando. Alguém, tipo... Sabe quando você entra num lugar e você vê... Pode ser percepção mesmo. Pode ser percepção. Eu usei 3 pontos. Eu vou usar os outros 4 pontos que eu tenho que são finais. 7 menos 3, né? Ficou 4. Vou usar mais 4 pontos para usar intuição. Ok. Mais 8 no meu teste de intuição aqui. Nossa! Mas aí você... Cara, para você assim está todo mundo te olhando. Até o Robert. Uhum. Até o prego está olhando para ele e dando um sorriso. Super. Interpretativamente, Zan, por causa desse 1 aí... Cara, eu vou até o final e está todo mundo me olhando. Tipo... Eu pego a minha labarda e dou o chão. Obviamente não é ali. Mas eu dou uma puta de uma paulada no chão. Com a parte do bordão assim, sabe? Tipo meio que de raiva. Só isso. Fala... O que é isso? Está tudo bem? Calma, mano. O que foi? Eu resmungo algumas coisas em lagartonesse. Resmunguei. Resmungo como é? Resmungo como é? Rassalakataka. Eu aqui é assim, velho. Olha a língua das cobras lá. Foi isso que eu resmunguei. Falei, não é nada. Porra, vou fazer o quê? O Rassalakataka é... Vocês não sabem? Ninguém fala Lizardomena ainda. Ninguém fala. Ah, senão eu ia ter que falar para vocês o que eu falei. Mas pode falar para o mestre. O que você falou? Só para o mestre? Vai ser escrito, então. Não, pode falar aí. Vocês vão saber. Eu... Eles não sabem falar lagartonesse. Mas o mestre sabe. Pode falar. Agente jogador, bora. Eu falei... Ai, que droga. Ai, que delícia! Eu volto daí então, Zang. Ali eu já percebi que tipo... Eu fui até o final olhando todo mundo. Ninguém está olhando. Eu... Na verdade todo mundo estava olhando. Sim, todo mundo está me olhando. E meio que agora todo mundo deve estar me olhando mesmo. E eu volto. Eu volto e falo... Bom, Robert. Aconteceu uns negócios aí. Eu estou... Sim, estou sabendo por cima. Deu ótimo para ele. O que ele contou? Eu falo... Bom, então. Você sabe que aqui eu não... Olha o tanto de gente que tem aqui embaixo. Pode ter sido qualquer um. Pode ter sido. Pode ter sido. Talvez até uns trabalhadores que a gente contratou. Hum... Cadê esse velho aqui? Você vê que ele está... Bebendo uma breja lá na frente do barco. Eu vou lá nesse cara. Até quando você vai lá, corta a cena de novo... Volta, cara. Se tem um ladrão no barco é muito simples eu detectá-lo. Vocês já viram usando uma habilidade que eu sei é uma de criaturas inamistosas e inimigas próximamente. O Leandro... O Leandro está cortando porque ele está pensando em um jeito de... Ele está tendo que ganhar tempo para poder... Não, eu só não quero deixar uma cena inteira acontecendo e eu estou esperando. Opa, faltou espaço ali no racha-laca-taca. Então vamos... Foi isso que eu falei, tá? Ok. Senhoras e senhores, então... Vamos voltar para o barco... Nós quatro... E... Ajuda lá. É... Vamos lá. Vamos lá saber a ideia. Eu vou junto. Vamos ver se eu posso ajudar em alguma coisa. Começo a pensar que eu devia ter deixado o mapa do barco. Mas... Deixa isso aí mesmo. Ok. Quando você está chegando para falar com o Gromir Kartorak... Você vê o resto da galera que estava lá na ilha subindo o barco. O Kirei, o Boris, Azit e o Eto. Ah... Aí quando eu estava chegando nele, já que eu vi o pessoal subindo... Eu... Oi... Ah, eu estou meio puto lá debaixo ainda. Eu não consigo... É foda, né? O cara precisa se expressar, velho. É... Como é que está a arrumação do barco? Eu sou bem direto. Você está falando para o Gromir, isso aí, né? Para esse cara aqui, que eu não sei o nome. Ah, vai muito bem. Vai muito bem já. Inclusive, já dá para zarpar já, se quiser. E os teus trabalhadores? Cadê o pessoal? Estão todos aí, ó. No momento, a gente está fazendo um break, né? A gente terminou de arrumar a vela ali, ó. Ele aponta uma vela. É, tem tipo uns dois aqui com ele. Os outros dois estão arrumando umas coisas perto da vela que eles vão acertar ali. Aí ele aponta para a vela. Fala, a vela ali está funcional já. Vocês vão conseguir regular aí a velocidade do barco. Então, acho que está tudo certo para vocês. Inclusive, eu ia recomendar aqui. É que eu não consigo fazer aqui porque eu nunca... Eu nunca fiz esse tipo de coisa, né? Então levaria mais tempo. Eu acho que vocês estão aí com pressa, né? Que vocês me falaram. Sangue! Oi, espera aí. É... Vamos lá. Tem uma voz. Tem alguém que está vazando áudio aí. Olha o Eiffel. Ah, espera aí que eu já leio isso aí que o Eto falou. Já acordo para você fazer a sua ação aí, querido. Só voltando aqui. Inclusive, eu ia recomendar para vocês de colocar aí no futuro algumas defesas do barco, né? Esse barco aqui é um barco de passeio, parece? Não tem nenhuma espécie de defesa? Um canhão, uma balista, alguma coisa do tipo? E você tem esses canhões lá? Então, como eu falei, eu nunca fiz um. E demora para fazer, né? É, demora. Eu não tenho os meios para fazer um desse aqui. Mas é uma recomendação, não é assim. Se os deuses abençoarem vocês, vocês não vão precisar disso. É, mas isso vai bastante dinheiro, né? Ah, vai, vai. Quando você fala de dinheiro, eu vejo se algum desses caras trabalhadores ali olham, ou se... Sei lá. Quando você fala alguma coisa, alguém dá uma comichadinha, sabe? Tipo... É, eu falo de dinheiro, os caras, assim... Para eles não é nada demais, assim. Estão esperando ser pago pelo trabalho. Então, para eles é uma coisa normal. Você vê que eles continuam ali só ficando conversa, dando risada e tal. Tá. E eu fico ali com ele até eles... Não sei o que eles vão fazer ali. Ok, deixa eu ver o que eles estão fazendo ali embaixo. O que o resto da PT está fazendo aqui. É... Tá. O Eto quer fazer... O... Quirei dar uma disfarçada para tentar detectar o cara. Se tem algum grupo jogado. Se houver luta, se não achamos um ferido, talvez já esteja morto. Tinha com o Boris falar com o capitão para contar a quantidade de pessoas que tem nos barcos. Você está matando 24 e tem que fazer uma lista de nomes. Nossa... Ok. Boris e Kirei, o que vocês vão fazer? Eu posso conjurar magia vindo do meu familiar? Não sei, pode. Eu não me lembro se tem essa regra. Eu faço ideia. Eu acho que é só invocação. Eu acho que não. Então eu vou chegar próximo a um bolo de pessoas e detectar ameaça. Qual que é o alcance para detectar ameaça? 9 metros. Ok. Vou considerar tanto para cima, para baixo, direita, esquerda, que uma esfera em volta de você. Exatamente. Cara, você usa e realmente dá aquela pitada assim do Assassin's Creed. Eu estou lá gastando do SPM para saber a exata localização. Você consegue a exata localização, está embaixo do barco. Ele está lá embaixo. Vou falar isso para as pessoas próximas a mim. Você falou alto aí em cima? Você falou alto aí em cima, então. Alô? Inflit? Inflit? Oi. Você falou alto aí em cima do barco, né? No alto? É, você falou alto para a galera ouvir que está aí. Você falou alto? Eu falei baixo. É porque está saindo áudio aqui, cortado. É, você falou alto aí em cima do barco. É. Mas se você falou para todo mundo ouvir, você não falou baixo. Eu vou mais ou menos um dialogar ele para pegar o cara. Não, mas eu estou falando que se você falou para todo mundo também em cima ouvir, o barco é grande. Você não falou baixo, concorda? Concordo. Ok. Não, eu não concordo. Era o mestre. Ele quer te f***. Ainda bem que ele é tonto. Cara, você vai descer com quem na parada? Você vai descer com quem na parada? Ele caiu. Foi? É. Já que a gente escuta isso, eu falo. Ele voltou. Cara, você que já desceu lá embaixo, vamos fechar, já que a gente já tem uma área mais precisa, que ele só está na parte de baixo, fechar as subidas e passando o pente fino na parte de baixo, na área que o nosso amigo sentiu. É, todos vocês ouviram isso aí que ele falou, tá? O cara está lá embaixo. É, eu consegui ouvir ali da onde eu estou. Ele falou que falou alto suficiente para todo mundo aí se ouvir. Então, quando ele fala, a primeira coisa que eu faço é descer. Então vai descer o grupo inteiro, basicamente. Não, eu desço na frente de todo mundo, eu acho, né? Todo mundo falou que estava descendo? Acho que o Kirei está aí na frente, que ele está guiando vocês, né? Sim, estou guiando. Ah, então eu não vou descer. Eles que vejam o que eles vão fazer com o cara lá embaixo. Vou ficar aqui em cima. Quando eu passo para ele, se alguém tentar subir sem ser a gente, já sabe. Detendo. Bom, Kirei, você desce lá na parte de baixo do barco. Você vai ali diretamente onde está seu alvo. Você nota que é um cara, velho. Ele está vestido com roupa comum. Bem diferente do que vocês lembram do cara encapuzado. Roupa comum, assim, olhando de longe, né? Porque não está todo mundo de frente olhando para o cara, obviamente. Isso não fica muito óbvio. Roupa comum como se você tivesse realmente pegado a roupa de alguém. Mas a roupa dele não está suja nem nada e ele nem está machucado. Está, tipo, super tranquilo. Eu dou aquela coçada na garganta. Você vai correr agora ou depois? Você está lá na frente dele, já. É. Aí ele fala... Como assim? Como assim? O que aconteceu? É... Rapidão, isso está tudo debaixo do barco, né? É, acho que vocês estão... Você está indo também, não está? Ele falou para todo mundo. Inocentemente, quando o cara fala isso, ele está tentando uma enganação, tá? Eu sei que não vai adiantar nada, mas é só pela roleplay. Aham. Pra mim não funciona que é magia. Eu sei, só pela roleplay. Não, eu me acreditei. Eu pergunto... Ou ele realmente é o cara? Ele está me parecendo... É, eu não sei. Eu estou entendendo. O que aconteceu? É... É o cara... É o cara que eu criei. Eu acabei de afiar meus sentidos para detectar ameaças envolvidas. Eu vou pegar o cara assim pelo pescoço. Calma lá, calma. Não vai pegar ninguém, não. Faz para mim uma iniciativa. Kiren. O... Sully. Gente. Quem mais está aí embaixo? Quer tentar fazer alguma coisa com o cara? Calma, pera. Vai fazer alguma coisa com o cara também, Boris? Eu não. Eu só fico naquela posição de espelho. Esperando. Tipo, inicial com a mão na arma já. 28. Kiren 18. Eto está aí embaixo também? Vai fazer alguma coisa? Só para saber. Boris... Mas você falou que não ia fazer nada? Por que você está falando da iniciativa? Não, eu já fiquei... É aquela. Eu já fiquei em posição. Assim, se o cara tentar alguma coisa... É aquela... Preparado? Ah, não. Mas não começou o combate. Não é preparação nenhuma. Só para ver que ele ia reagir primeiro mesmo. Então, no caso, é ele. Cara, quando você fala que você afiou seus sentidos para detectar ele, Ifrit, você vê que ele puxa assim uma... Bem que bem assassino de Creed, mesmo. Uma faquinha da parte de baixo da manga dele. E ele vem para cima de você com um ataque de assassinar, velho. Ah, isso vai doer na caralho. Assassinar, para quem não sabe, ele dobra os dados de ataque furtivo dele. Nossa. Então, ele vai dar esse daqui. Cadê? A gente descansou? Ou não? Estou com a mesma vida de sangue. Eu estou com 3 aqui. Caralho, eu acho que vocês estão descansados. Na hora que a gente tenta fazer alguma reagem, que eu já tinha ficado preparado em posição. Qual que é o seu bônus de iniciativa? Meu? Somado, mas sem somado. É, empata. É, empata, não adiante. Vai para Destreza. Qual que é o seu bônus de Destreza, Boris? Destreza? Cadê? Deixa eu achar a ficha aqui. Porque essa eu tinha no Super Destreza. Mais 3 em Destreza. Tá, então ele vai primeiro. Não vai ser hit kill, tá? Mas vai ficar muito negativo. Será que não vai, amigo? Eu estou até com medo de rolar o ataque. Eu não lembro se a gente curou. Acho que não curamos, não. Não curou, mas não. Pessoal, toma HK, você dá... A gente chegou, foi para Taverda e fez negociação. O dobro da minha vida máxima, velho. Tenho vida máxima alta. Vou lá. Eu estou com medo de clicar esses dados aqui, velho. Eu estou achando que vai ser. Vai lá, cara. Sei o que Deus quiser. E... foi. Uuuuh. Morreu. Tô de pé. Tô de deitar aliás. Você, velho. Mano, com um reflexo literalmente sobre o bando. Como se é um gatinho. Na hora que o cara puxa a faca, você já consegue ele rapidamente segurar a mão dele assim. Antes dele sequer conseguir desferir o golpe, velho. Nossa, meu amigo. E aí vocês veem que o cara... Meu, a adaga dele tava, tipo, lambida de veneno, velho. E agora sim... Tá valendo a iniciativa aí, velho. Tá. E agora? Agora... É você, Kirei, inclusive. Oh, que da hora. Vou poder me vingar. Vou com tudo em cima dele. Ah, não. Na verdade é o Boris, desculpa. É o Boris, é o Boris, é o Boris. É o Boris. Vai lá, Boris. Ufa. Tão putz. Segura a putez aí. Eu... Mocho. A hora de testar essas munições novas. Meu Deus, o cara vai dar tiro. Tão putz. Calma aí, Kirei. Você rolou três ataques. Calma. Foi. Eu dei um. Cara, no seu primeiro tiro você vê que sua arma engasga, assim. Erro crítico no primeiro... A sua arma engasga e você não... Você acha que não tá funcionando mais o seu gatilho ali. Tem que fazer algum reparo nela, velho. Ih, rapaz. Nossa, cara. E gastou um acerto crítico ainda. Putz. Que pariu. Eu não sei por que ele rolou três ataques, é só um. É tudo bem. Agora sim é você, Kirei. Eu dei um clique. Na fincha saiu três. O Ifris tem isso também, só que é com dois o dele. Não, o meu foi algum... Eu dei um clique e mudei de arma. Vai roubater com gosto nesse cara, cara. Você não tem noção. Vai ser ataque especial, concentração de combate, vai ser tudo. Faz um resumo aí pra ele entender o que você vai fazer basicamente. O que você ganha, o que você vai soltar. Vai ser um golpe com mais 5, mais 4 de dano. Tá. E eu pego o dado melhor. Ok. Já tá com uns bons certinhos. 3 de dano. Ok. Peraí. O Zang. Oi. Eu vou ficar com uma rodada de surpresa escutando esse barulho? Faça aí também essa iniciativa só pra eu anotar aqui. É que imagino que eu fico... É, surpresa é meio complicado, né? Porque a gente já tava meio que esperando, mas... A surpresa já foi esse ataque dele. Aham. É... Iniciativa. Top. 19. Olha que eu tenho zero iniciativa, hein? Tá, vou mostrar que a situação nesse turno foi chegar lá onde eles estão. Porque você seria antes do que irei. Quando eu desço, o cara que eu vejo ali é um cara que eu perguntei? Não, porque esse cara tava sem nenhum ferimento. Ô Leandro, imagino que pessoas tenham gritado nesse momento que ele tentou... Sim, tá uma comoção, né? Depois do barulho de espadinhas batendo... Não, e tipo assim, gritos assim, tipo, mulheres gringando, sabe? Sim. Então ele teria ouvido, de qualquer forma, né? Sim. É, eu tô na escada ali mesmo, né? Mesmo porque a parte de baixo do barco sempre tem aqueles buraquinhos, pra entrar. Então você consegue ouvir, você tá vendo algum barulho de baixo. Ok. Tá, e agora... É você, gente. Não quer fazer uma crise de combate aqui mesmo, Zang? Pra gente ter uma noção de como é que tá? Pera aí. Só... Não precisa, acho que, trocar de cena, só... Rápido, eu peguei o cara, não vou trocar o mapa inteiro. Uhum. É... Porque parece que esse cara não é um cara, tipo, fraco, entendeu? E é o cara que eu vi na taverna? Então ele tá com a roupa diferente. Não, mas pela... Só tem a parte interna do barco, gente, mas... Pera aí... Deixa eu puxar o rapaz aqui. Puxa o rapaz aqui. Assim, a miniatura vai ser igual, tá? Mas ele não tá igual. Inclusive, se eles se chamarem na miniatura Sneaker Rogue Assassin, é uma mera coincidência. Cadê a miniatura? Mera coincidência. Mera coincidência. Não, mas... Pera aí que eu tava carregando uns 50 miniaturas ali. Aqui. Ó, tá vazando áudio de alguém. É o pessoal gritando. Ô, oi, gente. É, 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 é... Você que tá vazando, né? Pede pra sua... Pede pra sua família ficar gritando aí. Como se elas estivessem testemunhando uma... 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 Uma briga. Uma briga. Meu Deus. Só pra dar o... No milagre realístico. É, roleplay. Só pra mostrar aqui mais ou menos como é que vocês estão. Porque eu imagino que vocês estavam, né? É que aqui nós temos o pessoal lá em cima, né? É, ignora a galera que tá aqui nessa parte de cima, tá? Ok. É, então, eu tô mais perto do... Sim, você tá mais perto do Cartor. Do Kirin, porque aquela hora lá que eu, tipo, fui perguntar pra ele. É ele mesmo? Porque, sabe, eu tava meio desconfiado. É. Foi bem na... 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 O Eto não tá aí não, Zanger. O Eto disse pra lá em cima? O Eto tava lá em cima. Ele escreveu ali no chat. Que ele não falou que ele ia descer, então ele tava pressupondo que ele tava lá em cima. Mas você não vai descer mesmo depois de ouvir os barulhos, Eto? Ok, eu não tenho sua iniciativa aqui ainda. Então rola sua iniciativa aí só pra botar onde você vai começar aqui. Por favor. Dezenove também. E qual que é o seu bônus aí, Cartor? É... Meu bônus de iniciativa? É. Cara, foi ele, foi ele, com certeza. O cara nem fala. Não, eu tenho menos um de destreza, cara. Ah, beleza. Eu tenho zero de iniciativa. Tá. Então vamos considerar que o turno dele também é chegar lá onde os caras... Cara, me manda um 8, vai se ferrar. Beleza. Agora então seria você, Eto. Depois da espada eu tirei. Ok. Ele está mais ou menos assim aqui, a parte do baixo do barco. É isso. Tá. Então, como que é a parada da espada? Porque eu não estou ficando desbanhada de dizer... Sacar é movimento, bater e padrão. Ah, então eu vou sacar e dar uma espadada com ele. Mas, porém, todavia... A mana é doente, né? Isso. Se eu vou dar algum ataque marcial é dele. Tá. Mas eu posso usar a minha magia, contanto que eu uso os mangôs, né? Os mangôs. É, mas... Não consegue usar eles, né? É, não, não. Eu estou ligado. Só estou confirmando agora mesmo quando você precisar usar depois. Tá. O que você vai fazer com suas mana? É... Não, eu queria... É o que eu estava vendo. Aqui que ele tem esse... Cadê? Criatura... Não. Ataque especial, é isso? Quando faz ataque... Nossa, mano. Eu preciso depois arrumar aí a ficha aqui. Você escolhe se você quer aumentar o dano em 4 ou a chance de acerto em 4? Ah, tá. É, tipo... É o meu. Totalmente o meu. É, eu vou criando o dano na chance de acerto. Beleza. Rola o ataque. E aí é espada longa. E falta coragem. Pegue dano. Deixa eu só ver se o Leandro... Se o Rafael botou certo. O D8... O D19... Como você não morreu, Kiren? Tá certo. Ele errou o ataque. Errou o ataque. Minha saia é 15. Mais 4, 22. Acerto. E ele era o único que não estava do prevenido, então. O único que sabia que se ele atacasse ia morrer. Porque o cara foi... Porque o cara foi... O cara foi bem negração. Porque ele estava ali depois de tomar o golpe do Kiren. Tá bem machucado aí. Nice. Agora... Volta pra ele. Eu vou ficar... Eu vou ficar olhando pra minha mão tipo... Tá... Poxa. Tipo... Mano, eu tô muito forte. Agora ele vai bater no... Golem de novo. Outro Golem agora. Bato no outro outra vez. Ok. E... A daguinha normal. Infelizmente não pode dar ataque furtivo. Que tristeza. Errou. Tem aliada pra flanquear. Pra quem quer ser aliada do meu assassino aí, gente? Eu quero. Pra matar o Sun ali só. Poxa. Que graça. Vai lá Boris. Sua arma tá... Engasgada aí. Você vai ter que gastar um turno pra arrumar ela. Se quiser atirar de novo. Faz a manobra... Como chama a manobra pra engasgar a pessoa? É. Não tem... Não tem como apertar o estômago dela. Eu guardo a arma e me aproximo aqui. Pior que nem a daguinha. Acho que o cara que é foda. Guardo, puxo. Entro pra ele com a espada. Pior que nem a daguinha. Acho que o cara que é foda. Ok. Vou guardar em movimento. Pegar a espada seria padrão. Hum... Então, Eto... Você. Você tá a distância de uma corrida do cara. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... É. União dos ladinos aí, Eto. Vamos trabalhar com o meu aqui. Esse ladinho não é foda, cara. Ele tem assassinado, velho. Cadê amizade aqui, velho? Taca o furtivo aí. Ok... Ai... Ignorance Só que eu queria no meu, esse ai. Nossa. Ok. Cara, você vem ali quase no ultimo ponto que tem disponível pra você conseguir atacar o cara acerta a daga encheira e dá aquela rasgadinha no bucho, o cara dá aquele aaaaaaaa aquele grito de dor mesmo, velho. E não morre. E ainda não. Cartorac. Gente, não não mata ele. Cartorac. Zang, eu... Eu acabei de gritar isso, tá bom? Só pra deixar claro. Eu vou chegando perto assim dele, eu quando vejo que já tá meio que dominado eu vou andando mesmo bem tranquilo e enquanto eu tô andando eu falo Ei lagrão, se renda agora e a gente deixa você viver. Se renda, jogue suas coisas no chão e tenta usar a intimidação. É, tu joga as coisas no chão. Se passar, vai ter que jogar as coisas no chão também. Contra a vontade, né? Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa. Voz poderosa. Ah, eu uso minha voz poderosa, né? Hum... Hum... E se ele gostar de mim, mais dois, tá? Se ele me achar craindo. Tá. Ele não passa, obviamente. Ele falhou crítica. Cara, quando você faz isso imediatamente o cara já sobe tudo no chão e se ajoelha assim. Eu me rendo, eu me rendo. Tá. É, tá. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Como sou maior, mais forte, eu vou pegar assim... Ele se ajoelhou no chão? Cara, a moral, cara, eu sou o maior e eu mais forte. Sim. Eu vou pegar assim meio que ele... Mas ele tá morto, né? Desculpa. Eu tô falando nesse momento. É tudo vivo. Eu vou pegar meio que tipo assim ali por trás assim da cabeça deitar ali no chão e pegar as mãos dele assim. Tipo meio que imobilizar pra valer mesmo ele no chão, tá ligado? Ele nem resiste, velho. Então nem... Você nem se esforça e segura ele. Ok? Tá. Ele tá sangrando muito? Ele não quer usar essa corda? É. É uma boa, né? Eu tirando ela da minha mochila. Tá, é uma boa. Da... Daí o... Daí a corda. E aí... Enquanto isso, ô Leandro, ele tá sangrando muito? Tá. Depois da facada do Eta aí... Tá zoado a parada, né? Mas ele, tipo, tá sangrando mesmo. Não foi aquela... É, não é o sangramento do ponto de morrer porque na vida dele ele cai abaixo de zero, mas... Machucou. Tá. Eu... É, é, é... Onde foi a facada? Do lado lateral do corpo, assim. Quanto? Lado lateral do quê? Lateral do corpo. Lateral do corpo? Não dá pra fazer um tourniquete, alguma coisa assim. Só porque, assim... Você pode tá pra ferida pra parar de sangrar. Faz... Faz... Cortou a formação. Tá cortando a minha voz? Não é possível. Não, não. É que... Eu acho que foi eu mesmo. Você pode fazer uma coisa pra tapar a ferida e parar de sangrar. Tá. Então, enquanto isso, eu falo pra alguém aqui. Eu falo, ó... Alguém pega alguma coisa pra ele não morrer enquanto a gente... Enquanto a gente derroga. E pego, assim, a corda ali, um pedaço da corda e amarro as mãos dele. Quantos metros você pega? Esmarrar a mão dele, só. Dá um metro aí de corda, apenas até. Ok, a gente passa um metro e não dá corda. Mas você vai cortar a corda? É. É. É, vamos tirar a parte e cortar a corda. É, eu quero um pedaço pra amarrar ele. Realmente, o Eto falou, vamos levar ele pra... O Eto tá perguntando se tem algum médico gritando pras pessoas em volta. Cara, como vocês perceberam na galera que tá aí com vocês, assim, como eu descrevi pro Cartorac da outra vez, como tem muita gente que tá machucada aí vocês vêem que realmente não tem ninguém que sabe fazer os tratamentos necessários pra... Pra tratar a ferida, assim. É bem coisa, bem amador mesmo. É, ó, faz o seguinte, vamos levar ele pro lugar lá, que coisa eu tento curar ele com magia. Ok? E aí eu vou levantar ele, tipo, amarrei, aí eu boto ele no meu ombro, levanto e falo... Atenção tripulantes, queremos deixar claro que a gente tem aqui um ladrão, ok? Ele roubou algo muito importante e, por favor, não... Você vê que as pessoas tão me falando em volta, falando, meu Deus, um ladrão, meu Deus! É. Então, não se apavorem a gente, a gente vai dar um jeito nisso. Sabemos que vocês estão com fome, sabemos que todos aqui tem as suas necessidades, porém assim que resolvermos esse assunto, a gente já vai preparar pra partir pra próxima ilha, onde será um lugar muito mais próspero e aí lá sim vocês poderão... Quando você começa a falar isso, o cara começa a dar risada. Quando ele termina esse discurso, eu grito. Eu dou um grito pra todo mundo. Quem tá dando risada? O cara tá dando risada. Esse daqui? É. Aí eu dou um grito. Sorte que não foi em alto bar, senão a gente resolveria isso de outra forma. Jogando ele do barco pros peixes com uma pedra no sapato, amarrado. Bem específico. Pra dar susto no pessoal, pra eles não tentarem roubar no que tá no barco. Avisando. Esse cara que tá cuspindo o sangue assim... E agora? O que vocês vão fazer comigo? Agora, a gente já levou ele lá pro lugar? Onde vocês lhe levou? Pro, pra sala do capitão que o Wess sugeriu. Ok. Eu vou chegar lá então, aí eu fecho a porta assim, tá todo mundo aqui né, aí eu fecho assim a porta, eu não tô ali não, eu quero participar disso, eu vou ficar lá no conversa lá em cima, organizando o pessoal, eu vou falando pro pessoal que daqui a pouco vai todo mundo começar a comer a zang, ai eu falei que vai ser daqui a pouco, eu não tô dentro desse bagulho aí, eu sou burro pra cacete, não sei nem por que eu entro. Em que momento que você se separou da gente, porque eu tava indo pra lá com você. Aqui, todo mundo subiu e eu tava indo pra cá, vocês renderam o cara e ele ficou ali. Enquanto você tá saindo assim, eu pergunto, Lagarto, você não veio ajudar no interrogatório? Cara, eu acho que ele não vai nem falar onde tá e se foi ele mesmo. É que eu chego assim perto dele, Lagarto, é que acho que você pode ajudar, você tem uma cara bem feia. Ah, se vocês não conseguirem, vocês falam que vocês vão chamar o Lagarto, então. Tá bom, então vai. Aí eu fecho assim a porta, jogo ele no chão assim, só tentando, lógico, não sabe quando ele vira de costas pra mim, eu fico pensando, filho da puta que me chamou de feio, cara. Tipo, eu olho pras minhas vestes, assim, sei lá, aquela parada de nobreza, tá ligado? Cara bonitão do vestido dele. Tinha capito, cara. É, ela, afetou o status do cara e é foda. É, eu vou colocar ele no chão. É, eu consigo perceber que o pessoal aqui da minha equipe tá meio ferido, né? Sim. Tá, ó, Leandro, eu tenho aqui, vamos lá, essa magia, cadê? Ué? Essa é boa, hein, ué, essa magia é boa. Melodinha curativa. Eu curo, né, usando uma Ana ali, com o meu bongo e etc. Só que fala que cura aliados próximos. Sim. Tem algum jeito de eu, tipo assim, o que que seria um aliado? Eu consigo temporariamente fazer esse cara ser meu aliado e eu poder curar ele também? Eu escolho, como que é? Ah, se você quiser curar ele, eu deixo. Você deixa curar ele também? A não ser que ele resista, né? Aí existe teste de vontade de cura, imagino. Mas acho que ele não vai resistir, é querer ser curado, então. Eu também não, é bem difícil alguém resistir. Tá, então eu apercebo, por exemplo, que eu criei, tá meio zoado e tudo mais. Mas o resto eu não sei tão bem, né? Só pra título de narração, ó, o Boris está com full life, surpreendentemente. Tá aí, deixa eu ver se tem ganha. Então o Boris tá sem nenhum ferimento. O Eto está mais ou menos machucado, fazer um corte aqui e ali. Agora o Kirei tá realmente bem machucado. Beleza. Na verdade, tá meio também, tá meio, tá meio. É a vantagem de eu ficar entrando no meio no combate. Ou ficar virando alma e esquecendo de voltar pro corpo. Vai, eu vou chegar então e falar, gente, vai, fica em volta aqui que eu vou tentar dar um jeito aqui pra ele não morrer no meio do negócio. E ao mesmo tempo eu tento curar vocês também. Aí eu pego meu bongo, eu respiro do jeito que dá ali, pelo menos eu mentalmente respiro. Você tem pulmões? É, então, eu mentalmente respiro, entendeu? Eu tô aqui na parada humana ainda. E aí eu vou, eu vou controlar muito bem minha força, eu já tive mais ou menos noção. E eu vou ter tipo meio que tocar o meu bongo, normalmente eu toco com as mãos mesmo assim, né, batendo. Eu vou tocar tipo assim, com dois dedos, sabe? Pra realmente não bater muita força. Meu Deus. E aí eu vou, é, pra não rasgar o bongo nem nada, pra controlar minha força, entendeu? E eu vou então lançar o Melodia Curativa, gastando dois pênis. Pra fazer isso, já que você ainda não sabe muito bem como usar esse bongo, faz pra mim um teste como ente de... Performance? Eu ia pedir atuação. Não tem performance, tem performance? Tem não, pô. Tem. Performance é atuação? É atuação, porque o F2 tem inglês. Faz uma atuação. Atuação como ente, né? É. Nossa senhora. Cara, você tenta pegar o seu bongo ali. É a primeira vez que você tá tentando fazer uma magia na forma de ente. Então você ainda tá pegando o jeito ali. Você quase quebra um dos tambores, quando você tenta bater ali com a sua força nova. E sua magia não sai, né? Nem precisa gastar o PM. Hã? Não gasta o PM que sua magia não sai. Ok, beleza. É, eu olho assim, ó. Tá, eu preciso de mais prática. Aí eu guardo assim, tipo, encaixo de volta. Aí o cara começa a dar risada aqui. O que nem dá a dar risada também, cara. O que é isso? Um golem músico. Eu tô acostumado. Eu tô tentando acostumar ainda, vai. Ah, e aí, vamos lá. Você, você não fica rindo muito não, porque daqui a pouco você morre. Se você se demorar muito com isso, eu faço questão de me matar. Enquanto isso, eu vou olhando, tipo, pros lugares aqui. Tem algum lugar que eu consigo ver algum gase, algum pano, alguma coisa, dá pra amarrar ele? Tipo, amarrar ali pra não acelerar tanto? Oi? Ele já tá amado. Amarrar, tipo, o ferimento. Sabe? Fazer uma... Gásua você não vai ter, não, velho. Oi? Não tem. O que você tá procurando? Gásua? Puta, velho. Tipo, no máximo, você acha um tecido, assim, da roupa da cama. Gásua não, gase. Gase, aquele, tipo, de... É, gase. Algum pano rasgado. No máximo, você vai achar algum pano da cama, assim, alguma roupa que tá jogada no chão. Pra tentar apertar de alguma forma. Alguma coisa, você já disse, tipo, assim... É que eu não queria que fosse tão sujo no chão, assim, mas alguma coisa que eu vejo aqui dá pra usar como pano ali pra... Aí eu falo. Aí eu reparo que ele tá procurando, eu falo, tem aquele tecido que você tá usando pra... Pra enrolar aquele seu negócio. É, eu vou pegar um pedacinho daquilo ali. Aí eu pego ali o cobertorzinho ali e tento rasgar um pedaço sem... Faz uma investigação aí, Eto. É, que ladinagem é pra você... É, pode ser, vai. Que você olha os bolsos do cara, pode ser. Você tá acostumando de roubar o... Como é que sabe o processo de construir coisas em bolso. Ok. Cara, você olha ali os bolsos do ladino em lugares que você imagina que ele possa guardar alguma coisa. Você encontra ali dois frascos de Veneno de Naja. Já tem isso aí no livro depois, se quiser pegar as explicações. Mas é basicamente o Veneno é que dá um D12. E pra resistir a ele, você faz o teste Fortitude 19, tá? Se quiser colocar aí na ficha. Ainda bem que o Influen te solva. Deixa eu só confirmar se é 19 mesmo. Ah, não é 20. Fortitude 20 reduz metade. Nossa, isso é 310. E dura por 1d4 em rodadas, vamos ver, né? Fora isso, você encontra ali umas... Deixa eu ver aqui. Ah, você encontra uns 24 tibares no bolso dele ali. Você imagina que provavelmente ele usava pra se alimentar, ali onde ele tava na estadia da taverna, não sei o que. E fora isso, as armas dele, que não é nada de especial. É uma adaga normal e uma espada curta que ele tem. Ó, se você queria adaga, tá aí a adaga. Tá, você pega lá o pedaço de tecido, Sully. E você vai tentar fazer um curativo nele aí agora, né? Isso, exato. Eu preciso de um teste de cura. Sem revelar meu corpo, sabe? Preciso de um teste de cura. Teste de cura? Cura é o... Cadê? Cura é essa de dor. Você vai usar seus braços de Ent, por favor. Então, os braços são de Ent, mas a cabeça aqui de saber a coisa é do Sully. Eu posso fazer dois testes? Um, tipo assim, de cura mesmo, puro, e o outro, tipo, de destreza ou algo assim? Faz o de cura do Sully e o destreza do Ent. Tá, cura, então, do Sully. É que doideira. Quem teve essa ideia, mano? Mano, você. 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 Cara, surpreendentemente, você consegue fazer ali o ferimento, a ser tratada ali, se a gente não ficar sangrando até morrer, quando vocês falam com ele. Beleza. Eu faço, então. Aí... Aí eu olho assim pro lado. Alguém, alguém, alguém quer começar? Olha, eu não gosto de bandidos. Melhor eu não conversar, senão... Posso perder o controle e matar. Eu rir, chegou. Bom, eu faço o seguinte. Eu vou pegar ele no chão, então, já que ele tá. Vou virar de costas. Vou começar a enforcar, assim, ele. Sabe? Que isso? Assim. Sem botar... Isso. Tipo, meio estrangulando ele. Ele não precisa resistir porque ele tá amarrado. Então, ele tá só... É, não. Sem matar aí, lógico. Aí eu vou falar, ó. Eu vou suar a sua garganta e você vai falar onde você esconder as moedas. Ok? Aí eu solto, assim. Pra que você me... Quando tu experimentou, você quer me matar? Quando ele começou a falar que eu vi que ele não tava falando, eu começo a enforcar de novo. Sabe? Eu nem deixo de deprar. Eu começo a enforcar. Ele começa a engasgar de novo. Aí eu falo. Eu posso tentar rodar um Intimidação pra ele? Cara, você pode rodar. Então, você tem Intimidação. Eu não quero falar que ele é nosso amigo. Nosso amigo que fez ele só com a beleza da cara. Se quiser lá chamar ele, então, pode ficar. Pode fazer enquanto eu faço isso. Intimidação é carisma. Será que eu intimido o cara na feiura? É, Leandro, carisma é Sully, né? É chamar. Mas tá te intimidando como um ente, velho. Não é só a fala que envolve. Ah, tá. Ok. Então, é a aparência que fala, não é? A aparência é principalmente doente, né? Ah, então beleza. Ah, então, Intimidação. 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 Aqui. Nossa. Mano, como é que um Golem gigante tem menos um de Intimidação? Cara, você vê. Você fala pra ele. Ele só continua danizado. Porque você não me mata logo. Você acaba ficando nesse joguinho. Aí eu falo. Aí eu falo. Meia. Ai, vem cá. Estamos precisando do nosso talento especial. Quando você vê, eu tô conversando com as pessoas. Talento especial. A gente tá formando uma filinha indiana pra ir pra taverna lá, Cartoon. Eu falo, Robert, você consegue ajudar aqui, cara? Opa. Pode deixar. Essas pessoas já estão indo pra lá. Já acredito que elas vão acabar passando a noite na taverna. E ir comendo lá. E vai mandando de 10 em 10. Ou de 7 em 7. Pra ficar melhor pra eles lá. Pode deixar. Ziti, pode dar uma força aqui? Aí ela vem aqui também. Aí ele conversa uma coisa com ela. Você vê que ela desce lá pra taverna. Eu chego aqui na porta. Beleza, Zane. O que ele falou ali? Ele pediu pra Ziti falar alguma coisa pra ela. Ele chamou ela. Aí falou alguma coisa. Você vê que ela desceu ali pra ficar na frente da taverna. Ah. Provavelmente pra ver quem tá entrando mesmo. Contabilizando ali. Aham. Eu venho aqui na porta e olho pra dentro. E falo... Oi. Pô, você vê o cara dando jiu-jitsu no assassino lá. Aham. Aí eu falo. Então precisou do seu talento especial. Ah, Nifaz. Isso vai ser ele falar. Esse cara tá olhando pra onde, Zane? Pra cima. Ele tá sendo enforcado. Mas ele tá sendo enforcado pra cá. Na hora que eu vi que ele não tá falando. E o que ele foi chamar lá. Eu parei assim. Cara, ele tá no chão. Tipo, ele tá tipo olhando pra uma das paredes ali. Por isso que ele tá reforrendo o fogo. Ele consegue ver a porta, esse cara? É, ele tá tipo meio que de lado. Imagina que ele tá tipo assim, de lado. Depois de ser enforcado. Vou pra cá. Tu é. Mas ele escuta o porta abrindo. Com certeza. Eu entro e bato a porta. Tipo, fecho a porta. E venho do lado dele só. E tento ver o que o Ant tá fazendo. Enforcando ele. E vou olhando ele. É, você vê que já tá em umas marcas assim na... Da armadura do Ant. No pescoço do que ele tá apertado. Tá tipo meio vermelho, assim. Aham. O cara continua a conversa... Continua a analisada? Ele tá só dando tucina. Recuperando o ar, né? Depois de duas enforcadas. Eu faço o Ant. É... E eu olho pro cara. O cara tá... Tipo, eu venho do lado dele e olho pra ele. Ele esboça alguma reação? Você de novo. E aí ele esboça alguma reação de medo ou não? Quer dizer, ele tá... Aquela regala no olho. Você vai falar o que eles estão perguntando ou não? Eles só me perguntaram... Se eu ia falar... Onde tá o ouro? E onde tá o negócio que você pegou dali? Eu pego e aponto pra onde... Sei lá, onde é que tá a caixa. Bom, não tá comigo. Seu amigo já revistou. E onde é que tá? No fundo do oceano. Você jogou aonde? Você vê que ele tipo aponta. Aponta as paredes do barco. E como você ia buscar? Espero que a mão de vocês saiba nadar. O que você falou pra ele? Eu perguntei aí. E como que você ia buscar? Ah, eu não pretendi. Eu só precisava prender vocês aqui. Não entendi. Eu só queria prender vocês aqui. Eu não queria pegar o dinheiro. Tá, ô, Leandro, tá falhando agora. Tá falhando tua voz. Ai, meu Deus. Tenta... Tenta... Tenta reiniciar o Discord. Não adianta nada. Ele tá dando uma bugada. Pior que até em mim o Discord deu uma corda, tadinha. A sensibilidade tá no máximo agora. O meu amigo que eu for não vai nem desligar. É, só... Só vou tentar alguma coisa... Tá sério a minha voz? Alô, 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 alô. Alô. É, agora foi. Voltou. É, velho. Tá sem zero sensibilidade aqui, velho. Ah, na live sempre tá de boa. O Discord que dá problema. Quer dizer, na verdade não voltou não. Não voltou. Tá meio ruim. Só tava falando acho que mais perto. Quer tentar desconectar e conectar de novo, Zé? Pera aí. Ai, que eu odeio o Discord, velho. É, na verdade eu odeio o Discord. A live tudo aberta no tempo. Avisou tudo, velho. Leste em inglês é um I? É com W ou com I? Leste? Não. Leste. 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 Norte ou Leste ou E? Ah, Leste. Leste é o E. É East. É, A, A, S, D. É, amigo, sei lá. Minha sensibilidade tá no mínimo aqui mesmo. Pronto. É melhor é o ladrão ainda. Sei lá. Eu acho que é porque tá tudo aberto no tempo aqui. O Roll20, Tabletop, Live. Sei lá. Melhorou. Melhorou pra todo mundo. Eu acho que minha boi nem tá saindo. Não, tá melhor. Tá melhor. Mas eu acho que só tá melhor quando eu tô focado na tela do Discord. Eu sou o botão da Tabletop, vocês estão me ouvindo ainda? Vai, vai falando. Alô, 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 alô. É, agora tá. É que eu mudei a hospedagem da Cal pra a costa leste dos Estados Unidos. Gasgou ainda aqui? Alô, alô, alô. Não, tá bom, tá bom. Ok. Matheus, volta o Brasil. Isso é verdade, Thanatos. Olha o que o Thanatos falou ali. É só o Leandro. O que o Thanatos falou que não é tão fundo assim. Ou desconsidera totalmente. Não, considera. Tá fundo, mas nem tanto, né? Peraí que o Discord dá uma leve caída que a gente trocar a localização de novo. Nossa, não dá pra escutar vocês, né? Como assim, mano? Não faz sentido isso. É que parece que assim, você tá com um microfone de baixíssima qualidade e tá meio longe. É o meu microfone que usa na live que tá 5%. Agora voltou. Você se mexeu? Eu vou botar o fone do headset, velho. Se eu botar isso aqui, vocês me custam alto pra caralho. É totalmente diferente. Eu acho que não é isso. Eu voltei um ano de live. Mas vocês estão me ouvindo, então? Melhor que o outro? Esse tá bom. Esse é o microfone da headset, não é o que uso na live. É, usa esse então e vamos ver se vai falhar. Se falhar é o Discord mesmo. Enfim. Bom, pode considerar essa assim aí, Thanatos. Deixa eu ver o que o Thanatos tá falando. Tem hora que elas falam, exatamente. Tá, quando o cara fala isso, eu falo, mas você queria segurar a gente pra quem? Pra esse cara daqui vir nos pegar, eu tiro meu capacete e coloco do lado aqui. Imaginando que ele seja tipo capanga do cara que a gente matou. Ah, esse aí é só um mero peão de uma coisa muito maior. Vocês só precisam ficar presos aqui pra não atrapalhar mais uma das nossas operações. Ah, agora você vai ter que falar qual a operação é essa, né? É, amigo. É, nós temos várias por aqui, por ali, outras ilhas. Vocês acharam mesmo que uma ilha pequena é tudo que a gente faz? Sim. Eu sou bem sincero. Quando ele começa a dar risada, eu dou uma olhada no ferimento dele. Ah, você vê que tá com o pano em cima lá que alguém colocou, você não viu quem. Ok, como você chegou então aqui? Você veio junto nesse navio? Como você chegou aqui? Você veio nesse navio. Não nesse, mas eu vim num navio. Ok, e como você é embora? Ah, barcos vêm e vão. O de vocês não é o único que vem pra cá. Eu vejo em qual direção que ele apontou, Zang. Ele apontou pra cá, a parte de trás do barco. E tem uma janelinha ali, irmão. Tem uma janelinha. Eu olho pra ele e falo, você jogou por ali? Sim. Você arramarrou alguma coisa nele ou não? Sim. Embora acho que ele ia afundar de qualquer jeito, com o tiro. Eu falo... Porque ele não jogou o baú, tá? O baú tá aqui. Eu falo assim, eu vou lá pegar... Aí eu paro assim, do meio. Alguém quer ir pra pegar? Isso eu quero ver. Um golem de metal, porque eu quero pegar um baú no fundo do mar. Ah, sem restrição de tortura ir lá. É com vontade. Aí eu falo, posso... Eu posso ir ver se tá lá, hein? Nadar aí ou olhar se tá lá? Não, deve ser fundo aqui, né? Eu olho pra ele e é fundo aqui, não é... Qual que é o teu nome, cara? Porra, aí o cara me foge, né? Esse cara me mora do assassino, velho. Fala, João. Não, tem aqui a lista de humanos aleatórios pra escolher, cara. Meu nome é Beren. Beren. Como? Beren. 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 Responda o que ele falou ali. Eu falo pra ele. Responda ele. O Eto. Contar tudo que precisamos saber, ele vai te contar. Mas ele já contou tudo. O que mais você quer saber? Eu já contei tudo. Que esses seus amigos aí vão vir pra cá. É, não tem uma data certa. A gente só acumula o máximo de tesouro e... Depois a galera vem pegar. Porém, se você... Se você queria deixar a gente preso aqui pra gente não atrapalhar mais pra onde a gente ia... Pra onde eles estão indo agora? Como é que é? Desculpa. Pra onde eles estão indo agora, já que você queria segurar a gente aqui pra gente não atrapalhar mais? Aqui não tem mais ninguém, né? Eu tô esperando o transporte das outras ilhas pra cá. Pra saber o que aconteceu. Ué, tu perguntou ali qual o nome do seu grupo. Esse cara tá de sacanagem. Você vê que ele puxa assim a manga da roupa dele. Aí quando ele puxa assim e aparece tipo uma tatuagem na parte do punho dele. Tem tipo um desenho de uma aranha ali. Acho que isso diz tudo. Ele é do... Ele é do... Ele é do... Ele é do Hunter x Hunter. Que... Que... Que número... Que número aranha. Sei lá, mas isso aí. Ah... Nossa, que errado. O Boris foi embora. Ele parece que tá falando tipo as paradas sério. Ou parece que não. Não, ele falou sério. Ele mostrou o desenho. Não, parece que ele tá na zoeira tipo do tesouro e tudo mais. Não, parece que ele tá falando sério. Porque ele tá assustado. Eu pego ele, levanto ele e levo ele até aqui. Eu vou levando. Vou arrastando ele ali. Ok. Você pega e vai arrastando ele. Quando eu chego aqui, eu... Coloco você jogou por aqui? Nessa daqui? Sim. Pela terceira vez, sim. Aonde? Quando eu... Na água, onde mais? Não. Então, aí que tá. Quando ele tá falando, eu bato a cabeça dele no bagulho aqui, ó. Eu quero dar um dano de concussão nele. Dano de concussão de ataque desarmado? Não. Da cabeça dele na parede do barco. Ah, uma improvisada aqui, pô. É, um D4, né, gente? Ah, uma improvisada. É como se ele estivesse pegando um pedaço de madeira e dando na cabeça da pessoa. Cara, dá um D4, hein? D4 mais força. D4 mais força. Você mudou agora, Leandro, o microfone? Não, tá no mesmo do headset. Ah, tá. Ok. Por quê? Não, porque ficou diferente sua voz agora. Meia hora que eu vou. Tá no headset, eu não mudei nada disso. Então, beleza. Eu tenho 6 de dano, Zang. Calma aí. É, é. Eu, eu... Deixa eu só ver aqui se eu consigo dar esse dano como dano não letal por ser... Pão em circo, ó. Eu posso bater sem machucar. Eu não sei se ele se aplica nisso. Ah, aplica, não acho. Ah, é porque se você for bater pra dar dano não letal, você tem essa penalidade de menos 5. É isso que ele tira. Ah, mas nesse caso aqui não tem penalidade porque, tipo, o cara tá totalmente desarmado. É, então você só vai aí fazer o dano normal que você fez aí. E, cara, quando você dá a cabeçada dele na parede aí, você vê que ele desmaia. Ele desmaiou? Desmaiou. Desacordou na hora, assim. Eu jogo ele pro gancho. Ó, gente. É, bom, gente. A gente tem que, então, vamos... A gente vai se lembrar dele. É que ele pode ter mais informações pra gente, né? Tipo, como funciona esse exército dele aí. Pra onde que estão indo. Quer dizer, pra onde que estão ele pareceu realmente estar na verdade. Não é exército. É um bando de bandidos só. Eto, como é que você quer pegar esse negócio? É que ele... É que ele não vai ter... Ele não tem nada a ver com aquilo lá que a gente viu no outro lugar, não. Em Trobor. Não, como chama a cidade? Thelmor. Thelmor. Esse é que não tem a ver com isso, não? Tipo, esse grupo de bandidos que a gente matou ali não era simplesmente um bando de capangas dessa galera. E ele, por sua vez, é mais um capanga deles. E aí, quem ele tá falando pra gente não atrapalhar mais seria esse exército que pode estar vindo pra cá. E querendo dominar toda a região. É, pode ser, mas... Você quer fazer o quê? Você quer salvar a região do mal e do carro? Na verdade, se a gente descobrir como funciona, a gente pode se preparar pro que está vindo. Entendeu? Ou seja, se a gente sabe que eles vão atacar de tal forma, tal dia, tal momento. Por exemplo, eles gostam de atacar no inverno, no verão. Mas eles não atacam, eles acham que são ladrões, eles não são exércitos. É ladrão que vai fazer tudo na surdina. Você tava lá em Thelmor, você viu o que a gente viu também? Ou você tava se mexendo com o topo? Sim, mas aquilo lá não eram ladrões, aquilo lá era um exército. Mas o que eu tô falando é que talvez esse cara seja subordinado deles, entendeu? Ele não é nada, ele sabe? Ele é aqui da região que provavelmente fica só roubando as coisas. Eu acho... Gente, o que vocês acham aí? O ponto pro Kira e pro Boris, pro... Eu não sei o que aconteceu em Thelmor. O Ed ficou perguntando onde tá a Zit. Não, ele falou mais coisa de pra cima, zaninha. Ele tá falando um monte de coisa e tamo meio que ignorando porque... Não, eu li a gente foi mais... Eu não deixei o que eu falei, então... Ele falou... Ele falou pra não contar com ele com água, ficou bem longe. Ele falou pra deixar ele preso, Torak. Vou precisar da sua ajuda, eu vou atrás do tesouro, eu mergulho. Ah tá, o longe é o gatinho aqui. O Ed falou que mergulha. E depois... Pessoal, talvez o Adam possa nos ajudar com isso. Será que ele tem um equipamento lá pra... Ou, eu olho assim pra fora, tem negócio de transporte aqui, não tem, Leandro? Que negócio de transporte? Que você mostrou que eu fiquei em cima lá achando que era a escada? É, o de tirar a carga, assim. Isso, será que aquilo não vai pra debaixo do mar? Cara... Não sei, porque, né? Os caras usam pra tirar coisa e tá na superfície, né? Mas assim, uma corda... Não é um cabo tão longo porque o barco tá aqui. É que o que a gente poderia fazer pra ajudar é... Alguém mergulha, e aí pra não correr risco de não conseguir voltar a superfície a tempo, por causa de fôlego, alguma coisa assim, a pessoa poderia meio que ir usar isso aí de peso pra mergulhar mais rápido, procurar lá, e aí depois de X tempo a gente puxa de volta com isso, entendeu? Quando você tá olhando, eu olho pra você... Você respira? É, não, porém ferrujo. Quer dizer, ô Leandro, deixa eu ver. Eu tô com o Ent, etc. A gente já até pegou alguma chuva, algo assim, né? O Ent tá enferrujado? Como que é? Eu sei disso. O material dele é feito justamente pra não enferrujar assim, então faz. Então, tipo assim, pelo que eu conheço do Ent, que eu tive experiência com ele e tudo mais, eu poderia mergulhar ali, daria bom? Cara, você mergulha, mas vai ser tipo aquele negócio de... de filme quando os caras mergulham pra andar no fundo do mar. Sei. Fica tipo só andando, você não vai precisar nadar, você vai precisar. Tá, eu falo, então eu falo, ó, é que assim, o meu problema seria, eu teria que ter, assim, teria que ser uma praia que afunda aos poucos, entendeu? Porque eu consigo até mergulhar, só que eu não consigo voltar a superfície nadando. Eu teria que andar até a superfície. Então, teria que ter um certo, tipo, um desnível... Eu começo a olhar ele, ele parece ser muito pesado, Zang? Sim, parece. Ah, aí eu até aponto pra fora, eu falo, ó, se um daqueles ali deu a ponta pro negócio de carga, eu falo, é assim, se um daqueles ali aguenta as cargas, pode me aguentar. Então, se o negócio, se eu conseguir algum jeito, tipo, dependendo do tamanho da corda daquilo, eu posso, tipo, me amarrar aquilo, e aí eu vou descendo, e aí depois você, e depois qualquer coisa, esse negócio me puxa de volta. Se, né, claro, o fundo do mar não tiver nenhum desnível muito grande. A galera tá realmente cogitando, tô no coqueto. Tá, então. Gente... Eu tô pensando em um plano, cara. Como é que Deus? É. Eu também tô pensando em uma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos lá conversar com o Ferreira, ou seja lá quem for que cuida desses negócios, pra ver o tamanho da corda. O que vocês estão pensando aí, vocês escutam uma batida na porta aqui do... do capitão. Uhum. Vixe aí, xa! Opa, é o... é o... é o... é o Ferreiro, né? É, se você conhece que é a voz do Gromlder. É o Ferreiro, né? Eu vou até lá. Abro a porta. Boa noite. Tá de noite agora. Oi. Opa. É... Eu só queria informar que o... está concluído. Ok. E eu queria... pegar o dinheiro pra pagar os rapazes. Tá. Gromlder, é... tipo, só uma coisa. Aquele... aquele negócio de pegar... de pegar a carga... a corda chega até o fundo do mar? É... Nunca foi usado pra isso. Então, não sei. Mas... você acha que chega pelo tanto de corda que tem ali? Não tem como eu achar. É, se eu nunca usei pra isso. Mas você sabe o tamanho do... o tanto de corda ali... Eu não uso esse não, moço. Ah, você não usa ou não? Quem usa? Quem cuida daquilo? Não sou eu. Oi? Eu sou só o ferreiro. É, quanto que é pra eles? Quanto que é pros... pros... pros guris? Ah, então. O trabalho aqui deu tudo, deu 900, moço. E pra adiantar o deles, quanto que é? A parte deles fica 700. Que aí eu... Pra minha... Tá a minha parte, os materiais. Ok. Gromlder, vê aqui um pouquinho. Eu olho assim pra todo mundo, assim, que... Gente, é... É. Gromlder, é o seguinte. Ah, bonito esse lugar aqui? Sim, sim. Tá meio bagunçado só. É, tá vendo que o cara no canto aponta sempre o cara amarrado no chão inconsciente? Ah, o que que tem ele? Então, ele meio que roubou a gente, tá? Ok. Aí, se você der pra gente algum tempinho, algumas horas, assim, a gente pega o dinheiro, entendeu? Porque a gente meio que sabe onde a gente tá. Então, eu não tenho dinheiro. Se a gente tem dinheiro, você não tá com a gente. Nós temos dinheiro, senhor. Eu já, já, já... Toda vez que eu vou falar com esses caras, assim, de outra forma, eu já começo um pouco mais respeitoso porque eu tô começando a lab, entendeu? Agora entra com aquele meme do cara que fez a cirurgia e o cartão de crédito recusa. Aham. A vela se desmonta, né? Tá bom, então, ó. Eu falo, a gente tem dinheiro. Quanto tempo eu tenho que esperar, moço? Ó, eu vou tentar. Eu vou pro fundo do mar, entendeu? Andando até o fundo do mar. Aliás, você já nadou por aqui? Você conhece o fundo do mar? Eu tenho medo de fundo do mar, moço. Você tem medo? Lógico. Você conhece? Você sabe que eu... Já viu o mais escuro lá embaixo? Sim, bastante. Bom ponto, é verdade. É bem escuro, né? Eu não enxergo também, né? A água, não. Bom ponto também, que eu também não enxergo lá, né? Ó, que horas são? Geralmente, são que horas de noite, velho? Só deixa eu ver minha ficha na natação aqui que eu sei que o lagarto que vai ter que brilhar nessa parada. É, ó. Se você quiser esperar até o amanhecer, entendeu? No amanhecer, quando tiver um pouquinho de luz... O Eto mandou uma ideia, Léo. Não sei se vocês leram. Não. Gente, só me descer com a âncora e depois me puxar com uma corda. Quando eu me avisar, a questão é saber se tem uma corda desse tamanho. Então, você pode... Já sei. Eu vou... Ô, Eto, eu posso ir com a âncora. Realmente, a gente joga a âncora ali perto. Eu vou descer e eu uso a âncora pra me puxar, entendeu? Eu me aguento. Só que, assim, eu só vou precisar depois de ajuda pra voltar pro navio, né? Vocês vão ter que me ajudar puxando. Boa sorte. Boa sorte. Eu não me meto com água. Eu vou esperar na minha loja, então vocês me avisam lá, eu vou avisar o pessoal pra esperar. Ok, ok. Muito obrigado. Mas se eu esperar muito, acho que eles vão ficar revoltados comigo. Eu tenho medo, velho. Pode ficar tranquilo, porque daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho a gente leva o dinheiro lá. Eu sou honesto, eu prometo pagar as pessoas. Ó, deixa a gente, vai levar. Então tá bom, hein? E eu falo... Espera, hein? Enquanto tava rolando tudo isso. O Eto falou, espera, senhor, peraí. Ah, foi pra esperar, então? Opa, opa. Então, Eto, mas ninguém tem força, mas vocês todos talvez tenham força pra me puxar de volta. É que eu digo porque, assim, a gente não sabe exatamente onde está. Vai ter que descer e ficar procurando. Vocês têm fôlego pra isso? Ah, o que iluminasse debaixo da água? Eu não sei fazer esse tipo de coisa, não, moço. Eu sou ferrer, eu faço arma simples, mineração, espada, isso aí que vocês usam aí pra matar as coisas. Então, pra mineração não ter um capacete que ilumina ou nada assim? Não sei se funciona embaixo d'água, mas a gente coloca o vagalume no capacete. Uma pergunta minha como jogador. Arma mágica ilumina? Cara, se você combina iluminar com fogo, ele vai apagar. Se você iluminar com raio, ele vai te dar choque, provavelmente. Se você... Porque deve ser algum elemento aqui possível. ácido e ilumina, que eu acho que tem ácido também, né? E outra é trevas. Trevas... Acho que também não vai ajudar. Não tem elemento luz, não dá, não. Enquanto tava rolando tudo isso, eu acho que... É, claro, que a gente tem luz, mas acho que a gente não tem. Eu falo com o Howard segurar meus índices e vou olhar debaixo da água. Como é que você olhar debaixo da água? Você vai pular? Pular, nadar. Ok. Ok. Você joga essas coisas no chão, aí fala, ok, eu olho pra vocês e pro lado, mas se quer que te jogue alguma coisa, você vai voltar sozinho? Você já nadou por aqui? Por aqui não, mas já conheço água muito bem no tempo que eu já fiquei em barco. Então, tá bom, vai lá, boa sorte. Beleza, então, eu iria, mas pode ir lá, então. Vocês nem estão vendo o Boris, ele tá lá na frente. É. Vocês estão conversando e daqui a pouco vocês continuam a dar um splash. Ué. Vai lá, Matheus. Eu vou ficar na beirada ali, só olhando pra ver se não vai precisar puxar ele, alguma coisa. E aí, Boris? O Eto tá falando que tinha um clérigo na taverna, tinha um no dia que chegamos. E tinha um clérigo que tem imagem de luz. Alguém lembra disso? Tinha clérigo não, hein? Não me lembro. Eu acho que tinha clérigo não, velho. Posso ter esquecido, mas não tá lá agora. É, porque eu fui lá hoje, inclusive. Cortando, boa lá, papai de Matheus. Vamos lá, Matheus. O que você vai fazer, Matheus? A gente tem várias ideias, né? O bagulho da âncora é interessante. A mãe nem uma ideia importa que o Matheus já pulou na água. Aí, Mara. Pelo já, então vamos só para a galera. É. Minha ideia, por enquanto, eu ia olhar um TV, mas não tem mais, porque eu fui hoje lá e não tinha. Tá aqui, que é, Matheus? Minha ideia, agora não, é pegar e achar onde tá e saber onde tá pra guiar. Cara, você tem aquela visão turva embaixo d'água, né? Você enxerga embaixo d'água. Aí eu vou vindo pra... E faz pra mim aí só um... É atletismo pra nadar, né, gente? É. Força. Então, atletismo. Vai lá. Pra quem? O que tá na água. Matheus tá na água. Ô, Jesus Cristo. Eu faço afogar, mano. Cara, você pula assim, mas se você se estambelhasse um pouco aqui nas ondas e fica batendo na costa, não consegue ir tão longe. Tá com uma certa dificuldade pra nadar ali, velho. E aí você tentando enxergar junto não tá ajudando muita coisa. Eu não tô indo pelo fundo ainda, tô indo aqui meio... não, tudo bem. Por cima, mano. Mas se você quiser localizar a parada, você vai ter que colocar a cara na água. Não, até chegar na área. Bom, talvez demora bastante aí você escuta depois do pulo ali como se fossem umas braçadas fortes mesmo que o cara tentando passar. Demora assim, em torno de uma... uns 20 minutos pra o cara conseguir chegar aqui contra a correnteza e chega aqui atrás do barco. Aí você consegue ver da janelinha aí que tem alguém ali atrás do barco. Eu tô em cima aqui, tá, Zang? Tá. Eu vim em cima. Você viu o Boris lá tipo naquela nadada só pra você manter no nível ali. O que você tá fazendo aí, cara? Foi no arco, né? Eu falo, mas você tá sem corda, sem nada, como você vai voltar depois? Eu vou até... A gente... A gente tá... A gente tá ouvindo isso? Ah, provavelmente. Ele tá lá em cima, então você tá... Eu tô em cima perrando pro cara lá embaixo. Ele é o profissional, ele sabe o que tá fazendo, confia. Eu começo a desamarrar uma corda ali que eu tenho, Zang. Eu tenho 30 metros de corda que eu comprei. Eu falo, Boris, pera aí, amarra nesse teu pé aí que você parece que não é tão bom. Demorou uma hora pra dar a volta nesse barco. E eu jogo pra ele uma ponta da corda. Qual é seu código pra ele puxar a corda forte? Puxar três anos? Não tem corda. Quando eu começar a perceber que não tem mais tensão, eu puxo porque ele se afogou. Boris, faz pra mim a percepção aí. Olá, Matheus. Você é um atirador, Matheus. Você faz vergonha da profissão. Vergonha da profissão. Você começa a jogar a corda pra ele, cara, Torak. Você vê que, do nada, assim, ele tá lá de boa, esperando a corda descer. e Boris, você sente um puxão embaixo de você, né? Um puxão, e peraí, só deixa eu colocar aquela outra musiquinha. Que música eu posso colocar pra não tomar copyright? Agora que essa que é a questão. Subnáutica. Ah, não. Subnáutica deve ter certeza. A música do Subnáutica é do copyright. do Sonic lá da água. Do Mario, certeza que também tem. O Mario deve ter também, né? Onde é a fase da água. Música aquática, não sei nem o que. Não tem copyright de cabeça. Sonic. Sonic não dá. Sonic tem certeza. A outra aqui. É foda, né? Enfim, você vê lá o... Você sente o puxão te lhe puxando pro fundo aí, Boris. Não dá nem de reagir, velho. Só tá sendo puxado. E você nem sabe pelo que direito, porque tem aquele efeito de quando você acaba de entrar na água com aquelas bolhas na sua frente. Só que quando você percebe, velho, que você foi puxado, se você olhar pra cima assim, você tá bem longe da parte de cima. Não. Tá, eu joguei a corda, eu olhei e o cara afundou. Ele tá puxando a corda? Não, ele nem conseguiu pegar a corda. Eu percebo que ele afundou de uma forma, tipo, anormal. Cara, você vê que ele afundou abruptamente, do nada. Gente, eu acho que é melhor a gente puxar de volta. Mas ele nem pegou a corda, mas ele puxou de volta. Ah, não pegou. Não tem. Ah, eu falo. eu falo pessoal, o cara afundou aqui. Ai, cara, a gente vai ter que ir lá, né? Agora, Boris, faça pra mim um teste de vontade. Cara, é sereia, não, não é possível. Foi o único que eu pensei agora. Sereia é sacanagem. Na costa, né, cara? Sereia na costa. Na costa que cabe no navio, Não é tão raso não. Verdade, você tem um ponto. Fui afogado. Audácia, o cara é audacioso, vamos ver. Esse mesmo bônus, igual no mostróleo de carisma, um teste que você não pode, você não pode dar estabilidade, um teste de ataque, tá ok. Vai lá, vontade. Menos. Não esperamos. Deus nos acuda, nossa, por que, por que, meu Deus? Nossa, boys. Você começa a escutar, velho, bem ao fundo, assim, aquela, uma voz bem serena, assim, só um cantador assim, e cara, automaticamente, você começa em direção à voz, velho. E tipo, a voz tá no fundo, você sem pensar, você tá indo pro fundo, velho. Aquela coisa que te puxou, talvez, seja essa coisa que tá cantando pra você, mas você, não consegue reagir muito bem. Galera em cima, o cara não voltou no lado. É, eu falei que o cara caiu, o cara foi puxado. Lagarto, você, você consegue respirar bem de baixo do lado, que tem fôlego? Bom, eu não. Eu começo a tirar, de qualquer forma, eu começo a tirar minhas coisas ali em cima, É, bom, vai você, que pelo menos eu não preciso respirar, alguma coisa aconteceu com ele, e assim, Como você não precisa respirar? Eu não entendi. É, você sabe que eu, que eu sou, que eu sou quase uma armadura ambulante, né? Enquanto vocês vão aí, tirando roupas, vamos saber quem vai pular aí, decidindo e tal. Eu não preciso. Boris, você vê, finalmente você chega na figura que começou a cantar pra você, a voz é cada vez mais forte, e você esbarra, nessa ser humaninha aqui, que não vai me dar banho se eu colocar ela, ok? Ó, segundo que eu tô ainda no canário, no branco. Cubo branco. Hum, meia no cubo. Você não tá carregando, por algum motivo. Eu não, nossa, que susto. Eu não vou pular na água, eu acho que eu tô avisando, eu sou um gato, inimigo natural. O maluco, o maluco recebe o, o maluco menos 10 de qualquer teste, tá ligado, quanto na água. Agora apareceu, né? Desvantagem, tudo. Quando você chega perto dela, você vê que ela, tipo, começa a nadar em volta de você, assim, bem graciosamente, né? Ela passa a mão na sua cara, assim, é uma mão humana, claramente, a parte de cima ali é uma mão humana. Só que aí chega um momento, véi, que você finalmente consegue, meio que, sair um pouco da visão turva, você já tá um pouco, ali, acostumado com a visão embaixo dela, que você tá um tempo. Cara, quando você olha direito pra ela, você vê que ela, ganha, tipo, um aspecto bestial, assim mesmo. Um dente de tubarão, garras grandiosas, assim. E no momento que você, finalmente percebe isso, ela te dá uma lanhada, né? E ela vai te dar uma dessa aqui. Vai ser muito legal, Matheus, tendo um tiro debaixo d'água. Isso vai ser engraçado. Você tem quanto, você tem? 18, né? Tirando a armadura. Você tá sem armadura. É, aprender a inspiração, sangue e a construção. Peraí, quanto que você tem, Matheus? Eu ainda tô com movimento livre. Não, você tá na água. Não, movimento, eu ainda consigo me mexer? Sim, nadar. Eu tô com status de imóvel. Eu só quero saber quanto você tem sem armadura, velho. Então, é que se eu tiver com status imóvel, eu tenho que tirar muita armadura, bonus. Por que que você tá sem armadura na sua ficha? Zero. Porque eu tirei, porque eu pulei na água. Não, mas é só você considerar na soma ali, pô, você não vai esquecer que você tem armadura. Tem 15 ao todo, né? Exatamente. Ah, então, eu tenho 15 menos 30. Ok, como você tá desprevendo esse primeiro ataque dela, você toma esse primeiro dano aí, tá? Esse 8. Tá lanhada. Depois que você toma o ataque, você meio que sai do transe, velho. E você percebe que você tá bem fundo, e agora vamos descobrir o que que a gente usa pra perder a respiração, porque eu não sei. É atletismo também. Eu coloquei atletismo. Então faz mais um atletismo aí, Boris. Pra fazer o quê? Desculpa, pessoal. Pra fazer a respiração. Teste pra não se afogar. Mas armadura só pra pra natação. Se for pesada, não? Eu não tenho certeza, mas ele que se tira a armadura de qualquer jeito. Não, se der penalidade, atrapalha. Eu também tô tirando, porque, assim, a ficha, ela fala que te dá penalidade à armadura, né? Então, por exemplo, aqui, ó, de mão de peles que eu uso, defesa 4, penalidade 3. Ele vai ter sempre penalidade 3 em todos os atletismo, acrobacia, tudo isso. Zang, aqui é a regra. Você pode aprender sua respiração em um mais seu modificador de constituição. É, eu jurava que era com também. Minutos? É, rodadas. Ok. Então, bora, e depois que perdeu o fôlego, o que que acontece? DC 15 pra passar, pra não se afogar. Se for, se afoga, ele fica com 0. Tá bom. O que que é? Você pode aprender um mais modificador de constituição de minutos, imagino. E depois, se você passa num CD 15, senão, você fica com 0 de vida. Você perde o fôlego. Faz pra mim uma iniciativa, então, Boris, agora. Pra quem quiser ver a regra, página 122 da... 122? É. Ok. Iniciativo. Ô, Leandro, enquanto tá ali, eu quero só usar o canalizar reparos, tá? Eu quero gastar dois... Cadê? Ué? Ah, tô na fita errada. Isso daqui, ó. Calmação completa, você pode gastar pontos de manda pra recuperar. Eu queria gastar dois pra poder ficar full life, só pra pular lá e no... Ok? Vou tirar dois PM. Quem que tá se preparando pra pular aí também, o negócio? Eu e o... Eu tava tirando a roupa, mas não faz iniciativa vocês dois aí. Eu não tô muito à vontade de pular, não. Eu quero fazer iniciativa pra uma coisa, que é pra bufar eles, que eu sei que vai ter alguma coisa lá embaixo. 26... Fazer iniciativa pra ajudar eles um pouquinho. 17... Faz aí, Crê. Vou fazer aqui. Iniciativa. Faça. Faça imediatamente. 14. O que é 14? Ah, tá. Primeiro. Melhor que eu pesquiso por corrida no nível pra achar uma... Ok. Tu acha que vai ter o quê? Você é o primeiro. Eu? Qual é a... Precisa de algum poder pra usar aquela... Corrida... Corrida? Corrida, corrida? É, vai... Mas a corrida não pus a água. É, só lá. Você vai correr, você vai nadar, velho. Você levou suas armas pra gente bote d'água? Porque eu me lembro ele jogou todo equipamento aqui pro cara. É, né? É que sua arma já tava zoada, então... E aí? Ó, é um pet, é talentismo... Depende da água. Se tiver calma, CD10. Se tiver agitada, CD15. E se tiver muito agitada, tem pestada de 20. Certismo, escalar, natação. Você tá numa água agitada, que é alto mar. Tá. aqui, né? É... Só assim... Ah, então a corrida que usa... Então eu uso aquela disparada que usa... Que usa as duas ações pra subir. Pra subir... Você precisa falar da vez... Ah... É que essa corrida é só quando você tá em terra, né, velho? É corrida, não é natação. É corrida... Ele tá usando aquela arma de combate de disparar, né? Então, mas isso não tem na natação, tá na parte de corrida. Ah, então já era, Matheus. Vai ter que ir movimento a movimento. É, então... É atletismo, cara. Não tem como você dar dash embaixo d'água. Tem o movimento de natação, mas são espécies específicas que tem isso. Deixa eu achar. Você quer gastar sua ação padrão e sua ação de movimento pra subir. É isso que você quer fazer. Ah. Entendi o que ele quer fazer, velho. Ele quer gastar ação de movimento e ação padrão... Ah, sim. Eu entendi isso. Não tem o dash que teria em terra firme, porque ele não é um tubarão. Hum. Mas a parte de natação... Eu já tô embaixo d'água, então não é pra não afundar. Sim. É atletismo pra você conseguir subir. É pra ver a velocidade que você vai conseguir subir. Então, não tô achando nada. Página 122. 122, natação. Ah, eu tava vendo aqui se eu podia fazer alguma coisa... Eu acho que eu não vou pular nesse negócio aí, não, cara. Porra? Vai, natação. Se você... Tá, movimento. Parado ao afundar. Na água, calma. Atletismo, né? Atletismo. Você é guerreiro, pode saber. Pode gastar. Eu não sou guerreiro? Você é uma classe de guerreiro. Não. Ó. Eu não posso gastar a minha segunda ação pra me mover mais. Sim, ou o dash de atletismo, não é o dash. Então, eu vou fazer uma ação, nadar, e na segunda ação, eu continuo nadando. Ok, é isso que eu tinha falado pra você fazer. Porque não tem dash, mas nada. Mas dá uma hora pra subir, meu filho. Um boss, ó. E eu acho que você não é mais rápido que eu serei. Aê, dois dígitos, Matheus. 20 natural. Aê, mais um? 20. Mais um? 20 natural, não. Tá. Mais um, pô. Você vai fazer dois. Então, sucesso crítico, não dá um bônus. Ah, e se você pegar dois, sucesso crítico, rola um dado. Claro, chora, porra. Tá com medo de estar outro, outro, outro erro crítico. Porra, dois dígitos. Foi bem. Ok. Cara, você consegue pegar no desespero, quando você acorda, depois de tomar a lanhada dela, você consegue pegar um gás ali, você sobe bem, tá bem perto, assim, já da superfície. Acho que mais um, uma rodada, você consegue chegar lá. Eu já tô conseguindo ver a ponta da corda, pendurada? Não, porque ela não chegou a descer totalmente antes de ser puxada. E aí, que ela já começou a pular, né? No tempo que ela puxou, a corda não continuou descendo? Não, os caras viram você descendo e já foi pular, velho. É, eu joguei só a ponta pra você ali, porque a ideia era que você amarrasse... A ponta não chegou a tocar na água. É, nem chegou lá. Eu tinha pensado, né, que se ela tivesse na água, ela estaria afundando. Carturac, você. Cara, eu vou ser bem sincero, Zang, eu começo a tirar a roupa ali pra nadar e tudo mais... Ficou com vergonha. Não, eu imagino que eu já esteja peladão ali. Aham. Mas... Eu olho pra aquela água... Será que vale a pena? A água tá muito turbulenta ou não? Cara, é aquela padrão de pier, né? Então, vê que elas vão da mediana, bate assim, volta. Aham. Cara, eu só queria fazer um strip, a verdade é essa. Cara, eu vou tirar a roupa aqui e pronto. Esse é o nosso lagartão. Ah, cara, eu não... Eu adio ação. Posso adiar ação? Eu não sei o que dizer, eu não vou pular não, cara. Kira aí, você. Vou te dar coragem pra pular, velho. Aqui minha coragem. Eu tenho muita coragem, porque eu não tenho... Eu sou... Sabe qual que era o meu apelido de criança, pessoal? Prego. Cai na água, afunda, não faz mais nada. Queria fazer o quê? Bufar o Helren aqui. Meu Deus do céu, você quer ir aqui? Vai salvar ele, né? Sobe o Boris, afunda o lagarto. Sua arma é mágica agora, cara. Vai lá, cara. Sobe ele. Vai aí, vai brilhar até. Não tem como gastar tempo. E você acha que eu levaria a minha arma pra aquele lugar ali? Lógico, cara. Agora é a consagrada aqui. Deixa eu ver o que ela vai fazer. Não, pode esquecer os desenhos. Não vou nem pular que saco a minha arma. Ela vai dar um... De jeito positivo pra nadar. Você não nada bem igual a ele. Ok. Uma seria, né, velho? E... De novo. Vê se ela te alcança. Provavelmente não, porque você tirou um crítico. Mas ela tá perto. Tá chegando. Tá chegando. Agora... Agora... Cara, eu vejo o cara regando. Tô revigorado. Eu chego e falo, Lagarto, você realmente... Eu adiei minha ação. Eu não falei... Eu não falei nada a um... Ele tá peladão abanando o rabo pra vocês aí. Eu tô peladão ali e eu tô olhando pra baixo. Eu mando, covarde. Aí eu meio que pulo assim, tá ligado? Com a minha espada ali, já segurando ela com o meu escudo e tal. E já pulo ali debaixo d'água. E aí eu afundo mega rápido, imagino, né? Sim. Cara, você pula na água, velho. Boris, você que tá mais em cima, você vê que vem uma coisa aí na água, e passa reto. Você se vê o ente cair assim. A sereia também vê o ente cair. E ele vai lá pro fundo, cai lá na areia. Eles não estavam no fundão, não? Eles tão subindo. Eles tão subindo. Sabe, sabe, você, 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 você já tirou um um Burl Academy? A sereia tá muito confusa agora. Você já tirou um Burl Academy? Não. Tem uma tabacena que tem dois personagens que tão, tipo, meio que vivendo só e eles acham que um outro morreu, não sei o que, daí eles passam de carro um outro, o outro, olha aqui. Ah, tá, eu já vi esse meme já. Sim. É tipo isso, então. Agora volta aí é o Boris. Vai lá, Boris. O que você quer fazer? Você tá apreciando a vista aí, velho. É, eu posso molhar em volta se tem alguma coisa? Pode, você vê água. Ok, obrigado. Eu cheguei a graduação, Zang. Eu olhei o cara pulando, eu não sei o que. Cara, o cara me chamou de covarde lá e eu caguei pra ele, na verdade. Eu... Sei lá, eu jogo mais corda pro mar. Pelado mesmo. Ok. É isso que eu faço. E... Boris, agora sim. Você vê, apareceu ali o... Você acha que deu ser a corda? É onde você tá chegando. Eu... Eu vou... Vou ir na direção da corda. Uhum. Ela tá... Tenexando dois movimentos pra chegar na corda? Então... Ah, cara. O cara tá gastando todos os PM pra sobreviver. Eu tô de olho nesses PM, viu? Os PM tá infinitos. Tô achando a arcanista? Não. É que é dois. Tá bom. Quatorze. É exatamente 15. É. Quinze. Bem... Olha lá, Matheus. Mais um teste. Já tô perto da corda? Ainda tô longo. Mais um. Mais um, cara. E esse é meu segundo turno embaixo da água. Então ainda tenho mais dois turnos embaixo da água. Cara, você finalmente consegue chegar na superfície e dar aquele... Se ele tá com a mão na corda, eu vou puxar ele, Matheus? Faz só um teste de reflexo, se você quiser pegar a mão na corda já direto. Vai lá. Deveu aqui. Cara, agora eu tô que nem a sereia. Confuso pra caralho. O cara acabou de pular, agora o outro veio. Eu não tô entendendo nada. Um treze. É, mas é reflexo pro boss. Mas pra ele pegar a corda, se ele conseguir sempre subir. Cara, você consegue, assim que você subir, botar a mão na corda. Se vocês sentem a tensão na corda. É, quantos metros de altura que tem o barco aqui? Puts. Boa pergunta, cara. O segundo barco atrás ainda é no máximo nove. A altura é a suficiente de um Sea of Thieves. Eu não sei quanto que é. Pois é. Ó, se eu não me engano, o galeão na vida real... Não é um galeão, de vocês é tipo aquele mediano lá. A xalupinha. Não, pegando a medida máxima, se eu não me engano, era vinte metros. Na altura do deck do meio, era uns nove. O máximo. Tinha muito galeão que a parte de trás era bem alta pra proteger o timão. Tá, agora é você, Cartor. Que apareceu o rapaz lá segurando a corda. Eu tava procurando aqui a altura de um barco. É, eu acho que deve ser mais ou menos isso. A altura de uma xalupinha. É, deve ser um seis. É a xalupa, aquele do mediano do Sea of Thieves? É, o xalupa é o menor, né? É o mediano lá. É, deve ser uns... Deve dar uns dez metros. Mas eu consigo enxergar lá, né? Eu tenho nove metros no escuro. É, você consegue ver o cara que tá com a corda na mão. Ele tá com a corda na mão? Sim, ele conseguiu pegar. Eu tenho um puxão pra se analisar. Eu tenho que puxar ela. Eu vou tomar um teste de força aí pra ver se vai rapidão. Teste de força. Vai falar que não tem força mesmo. Não. É Brigantine. Bom, beleza. Você consegue dar um... Isso, Brigantine. Você consegue dar um trânico ali, E você consegue puxar ele pra fora da água. Você começa a, tipo, apoiar a sua perna pra subir aqui, Boris. Tá. Quando eu tô subindo, eu berro pra ele. Cadê o... Sully? Não, quando eu tava subindo, eu vi uma barra de canhão afundando. Ah, meu Deus do céu. Eu não aguento. Ele pulou? Eu vi uma coisa maciça levando 30 mil litros de ar junto, afundando. Subindo aquela raça de bolha gigante. Nem deu pra saber o que era. Eu achei que vocês tinham jogado algum homem. Eu tô puxando ele enquanto ele fala isso, né? Uhum. E o que que aconteceu? Tipo, claro que agora vai ter a outra ação, né? Agora eu queria enquanto vocês tão fazendo isso. Aham, mas eu já deixei a deixa. Tipo, o que aconteceu? Porque eu não sei o que aconteceu. Ah, eu não sei. Eu só vi ele passando por mim enquanto eu sumia. Ah, um grotapapapá. Abaixaram? Ah, agora tá. Então a ideia é conseguir se localizar pela âncora. Eu penso que eles sabem disso. Essa âncora do barco é aqui, ó. Lá na frente. É, aí nós temos um problema. É, vou ter que manobrar isso aí. O que eu faço? Eu não vou pular na água dele nem. Já que agora eu tô em cima da água, eu já consigo falar. Pegue algum objeto pesado na cabine, um baú, amaca uma corda e jogue pra ele ter onde se localizar pelo menos. Ok, eu faço isso. Procurar um objeto pesado na cabine, capitão. Tá, o que você pode achar de aberto pesado lá, velho? Eu vejo o Boris sangrando? Cara, ele tá só com um arranhão. Ele tomou um arranhão. Tá. Ah, e tem uma sereia lá embaixo. Eu ignoro esse metajogo também. Cara, você acha, tipo, aqueles ganchos de escaladas na cabine do capitão? Você acha que isso aí é fogo? Eu pego e levo aqui. Eu acho que isso aqui vai ajudar. Joga onde? Em qual direção? Cara, o cara pulou aqui, ó. Eu não pulo pra ele. Vou jogar essa direção. Seja o que Deus quiser. Mas ele amarrou? Você amarrou? Amarrar junto com a corda. Com a minha corda que tá aqui? Isso. Porque a parra, segurando ela, hein? Certo? Tô. Então, pra arrumar... O cara só tem 30 metros daqui. Bom. Eu tento amarrar ela aqui nesse bagulho do barco. Bom, vocês fazem essa amarração aí e... Ente. Cara, você passou que nem um míssil de todo mundo, como eu falei. Você chegou no fundo do mar lá e você vê ali que tem... Assim, tem as pedras normais no fundo do ar, né? Algas, coisas assim, corais. Isso é uma coisa ali que tá meio fora de lugar ali. Uma parada meio estranha, assim. Como assim? Descreva. Um objeto estranho, assim. Que não deveria estar no mar, por exemplo. Ah. É uma... Um saco? É, você vê que é tipo um saco com uma coisa amarrada nele. Uma pedra, assim, pesada. Ah, eu vou chegar. Eu olho em volta. Cadê a sereia? Cara, você olha pra cima. Ela tá lá, tipo, olhando pro alvo dela que fugiu. Ah, eu vou... Eu vou... Eu vou olhar em volta, tipo assim, pra ver se não tem outras, entendeu? E aí eu vou me aproximar, então, do objeto. Cara, você olha pra um lado. Você olha pra esquerda, assim, você não vê nada. Você olha pra... Pra direita, assim, você não vê nada. Aí quando você olha pra cima de novo, você vê que tipo a sereia tá na sua cara, assim. Tipo, olhando pra cabeça, meio uma aranha. Hum... Curioso. Primeira vez que eu vejo um de você aqui embaixo. Aí, primeiro... Eu consigo falar porque a minha voz é mágica, né? Sim. É, tá. Eu olho e eu... E é a primeira vez que eu vejo uma de você. Eu achei que, inclusive, eram apenas lendas. Aliás, aí eu começo meio que eu aproximar, meio tipo, olhando assim, eu falo... Aliás, é bem fiel às lendas. Você consegue transformar as suas pernas em pernas humanas também? Não tem por que fazer isso dentro da água, né? Não, mas quando você pode sair da água... Posso. Então, é realmente boas lendas? É, bom... Você quer que ela tá, tipo, analisando você como se estivesse procurando algum espaço que tenha carne? Aham. Não, eu também. Tô, tipo, olhando ela que eu tô... Eu pensei a mesma coisa, Matheus. Achei legal ali, tipo, a parada do... Tipo, a lenda ali e tal. Pergunta pra se ela tem um grupo. Você já ouviu falar sobre a iniciativa Aventurejos? Aham. Eu olho, assim, eu percebo, então, que ela tá com esse olhar, porque, assim, pelas lendas... Ela tá, tipo, procurando algum espaço que tenha carne no seu corpo, assim. É, eu olho e eu falo. Aliás, se você estiver procurando... É, desculpa, mas eu não sou um bom álbum pra você. É, percebi. Que decepção. É, desculpa aí, tá? Mas, assim, eu... Na verdade, eu... Desculpa, aliás, entrar no seu espaço aqui, tá bom? É, desculpa pelo meu amigo ali. É, porém, eu vim buscar umas coisas, então... Você me dá licença? Você tem... Você tem outra... Você consegue conversar com os peixes? Eu, tipo, pergunto de curioso e começo a andar em direção, assim. Meio olhando pra ela, sabe? Sim. Você consegue conversar? Ah, o que que os peixes falam? Tenho que resistir ao impulso besteirão de falar nada. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, não dá. Tá incrível. Eu tô meio que andando, assim. Tipo assim, eu tô tentando disfarçar pra não mostrar que eu tô indo até o lugar. Porém, eu tô tentando dar, tipo, um espacinho ali. É, você vê que depois de um tempo ela meio que perde o interesse em você. Assim que vai seguir na hora que você tá falando, ela... Não é de pé. Ou ela tá matando. Beleza, então. Ô, mas os peixes... Fete o pé, vou. Ah, eu queria saber. Aí eu vou atentar um saco lá, que você falou. Pô, o recurso humano tá ruim, não conseguiu ninguém ainda. É, foda, mano. Triste. Ninguém, 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 ninguém quer fazer parte do grupo. Ninguém é o mestre, com um monte de ficha pra cuidar. Eu falei pra ele, mano, se você quiser que eu cuide alguma ficha. Fala pro Nico. Quem manda o Kira aí ter uma ficha, uma... Um CSI mode ativado. Eu ia limpar uma ficha hoje, velho. Ô, mano, pior que, realmente, a gente acha que é muito difícil de achar essa porra desse... Enfim, segue aí. Vai lá. Você chega na sacolinha, você vê lá. O saquinho, onde você tá guardando as moedas, ou objetos pesados ali, pedras, alguma coisa pra afundar o saco até aí, né? Ah, eu vou, então, eu vou ver, então, o que é. Eu vou tirar as coisas pesadas que ele amarrou. Ok. E eu vou tentar guardar dentro de mim. Lembra? O capacete, alguma coisa, assim? Só pra não ter que ficar segurando a mão. Sim, tá. Consegui, né? E quando você, inclusive, coloca a mão ainda dentro do seu capacete, você lembra que... O Ant, em outro momento, ele tinha guardado um saco de dinheiro aí dentro, cara. Ele foi tirado até agora. Ah, poxa, verdade. Tem que ter conta aqui? Lembra, eu nem lembro. É um dos saquinhos de mil, se não me engano, né, gente? É. Não lembro. Ah, poxa. Cabe... Cabe dois? Foi isso que eu disse. Cabe dois. Ok, eu vou botar em todos. Não, pô. A gente separou de três de mil, não era? Era três de mil. É, eu não lembro, real. Tá, e tem o sombrio no terceiro aí, que você vai ter que levar na mão. Agora temos um problema enorme. Agora você se vê esse problema aí, cara. Você olha em volta, tipo, assim, é uma água funda, relativamente funda. Não tem muito pra onde você poder escalar, tipo assim, pedras altas que vão conseguir te levar pra lá. O que você pode fazer é tentar achar, assim, uma espécie de caverna subterrânea que tem alguma entrada de ar que vai te levar pra superfície, alguma coisa assim. E a âncora? Eu não consigo me, tipo, escalar ela? Você pode andar até a parte que você lembra que tá na âncora, que é na frente do barco, que é na parte de trás. Isso. Eu vou tentar ir pra lá pra tentar, tipo... Sabe, sabe aquela, sei lá, filme dos Estados Unidos, assim, que tem aquela ginástica, daí tem aquela corda até o teto e os caras vão subindo ali? Eu quero fazer, tipo, aquilo. Nossa Senhora. É que assim, ó, Leandro, só rapidão. Eu tô na água, certo? Então, eu tô bem mais leve do que o normal. Sim, você tá andando. É, assim, eu sei que eu não vou conseguir, assim, fazer isso, eu não conseguiria fazer isso fora da água. Pelo menos eu consigo chegar na superfície e dar um grito pra eles ali jogarem alguma coisa, pra eu tentar me levantar, ou pelo menos, sei lá, fazer alguma coisa, entendeu? Ah, beleza, você vai conseguindo andar normal até a frente do barco. Por isso a galera tá cogitando, como é que vai tirar você daí? Passa um tempo, assim, a gente, você vê que já tá bem tarde, eles começam a escutar um barulho na frente do barco, assim. Amei, será que é ele? Em quatro pessoas eu já peguei... Na frente, lá? Na frente, na frente, aqui. Morou o tempo. Morou o tempo. A galera já tá começando a voltar pro barco, alguns aí comeram, já voltaram. Alguns sentiam ficar na caverna, dormir por lá mesmo. Uma percepção, pra ver se a gente escutou o barulho? Não, todos vocês escutaram, vocês estavam esperando alguma coisa aí aparecer. Vamos lá, ver o que é. Eu começo a puxar a corda daqui, entãozinho. Pra guardar a corda. Você puxa, normal, sem nenhum problema. E passa ali o tempinho e vocês, vem o amiguinho de vocês ali, a mão metálica, aparecendo aqui na frente do barco, velho. Tá tipo assim, quase meia-noite agora. Oi? É quase meia-noite, pra vocês terem ideia. Eu começo a gritar. Oh! Alguém tá aí! Alguém tá aí? Oi! Algum problema? É, não, imagina. Tô super de boa. Eu tava dando uma relaxada aqui na água. Então... E aí, pode. É... E a sereia? Foi legal com você? Ah, cara, ela é meio antipática. Ela não tem nenhuma conversa, não. Antipática. Eu tenho uma conversa. Aí eu meio que... Ah, eu meio que percebo. Ah, ele fala mágico, ele não tem... Se vocês têm corda sobrando aí, eu acho que se vocês... Cinco ou seis, o máximo que der pra me puxar, vocês conseguem me levantar. Paulo, não quer sentar na... Você mesmo consegue se levantar aí, viu? Subir. Entendi. Você consegue se levantar aí, velho? Ah, eu consigo? Sim, a galera é só dar uma porcinha ali. Aí você subir até aí sozinho, velho. Ah, então... Não, não, então, é porque é o que eu falei, tipo, na água eu sei que é facinho conseguir. Agora, se levantar e sair do navio, eu achei que eu não conseguiria. Mas legal, eu vou tentar, então eu vou levantar. Você sobe sem problema, joga ali a primeira moeda de dinheiro que tava no soltar a mão. Aí você usa as duas e dá um porrão pra cima. Aí você vai falar. Tá. Aí eu levanto assim, tipo, eu vou. Eu estou mentalmente ofegante, porém eu não estou. Mentalmente ofegante. Mentalmente ofegante. Caralho, é bom. É que você sabe o negócio, eu penso. Essa frase nem os filósofos dizem. Não, sabe pessoa que é um puta perna e tem aquele negócio do membro... Não, sai do fantasma. Membro fantasma. Porque assim, ela tá a vida toda acostumada a ter uma perna. Eu estou, tipo, o Sully estaria a vida toda acostumado a respirar, entendeu? A ter que precisar de fôlego, etc, sabe? Então seria um negócio assim, que ele estaria, tá ligado? Meio que o corpo dele, a mente estaria querendo ficar ofegante, porque ele sabe que estaria. Enfim, foda-se. Aí eu chego, eu falo, eu jogo assim, eu levanto, eu... Bom, tá aí. Eu falei desde o começo pra eu pular lá, não é? Aliás, Boris, você tá bem aí, cara? Tirando aquela amiguinha que eu acho que você viu lá embaixo. É, eu tento ter conversado com ela. Teveu um arranhãozinho meio doído. Bom, eu... Nem sorte de conseguir sumir. É, eu acho, ali eu... Eu perguntei sobre as lendas dela, ela falou que parece que eu sou reais. Então ela provavelmente tava procurando alguma coisa pra ela me comer. E aí, como eu não tenho carne... Pelo menos agora... Essa informação, será que vai ler alguma coisa pro nosso amigo Adam? Já que é uma lenda de um ser vivo? Ah, é verdade. É, mas talvez ele conheça já, mas tá bom. É bom, legal. É bom, legal. Enquanto vocês estão aí comemorando, Felicitações também de vocês conseguiram voltar com... Aparentemente com um saco de dinheiro, que é o que vocês conseguiram ver até agora, tá? Ah, é. As we falam assim, Bom, todo mundo se alimentou do... Lá que vocês pediram pra eu e o Robert levar pra taverna, né? Algum dos dias descansaram por lá. Imagino que vocês vão pagar essa estadia também? Já que vocês estão muito generosos? Vai ter que ser, né? Vai ter que ser, né? Não tem como pagar. Bom, aproximadamente umas nove pessoas ficaram lá atrás. Descansando. O Wes precisiu descansar aqui no barco. Tá. Aliás, aí eu... Eu faço com essa opção de vômito, assim, eu abro minha cara e caio os sacos, assim, sabe? Tipo... Já se me vomitando os sacos, já. Vumitou o dinheiro, cara. Vumite vazio. Aí eu abro e falo, ó. Tá tudo aí. Eu acho que deve ter uns... Eu acho que deve ter uns três mil aí, já. Aí eu já ouvi falar em magias de sentir pessoas perto. Eu já vi dessa demonstração. Já vi magos congelando bola de fogo. Mas eu nunca vi alguém fazendo uma magia de vomitar em dinheiro. E depois precisa ensinar isso tudo que de mágico pra eu ganhar umas moedas. Isso aí, isso aí, tava dentro de mim. Relaxa. Só pegar o que aconteceu no debita aí da... É um vírus decepcionado. Aquela cara de... De quem quebrou... Contriche. Ok. Tá, debita 28 aí da ficha do barco, que é o que a galera gastou aí dessa... Dessas tadinhas comidas, tá? É, troco de barco. Inclusive, agora as HZ continuam. Já debitei, né? A gente vai zerar o bar pela manhã? A gente sim, hein? Então, eu acho que é legal porque... Bom, já vai ter que pagar de qualquer forma. Então, pelo menos, a gente sai com um pouquinho de luz solar ainda. A gente ainda não resolveu o nosso problema com a comida e a água, né? Mas a gente ia comprar pela manhã, né? Isso, a gente vai comprando, vai? Sim. E o carinha tá lá ainda desacordado? Tá lá desmaiado. Só paguei ele. É, só tem que tomar cuidado ali pra ele não fugir, né, gente? É só matar ele, velho. Ah, que preocupação. Vai saber que tipo de coisa ele pode fazer, né? O Eto tá vigiando ele, falou. Ah, o Eto tá vigiando? Então, beleza. É, bom, então, beleza. Tá tudo o dinheiro aí. Então, pela manhã a gente vai lá. Eu agora preciso descansar, que eu estou meio exalto. Você precisa descansar, é sério. Vamos que eu... Que eu zinho muito dos meus talentos pra conseguir chegar tão rápido na superfície. Bom, o barco de vocês, a estagia desde o momento, eu considero ela uma estagia comum, tá, gente? Só pra título de regra. Se vocês olharem no Discord, eu mandei fixado. Como é que eu tô fazendo a regra de descanso, tá? Eu tinha visto, mas esqueci. Então, aí tem espécies de alimentos que vão ajudar vocês a se recuperar. Pode usar metagame pra comprar alimento mesmo, vamos cortar. Então, só pra ler aqui, pra quem não consegue ver o pessoal da live, por exemplo, né? Eu tenho a ração de mana, a ração de vida, que ajuda a 1D4 extra na recuperação do seu descanso. Eu tenho vitamina, que aumenta o masticador de constituição, que é usado na fórmula ali de descanso de vocês, pelas estadias. Então, tem a fórmula antiga que tá no livro e a fórmula que eu adaptei ali depois, pra que vocês vão usar. Esse é o descanso de vocês, tá? O comum de recuperar 1... Só pra... Fala aí. O comum de recuperar 1 mais nível, tanto de vida quanto PM. É, o comum você vai recuperar 1 PV, vezes o seu nível, vezes o seu masticador de constituição. Ah, é 1. Então, você tá nível 3, né? 3 vezes, quantos tem de constituição, masticador? 2. Então, você recupera 6, por descanso. Se você não usar nenhum alimento. Vou usar a de manna, eu acho. Tá, esses preços de ração que eu tô colocando ali, considere que é alguma espécie de comida, assim, por exemplo, a ração de manna é uma comida boa pro cérebro, então, sei lá, peixe, por exemplo, tá? Eu não especifiquei cada alimento pra se não ficar uma tabela gigante, mas imagina que seja isso. Então, ração de vida é uma coisa que você, olha, a gente, sei lá, a circulação sanguínea, beterraba, coisa do tipo, vitamina, vários legumes batidos ali, frutos e tal, coisas assim, tá? O preço, pode considerar de ração, de todos esses três aí. Só debitem certinho depois aí e me falem. O preço do Kix falou da ração? Da ração, normal. Então, a estadia comum e a gente seleciona qual tipo de alimento pra descansar. Se eu não quer subir pra um chibar inteiro, pra não ficar número quebrado na ficha, eu tô no descanso. Cara, pode ser. Pode ser um chibar cada alimento ali, então? Pra não ficar ruim de paciência. Eu tô fumando aí, praticamente, fui a galera. Ah, e não, lembra ali em cima que tem a parte, né, pra você tomar 50 garrafas de manna e fica de boa, tá? Você só pode ter um bom de alimentação no seu dia. Eu vou de manna. Eu só peguei essa manna, a vida eu recuperei normal. Tá, então você recupera seis, aí você rola um D4 pra ver quanto você vai curar aí da sua... Eu recuperaria três de manna por causa do descanso normal, né? Arranja uma pomanda gritando agora que eu vi aqui. É... Ô, Leandro, rapidão, o Golem, ele tá falando aqui que é uma criatura artificial, blá blá blá, e eu não tenho nenhum impacto, não tenho a parada de condição boa ou ruim. Isso, você só adormece. Isso, oito horas pra poder recarregar a mana. Isso. Oito horas pra poder recarregar a vida com a sua habilidade de reparo. Então, beleza. Você falou que era mais ou menos meia-noite, não é? Isso. Só pra saber, oito horas, mas assim, é tipo um celular, eu tô recarregando. Se eu parar de ficar inerte antes disso, eu só recargo menos, né? Tipo, minha proporção. Ou não, eu tenho que ser oito horas. Tem que ser oito horas e interrompe, é como se fosse uma pessoa descansando. Então, mas eu digo assim, por exemplo, eu preciso dormir de oito horas também. Se eu dormir seis, eu ainda dormi, eu descansei. Não o suficiente pra tudo. É, mas o descanso foi interrompido, tem que ser interrompo. Ah, puta, tá bom. Isso é título de regra pra qualquer descanso. Entendi. Então, eu vou chegar lá. Eu sei já que o Enche não disso, porque, porra, vivi com ele. Eu vou então chegar enquanto eles estão fazendo as coisas com o dinheiro aí, eu vou falar, ó, gente, eu vou dormir oito horas, eu volto, tá bom? Porque, por favor, se puder, eu vou ficar ali no... Eu vou ficar ali em algum lugar que não tenha muita gente, tipo... Eu vou ficar ali no canal do Discord aí, Matheus, a fórmula. Ó, o Eto tá se curando com as fomadas de cura, tá? Eu vou ficar lá no lugar do capitão, vou ficar num canto ali quieto, então, se ninguém me perturbar, se possível, claro, né, eu agradeço. Posso pegar o dinheiro pra pagar o pobre coitado que... Eu vou junto contigo, tenho que pagar também a taverna e eu vou dormir na taverna hoje. Ok. Eu vou ficar dividindo o barco, eu sou o melhor vingedo. Pega o dinheiro pra pagar o rapaz lá. Então, eu vou descontar 900 do barco, por favor. Eu vou junto com ela. Pega milão, a gente vai pegar um saco de mil, Zang. Saco de mil? Então tá, 3.961 no livro aí, a ficha do barco, ó. 2.000 aí. Tá, vou colocar aqui mil, mil, T.O. Pagamentos. Tá comigo mil, T.O. Acabei de colocar aqui na minha ficha. Alguém tirou do barco aí, ou quer que eu tire? Pode tirar, se você estiver com o barco. Pode tirar você, que daí você já faz tudo. 2.997. Eu vou pegar um saco de dinheiro. Que tal a caça aqui? Eu saio, eu falo... Zit e Eto, você vai junto? Vocês vão juntos? Eu já tô meio que indo pra lá, já. O Eto vai... Eu vou ficar num barco de vigia. O que vai saber, né? Vou trocar a cena, capitão, gente. Pera aí. Que bom. Ah, eu tô no autistamin. Nossa, eu tirei. Captura de tela. 1,2,4. Tirei, olha o assassino. O Eto falou. Tirei, olha o assassino. O Eto falou. 1,2,3, mais... 2 vezes o nível, vezes o modificador de inteligência. A gente não vai ir antes não, Zang. Hum? Zang. Nós vamos primeiro pagar o taverneiro. Zang, eu posso fazer o taverneiro? O taverneiro não. Primeiro pagar o cara de mais grana lá. Não, eu considero que vocês passaram lá e já deixaram dinheiro com ele. Ah, tá bom. Aham, beleza. O dele foi quanto? Fala aí. E o seu modificador de inteligência se for negativo? Negativo? Aí... Você recupera 1, senhor. Da recuperação normal. Recuperar normal. Você tem o modificador de inteligência. Se for negativo, desconsidera o vezes do modificador. Só precisa ter a recuperação mínima. Ah, ok. Sem o modificador. Ufa. Mas você pode ter a comida pra recuperar ainda aí. Então, eu já rodei em 3. Inclusive essa regra eu fiz assim porque eu achei que ficou bom. Depois vocês me digam o que vocês acham aí. Não, ficou bom. Ok, eu achei bom também. Pô, eu não tenho muito o que eu pôr. É um topo lá. Pelo amor de Deus, vamos salvar logo esse menino. Eu não sabia. Mas sabe, mano, mas sabe o que eu tô mais me acostumando? É que assim, ó. Vamos salvar logo, ele tá se acostumando. Vamos logo. Não, então, mano. É que essa parada de ficar trocando aqui de, ah, roleta aqui, roleta ali. E, porra, não é meu personagem e tal. Tipo assim, digo, na ficha aqui. Tá meio chatinho, entendeu? Mas, porra, cara. Poder pular na água ali, não precisar respirar nem nada. É legal. Tem suas vantagens e desvantagens. O cara tá descobrindo que jogar de esqueleto é a melhor classe, mas ele tá jogando de gola. É. É, mas é interessante, cara. Oh, mas eu tô pensando pra é real na próxima. Você considera esse povo aqui. O próximo personagem meu ser um morto-vivo, algo assim. Aí eu tenho que ficar me camuflando e tal. Beleza, você chega na taverna aí. Cartwork da Cleide, com o Eto e com a Zit. Alguém mais chega com vocês? Acho que não. Acho que não. Eu tô vigiando assassino. Eu falo, dona Cleide. Qual é que tá as coisas aí? Oi, bom dia. Hoje ganhou bastante dinheiro, né? Nossa, eu não consegui dormir, tanto que eu tinha que trabalhar. Então tá certo. A gente veio pagar a senhora aqui. Eu olho pra Zit, que os 28 de ós eu tinha passado pra ela lá. Já tinha debitado do barco. Tá. Pra ela pagar. Ela entrega o dinheiro assim, joga no balcão. Aqui, pela estadia e pelas comidas de ontem. E agora é a nossa vez, Cleide. Sobrou alguma coisa gostosa aí pra gente? Ah, eu preparei várias. Vocês falaram pra eu ficar pronta, né? Então, eu tô com algumas aqui. Então dá o melhor pra nós aí. A gente tá com fome, né, Eto? Eu olho pro Eto. Sim. Rapaz. No caso, você tem essa alimentação que vocês vão escolher pro descanso, né? Eu imagino. Isso, a luxuosa. A luxuosa não tem essa taverna. Não, mas a melhor que teria, né, no caso. Ah, tá. Cara, você encontra aqui, no máximo, assim, ela forçando muito, consegue dar uma... A do meio, eu esqueci o nome. Confortável. Confortável, exatamente. Que é um alimento um pouco mais preparado, assim, não é um basicão. Sim. Ela dá um prato pra cada um aí. Fala, olha, esse aqui eu não costumo fazer porque saem muito caros os ingredientes, mas... Tá aí. Ganha a terra pra vocês. Não, tá ótimo, tá ótimo. E dá pra... O azeite veio junto ou não? Azeite tá bebendo cerveja. Ah, eu... Bom, traz lá também dois copão de cerveja pra nós. Pode deixar. E vamos fazer isso daí, Zane. Ô, Leandro. Ah, tá, desculpa. A gente acabou. Não, acho que é só isso mesmo. É só isso. Eu vou ver aqui os meus PV de curar e tudo mais. Fala aí, Nikos. É... Como funcionava a parada do... É... Do ataque de oportunidade? Porque agora que eu vi que o Rafael pegou ataque reflexo, que seria o ataque de oportunidade... Você dá um ataque extra de oportunidade de acordo com o modificador de destreza dele. Então... A gente dá só um, por exemplo. Ah, tá. É, destreza é um. Ah, tá. Então, perfeito. Valeu. Então, você daria dois, no caso. Você tem o ataque normal que eu já deixo e mais um do modificador. Eu gasto... Eu gasto PM? Acho que não fala que gasta aí. Fala. 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 É, cadê? Ataque reflexo. Então, é isso. Você é um alvo de alcance do seu corpo, não sei o que. Você pode gastar um PM para fazer um ataque corpo a corpo. Então, não, perfeito. Quando vocês comem aí na taverna, você vê que a Cleide, ela perde licença, ela vem aqui para a cozinha, conversa uma coisa aí com a Julia, que você escuta de murmúrio. Depois sai as duas, assim, e vem aqui para o armazém dela, você vê que ela começa um barulho de coisa, assim, empilhada, assim, separada e tal. Você imagina que seja os pratos que ela for para estar mais preparada aí para vocês levar de viagem. Que ela estava preparando. E agora ela está ali separando eles. Eu tenho uma pergunta muito séria para te fazer agora, Zinha. Faça. O modificador aqui para você recuperar a mana é 2PM vezes nível, estaria 6 no meu caso, vezes modificador de inteligência. Mas eu tenho menos 2, o modificador ignora. Aí ignora, se for negativo, ignora parte do modificador. Multiplica por 1. Tá. Só para se não recuperar negativo e ficar zerado. Não, eu, se você usasse o modificador de inteligência, eu ia perder toda a mana. Bom, passa um tempinho na taverna que vocês estão quase terminando de comer já, uns 10, 20 minutos, assim. Volta as duas ali com um carrinho, velho. Um carrinho de mão. Com um monte de pacotinho, assim, o carrinho. E ela está ajustando as coisas para amanhã, né? É, ela está preparando o que os livros falam que ele vai comer uma viagem. Sim, sim. Tá, aí ela meio que já me preparou algumas que ela acha que é para o pessoal que ela viu no barco. Uhum. Tem esse time ali que deve ter, pelo menos assim, umas... Deixa eu ver aqui... O que é que vocês fazem com o dado, né? O jogo de dado tem que rolar dado. O jogo de dado tem que rolar dado. Eu optei de comer negócio de int ali para ganhar mais mana, tá? Tá bom. Cara, vocês estimam que ela conseguiu fazer umas 66 marmitas ali. Boa. Ótimo. Ela chega a ser na mesa de vocês. Essas marmitas ali que eu preparei, é para a viagem que vocês queriam que eu separasse? Uhum. Eu consegui preparar tudo aquilo ali nesse período de tempo, então acho que ajuda vocês, né? Vocês vão desarpar hoje? Ajuda muito. Provavelmente amanhã cedinho. Ah, ok. Então, isso aqui dá um total de 33 bares todas essas 66 aqui. Aham. 33? Isso. Tá, e a senhora não tem comida tipo... É... Frutos... Frutas e... Algo que não estraga tão fácil? É, as minhas marmitas, elas meio que são... Basicamente isso. Comidas que não estragam rápido. Aham. Bem específico. Tá, e a ração... Nossa, vai dar pouquíssimo. A gente tá em 30 pessoas. Ninguém quis caçar com o Robert, né, velho? Pois então... Mas provavelmente... Ah, mano. Eu ia... Eu ia e me rejeitaram. O cara chamou, aí o Ed falou... Só um segundo, só um segundo. O cara se chama e dizia, só um segundo, só um segundo. Ah, mas daí rolou todos os... Robert vai aparecer na cena seguinte, com uma corda no pescoço. É... E vai morrer mais uma ficha pra você, né? Ótimo. Ótimo. Glória. É... Eu falo pra ela, tá, então... Deu 33, né? Isso. Eu vou dar mais dois tibares aí pela nossa alimentação e estadia. Pra ela. Ok. Tá, 35. Tô com 65 pra pagamentos. Eu falo, é, eu acho que isso... Dona Cleide, isso tá... Isso aí tem... Tem muita comida aí, mas acho que vai ser pouco pra gente. Também muita gente. É, que foi um período muito curto, né? Eu não imaginei que vocês iam hoje, já. Então. Eu tenho tanto que eu falei que eu não consegui dormir direito. É, provavelmente... Eu vou conversar amanhã depois com o resto do pessoal, pra saber se nós vamos amanhã mesmo. Senão... Não vai dar. Mas a senhora vai descansar, trabalhou um monte hoje. É, provavelmente. Provavelmente quando vocês forem dormir, eu acho que eu vou fechar por hoje. Tá bom, eu já... Só vou terminar aqui essa refeição e já vou. Ok. Então vocês estavam aí de noite, né? Eu achei que vocês estavam aí de manhã. Se a gente atrasar a saída, lhe avisamos. Ok. É, isso aqui tava de noite ainda. É, eu achei que vocês estavam aí de manhã. Agora que eu entendi. É, agora que a gente vai dormir, né? Ok. Bom, então a galera que foi dormir no barco, tá dormindo no barco. Nem sinal do cara acordar lá, ele realmente tá desmaiado. A galera que foi dormir no barco. A dúvida é a barreira, eu tô de frente também. Ah, tem o que isso. Você dormiu lá, senta a gente na frente. Você tá mandando coisa ali. Obrigado, meu filho. Eu vou, eu vou, eu vou sim. Eu corto vocês. A gente já passou lá, Epa. Tem uma pergunta. Você ficou nove e terminar aqui? Ah, não. O cara vai fazer logística, né, velho? Ah, não. Tem o segundo andar. A gente dormindo no balcão aqui, no fogo, no prato, em cima do porco. Tá de sacanagem, né? É uma família, na verdade. Na verdade, eram todos casados e estão nessa cama aqui, ó. Isso, é tudo cama de casal, velho. Não precisa ser do casado, não. Tá todo mundo de conchinha. Quando a família é grande, os caras normalmente colocam um deitado virado pra lá e o deitado virado pra cá. Aliás, se eu tivesse o meu corpo normal, eu estaria dormindo junto com o pessoal de conchinha também. Aí, tá bem que ele não tá. Porque se o gente fizer isso, ele ficaria meio bizarro. Bom, vocês descansam aí. Já fizeram todo mundo achar só uma idade pura de vocês, né? Do descanso. Todo mundo fez? Alguém esqueceu? Alguém não entendeu? Ok, acho que não. Então, beleza. Vocês chegam aí, amanhece, oito horas, né, pra dar as horas de descanso de vocês. E dia novo, vida nova. Cleide está lavando pratos aqui pro dia começar. Júlio Varreira no piso. O que cada um quer fazer? Só para ir guiando as ações. Já vamos arpar mesmo. Qual que é o objetivo? Passaram as oito horas? Passaram oito horas. Ah, então beleza. Eu vou... Leandro, pra sua mesa aí, pro seu mundo, o Golem fica consciente durante o tempo inerte? Não. Ah, tá, que bom. Pô, já voltei rapidão. Eu ia estar reclamando muito do ponto de Deus. É, se alguém quiser ir no banheiro, aproveita aí, gente. É, já voltei. Ah, vou no banheiro também. Ah, pausa. Apoio, sensão pausa no banheiro. Pausa no banheiro, todo mundo. Ah, aproveitei, passei na cozinha. Se alguém quiser fazer alguma coisa enquanto ele não tá aí, então... Não, eu vou... Vou lá falar com um armeiro, barra ferreiro, inventor dessas... E me pedi pra ele arrumar minha arma. Cara, você chega lá, analisa sua arma, assim, sem muita dificuldade, não é um problema tão incomum com armas de fogo. Ele já viu algumas dar esse problema. Tem que dar só uma ajustada ali no mecanismo dela. E ele fala, ah, o serviço vai ficar só dois tibales. Passa os dois tibales. Hã? Então passa os dois tibales. Então, obrigado. Tem um montinho, hein? Você também, você também. Vai embora hoje? Provavelmente. Tinha que usar mais no meu familiar, cara. Bons ventes pra vocês. Ô, menino. Eu pergunto, quanto sairia pra fazer o mecanismo de uma rede de arrasto? Rede de arrasto? O que que é uma rede de arrasto? Eu vou entender. É, mas... O Lerner, perguntando? É, eu te pergunto com o Mestre. Fazendo compra do Matheus, o que que aconteceu? Ah, boa. Eu só o segundo que eu vou mandar uma imagem, porque é mais fácil de eu explicar o que que é. É tipo a do Raft, Matheus. Do jogo lá. Que você torna uma jangada. Tipo isso, alguns... Meio que ela é proibida hoje no Brasil e na maioria do mundo. Ah, em barcos. Mas ela é uma rede que o povo amarrar atrás do barco. Enquanto o barco vai andando pra frente, ela vai indo no fundo, pegando o peixe. Uma rede de pesca só que... Ah, tá, tá. Uma rede bem grande. Se você explicando assim, beleza, já entendi. Tá bom, esse tipo de coisa, eu não tenho rede aqui pra fazer isso o suficiente. Quem vem de rede é o Adam. A rede dele não é tão grande assim. É mais pra pesca pessoa mesmo, não pro barco. Pena, seria algo útil nessa senhora. Vou falar com ele pra ver se ele tem alguma rede nesse tamanho. Se ele tiver, você consegue fazer um mecanismo pra... Pra ela? Não sei, não sei. Só pra explicar como mestre, Matheus. Eu sei que você conhece isso da sua vida real, mas se o personagem teria esse conhecimento, tem que sempre pensar nisso, tá? Então, ele viveu no mar, então digamos que... Beleza, tá beleza. A origem dele é no mar. Só explicando aqui pra você não confundir conhecimento real com o personagem. Então, é que o meu personagem é maruxo, a origem dele. Então, é só coisa de barco. Tanto com o apenido dele de madeira verde, vem por... Nunca ter pegado... Marco que ele tava, nunca ter pegado fogo. Cadê? Achei uma imagem pra explicar bem como é. Não, eu entendi, já. Eu quero roubar esse tanto de peixe dela aqui, ó. Ó a vaca, tá caro o leite hoje em dia. Pois é, cara, porra. Pô, fui pagar leite, 7,35 leite. Tá 10 reais em São Paulo, cara. Você tá... 10 reais? 10 reais, né? Aqui no mercado, perto de casa. Acho que tá 9, 8,50. 10 reais, cara. São Paulo é uma cidade maravilhosa mesmo. Pô, um grande parênteses aqui pra, né? Eu tô comprando... Comprei leite em pó. Comprei uma caixa de leite normal e comprei um leite em pó. Vou comprar a vaga e vou mamar nela. Tá doido, fi. Tá muito caro aí, gente. Pelo amor de Deus, tá acontecendo. É, é o famoso pacto federativo. Aqui tá 5,99. Mais barato. Como assim? 4,99? Onde que você mora? Você mora no sítio. Não. Eu vou comprar a vaca, é o jeito. Enfim, tu não tá aí agora, né? Eu tô. E aí, gente? O que que você vai fazer? Zarpar agora? Não, assim... Fazer mais alguma coisa? Eu faço uma refeição aqui na Cleide de manhã, junto com Eto, provavelmente. E saindo daqui, eu... Na verdade, no meio da refeição, eu converso com Eto e com a Zit, que não sei se tá aqui ainda. É... Eu não sei. Ela dormiu aqui. Toma uma palavra. Eita, pô. Nossa, eu joguei o bagulho sem querer. Foi eu, foi eu. O cara se tem a taberna foda, né? Puta, que pariu. Me perdoa. É muito bom. O Maio e o Zizinho. Dá com o Prozen, que ela volta pro lugar. É muito bom o Maio e o Zizinho. Não, volta pro lugar. É, piscando, né? Nossa, os caras moram no meio do mato. É... Eu falo, bom, é, pelo jeito que as coisas estão aqui, acho que a gente ou vai ter que caçar que nem o... Vocês iam lá, né? Não sei, acho que com o Robert, ou a gente vai ter que esperar ela fazer mais comida, porque olha aquelas caixas ali. Provavelmente tá de manhã, a gente não levou lá ainda, né, Zang? Provavelmente estão, tipo, aqui assim, as caixas que ela tava levando. É, como eu achei que vocês estavam de manhã naquela hora, eu vou precisar de aquela outra isso agora, tá? É. É isso. Isso, daí eu falo, olha, com as caixas ali não vai dar, não, cara. O dali não vai dar. É, só tem em torno de 66 caixas ali, dá pra passar 3 dias em alto mar, com tudo aquilo? Pois então... Na real, a gente não sabe nem quem vai continuar com a gente. Será que todos vão querer? É, vamos ter que perguntar, né? Mas assim, eu tinha anotado 66, é 36, hein? 66. Ah tá, é, tinha anotado certo. Então, gente, tem que saber, mas mesmo assim, deve ter aquele... Não sei, ele falou de caçar aqui. É, era uma opção. Eu tava pensando mais em tentar achar esses pescadores que tem por aí, que provavelmente vão ter na costa e ir comprando todos os peixes deles. Provavelmente a gente encontra barcos pesqueiros pelo caminho também. É, é possível... Ou piratas, né? Também, é sempre um risco. Só que o pessoal é negativo. O que que você acha, Eto? Vamos levar lá e sugerir, então a gente... É porque tem um negócio do corpo do Sully também, né? Então, mas a gente tem... A região das ilhas que falaram que tem aqui perto, a mais próxima, que é a ilha Nelar, que vocês escutaram ela falando também, imagino, né? É uma região que tem montanhas. Se vocês estão procurando alguma coisa pra petrificação, acho que é bem provável que tenha alguma coisa lá, alguma criatura que seja capaz disso. Normalmente montanhas que elas habitam. Zit, eu lembro quando eu... Ó, sendo sincero pra vocês, o corpo do Sully vai aparecer. Eu também acho. É uma possibilidade, com certeza. Espero que ele goste da vida de Golem. Então, mas eu lembro, Eto. Eu lembro que naqueles tempos da minha cidade natal, lá tinham xamãs que faziam algumas magias, não é magia que eu falo, na verdade. Eles usavam alguns rituais pra talvez parar um pouco essa petrificação, essa petrificação, esse apogrecimento. Talvez a gente possa achar... Falando nisso, Cleide, você viu algum curandeiro aqui? Ah, tem um rapaz que tá no fundo ali da taverna hoje. Não sei bem se não é um curandeiro, mas a roupa dele é engraçada. Eu lá pra trás eu aponto pra ela. Isso. Tá, eu vou lá conversar com ele daqui a pouco. Muito obrigado, Cleide. Ok, nada. Ninguém acha estranho ser um lagarto e Thor falando? Acho que não, né? Não, não. Galera não estranha, não. É uma raça, né? Uhum. É uma raça que é conhecida por mata humanos gratuitamente. Uhum. O único que eu sei que tem problema, assim, é a... A que o Zang foi na mesa do Nicolas, que eu esqueci o nome. Que ela é meio rara. Ah, é um pouco que é meio de ruim. Uhum. Esqueleto também, essas coisas, né? Claro. Ah, então vamos lá, Eto. Vamos lá. É, Zit, vem junto ou vai terminar aí? Eu pego o resto da comida e vou indo já. Vamos lá. O Eto quis ir junto, né? Vamos lá ver. Quem que tem roupa engraçada aí? Você vê que tem um cara aqui vestido que nem um Leprechaun, velho. Não, mas ele é um mercador, Zang. Tá escrito ali no... Ah, spoiler, né, cara? Vestido igual um Leprechaun. Pronto. Aí sim. Não, Pera, quando você fala alguém usando roupa engraçada, eu achando que era isso. Pode ser também. Depende da sua perspectiva de engraçada. Eu venho perto... Bom dia, Zé. Ah, bom dia! Meu Deus. Cara, eu levo essa voz dele. É mais estranha pra mim. Eu não gostei muito, não. Eu... O senhor... A gente também tem reconhecimento de sentar aí. Eu olho pra Zit, tipo... Que porra é essa? É... Estamos procurando aqui um curandeiro. A moça, a Cleide, falou que viu a você aqui. Talvez você pudesse nos ajudar. Ajudar de graça? Não, pagando, né? A gente tá aí com o pé na mesa mesmo. Eu falo com você. Ele é muito pequenininho? Sim, ele é um gnomo. Tá. Não gosto de gnomo, pelo jeito. Eu não gostei dele. O que você falou pra isso? Eu falei, não. A gente pagaria. Nós precisamos de ajuda, ou seja... Não, 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 não. Ele faz uma cena com a mohada assim. Não é bem dinheiro que eu gosto de pegar. Hum... Bom... Então... Mas você é um curandeiro, né? Posso ser, depende do seu pedido. Não. Ou você... Eu sou meio burro, né, Zé? Ou você é, ou você não é. Aí a Zit fala, não, Cartor. Eu acho que ele pode realizar algum pedido nosso. Ah. O mestre tem que explicar o que o mestre tá falando. Sim. É, mas eu tenho 7 de inteligência, porra. Ah, eu não tô. Eu tenho 9. Eu olho pro Eto, óbvio. Qual a tua cadeira desse pedido? É bem simples, na verdade. O dinheiro não me atrai em nada. Mesmo porque... Eu visito lugares aqui e ali e não preciso de barco, né? Ah, ah, ah. O que vocês precisam de mim? Eu vou esperar ver se o Thalato vai escrever alguma coisa, peraí. É, isso que você tá escrevendo. É, aqui não mostra pra mim que ele tá escrevendo. Pra mim, aparece. Acho que quando o chat separado não aparece. Ah, entendi. O chat separado, inclusive, quando você bota o mouse em cima de valor de dado, ele não mostra. Também. Os termos é bem simples, na verdade. Eu vou te dar um enigma. Se você resolver, eu realizo o desejo seu. Obviamente, não vou te dar o mundo esse pedido. Coisas que sejam possíveis de eu fazer pra você. Agora, se você falhar, aí eu decido o que você vai receber em troca. Garoto que você não vai morrer. Se é isso que te preocupa. Tipo o quê? O que é pior do que eu morrer pra você? Zang, eu já sou meu burrão. Esse cara tá falando de nível. Eu olho pro lado. Esse cara daqui parece ser um curandeiro, né? Não, ele parece um nobre. Esse com você. Eu já tô preocupado. Eu não pretendo escravizar, amigo. Eu não pretendo. Eu não se preocupo com isso. Eu não tenho interesse em trabalhadores. Tá, eu vou te falar o que a gente precisa. Sim? O Eto vai me interromper em alguma coisa ou não? Pode ir. É... A gente precisa que um corpo não apodreça. Hum... E vocês pretendem usar esse corpo em alguma coisa depois? Mas... Acho que sim. Ok. É só isso? Só? Dê um pedido pra cada, se quiserem. Mas serão três desafios. Não, eu não tô desafiando ninguém, não. Eu estou. O que vai ser o... O cara do corpo. Bom... O cara do corpo? Ele não tá aqui? Não, o Leandro, não. É que eu falei nada, né? Mas eu já queria ir pra... Eu queria primeiro ele acordar, já que passou o tempo. É olhar o meu corpo ali, se tá ali ainda. Entendeu? Ver se o cara ainda tá apagado. É, tá aquela igual o Kenny, depois de morrer 30 vezes. É. São de barco. Caraca. E depois eu queria ir aí no... E aí, tipo, procurar o pessoal, entendeu? Onde eu estava. Mas enfim. Você imagina que eles estão no taverna quando você acorda aí. Eu posso chegar a tempo aí de... Sim, você pode chegar enquanto eles estão negociando os termos ali. Na verdade, eu vou falar pra Zit chamar... Zit, eu não vou fazer nada, nenhum acordo não. Você chama, por favor, o... Ou o Eto, não sei... Ah, eu vou lá. Eu vou chamar ele. Enquanto você abre a porta, você esbarra no cara entrando lá enquanto você tá saindo aqui. É, porque eu não vou fazer acordo. Quem vai fazer vai ser ele. Ele chamou de covarde ainda. É. É possível não permitir que ele apodresse ou seja destruído até que coloquemos uma alma nele. Então, vocês têm um corpo sem alma. Que história mais estranha é essa? O que tá acontecendo aí? Meu Deus. A gente tá... Eu tô se trombando na taverna. Covarde. E cadê esse corpo? Eu, quando o Ent passa por mim ali, que é o Sully, eu falo... Sully, eu tava vindo chamar você, cara. Tem um cara lá que faz o que você quiser, você pede pra ele, mas tem um enigma. Ele falou que tem umas coisas, vai lá e... Bom. É o teu corpo, né? Sim. Leandro, por meio segundo, eu pensei em apertar F5 pra dar um quick save antes de falar com o NPC. Meu Deus. Caralho, eu tô jogando muito de 20, eu acho. Minha, quase. Tá doente. Mano. Mano, eu real, acabei de ter o impulso de querer apertar F5 pra dar um... Meu Deus. Aperta F5, Nico. Meu amigo. Tá bom. Ah, eu vou chegar então pra... Olha lá o que o Eto tá falando antes de chegar o... Ah, o Eto. Posso dar informação e o que Vico ficou com curiosidade. Se diminuiu a cobrança. É, não é cobrança. É, primeiramente um aventureiro, assim como você, que quer ouvir uma história. A relevância da história não me importa. Eu só quero saber o que aconteceu. Se a gente, quando ele vai falando, ele vai, tipo, dançando em volta de você. Que da hora. Eu vou chegar, eu vou chegar e começar a rir muito disso. Aí você vê ele e tá dançando em volta do Eto. E tá dançando? Eu vou começar a tocar o meu... O meu bongol. Não falta tempo pra ter uma dança aqui. Faz só uma atuação aí pra ver se vai sair bonita a música do Anos. Tá. Atuação de quem? A mesma coisa do doente. Ah, velho. Ok. Cara, surpreendentemente você conseguiu pegar o ritmo ali e o novo cara vai ficar mais animado. Agora sim, tá animado. É isso aí. Quem é você? Eu não sei, desculpa. Eu fico tocando ali. Não, não é bem relevante. Ok. Eu tô felizão ali, mano, tocando. Nossa, ele não é... Não, não precisa escrever a história anterior, não. A gente tem que escrever o que aconteceu na caverna pra ele. Ah, eu tô ouvindo. Eu falei, ah, então... Aí eu paro assim, eu... Então você é o... É quem o... O lagarto falou que realiza desejos? Sim. Você é o que tá precisando de corpo? Então, na verdade eu não preciso de corpo. Preciso voltar pro meu corpo. Eu meio que... E aí, o que tem aí dentro dessa caixa vazia? No baixo da sua cabeça. Uma caixa vazia. Aí eu abaixo assim, tipo... Aí eu falo, ó, a minha alma ficou presa... Ficou meio que fora do meu corpo. E aí eu... E esse daqui era o corpo que eu tinha pra voltar... Colocar a minha alma dentro. E vocês sabem ali alguma forma de eu voltar a minha alma pro meu corpo? Eu posso buscar meu corpo se quiser. É... Acho que já te contaram sobre... Rituais divinos pra fazer esse tipo de coisa. Eu realmente não tenho esse poder. Eu posso te ajudar a preservar ele. Então. É, o meu corpo tá bem maltratado ali. E assim, eu tô... Cadê? Eu tô tentando usar a potrecer. Eu posso estar pegando no navio se você faria alguma coisa? Por favor. Ok. Eu prometo que você vai conseguir passar do meu desafio aí, tá? Pra ele sair danizado. É, eu posso tentar. Aí eu saio assim e vou lá buscar o corpo. Alguém vai fazer alguma coisa no X? Eu... Meu negócio... Meu negócio do Godfrey tem que falar no último... Aham. A voz ficou bem distante no... Ao ouvir. Tá me ouvindo? Sim, fala aí. Tá perfeito. Vou tentar melhorar a experiência. Enquanto isso... Enquanto isso... Eu... Eu vou... Já resolvi. Volto pro barco. Lá esperando o povo... Lá no timão. Tá meio longe essa voz, né? O que é isso? Cara, bugou aqui. Pera aí. Eu acho que ele deve... Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Voltou ou não voltou? Voltou. Pra mim, voltou. Tá. Ah, eu não vou fazer nada. O Eto falou ali pra só levar o cara... Ao invés de trazer o corpo. Tá, passa um tempinho lá que eu fico esperando bater no pé... E passa a gente no chão, você volta com o corpo aí... Eu chego então, eu pego assim... Ai, ai, ai... Eu pego meu corpo assim... Essa mesa tem alguma coisa? Não. Só o braço dele. Eu trouxe... Eu trouxe no computador ali, no computador. No cobertor. A dona puxou o laptop e põe na mesa. Beleza. Eu trouxe o cobertor enrolado assim, daí eu boto no cobertor... Bota aqui dentro... Bota aqui em cima... E fala... É isso aí, meu corpo. Ele sobe, mas o corpo... Eu também saio de perto. Parece bem morto. Sim, está bem morto há um tempinho já. E a alma está dentro de você? A alma está dentro de mim. E esse corpo está vazio. E qual seria o seu pedido, exatamente? Eu gostaria de que... Vamos lá. Eu queria uma forma de preservar ele... Pra ele não apodrecer e nem ter nenhum dano... Até eu poder voltar pra ele. Então... Ok? Então, assim... Ele... Eu só quero que ele não apodreça, entendeu? E não tenha nenhum dano ali... Aquelas coisas assim... De ferir, abrir, infeccionar... Porque não tem nenhum coração batendo dentro... Até eu voltar e poder fazer meu coração bater de volta. Agora, meus termos. Pode falar. Eu vou te dar um desafio. Ok. Se você falhar... Eu quero isso aqui. Aí ele toca assim no seu peito. Pum. Esse corpo? Não, 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 não. O que eu vou fazer com uma casca vazia? Eu não sei. Você que está querendo? Eu quero isso aqui. Aí a mão dele atravessa. Você vê que você enche a sua alma assim. Peraí, você quer minha alma? Se você falhar. O que vai ver com a minha alma, só para saber. O que te interessa? Você vai estar morto. Muxa, menino, menino. Eu não gosto dessas coisas... Eu falo aqui de longe. Eu não gosto dessas coisas de alma não, pessoal. E a minha alma, eu gosto dela, sabe? Dela, pelo menos. Eu pego assim o meu corpo e falo. Não, acho que eu vou recusar essas termos. Aí começa a enrolar o cobertor. É uma alma por uma alma. Uma troca justa. Seu desejo é o equivalente à minha exigência. Na verdade, na verdade, na verdade, o que seria é... Você ou faz o corpo, se eu falhar, você pega um corpo ali qualquer, entendeu? É um corpo por um corpo. É, eu achei que é eu que fazia o jogo. É, eu achei que é. Olha lá, o Eto falou ali. Contestou o cara. Eu não disse mesmo que ia matar vocês. Eu disse que ia dar uma penalidade. E a penalidade é equivalente ao seu pedido. Ele não pediu uma alma? Que eu preservasse o corpo dele? F5, F5. Eu falei, então, eu vou enrolar o meu corpo. Eu falei, ah, eu achei que fosse alguma coisa mais tranquila. Tipo, moedas, sei lá. Aí eu pego o meu corpo e vou assim. Moedas? Aí você vê que, tipo, ele abre a mão assim. Ele junta as duas mãos assim, aí ele abre. Começa a, tipo, cair moedas, assim, na mão das mãos dele. E depois ele bate e todas elas somem. Por que eu quero isso? Não sei. Quer mais moeda, não? Pra baterificar as duas mãos chovendo moeda? Ah, ué, tá falando com você. É, eu olho pro Sully e digo, Sully, só pra avisar. Manda. Nós não temos uma forma rápida de resolver seu problema. Já faz dois dias. O corpo já tá, já tá chorando, já. Você acha que o corpo aguenta aí? É, então. Cara. Meu corpinho. Mas assim, é que eu... Sabe, se eu falhar, morro, né? Sim, pelo jeito sim. Pelo que ele falou. Ele vai pegar minha alma se eu falhar. Tá dançando sobre o seu cadáver. Caralho. É, dá pra tentar dar uma investida nele, Sully. Imagina, eu quero matar o cara. Não, se você não quer arriscar comigo, eu posso te passar a solução que com certeza vai te matar. Qual seria a outra solução? Vocês já estiveram na caverna, pelo que eu sei. Já. E vocês já encontraram o lugar escondido que tem lá dentro. Sim, a gente só... Já sabem sobre as adagas que tem lá dentro. Adagas? Que adagas? Adagas de ritual. Uma adagas que pode perfurar não só a carne, como sua alma. Mas eu vou furar minha alma. Não quero furar minha alma. Errado! Ele aponta o dedo na sua cara. Adagas? É rápido. Eu sou muito alto, ele é muito baixinho. Sim, mas ele tá, tipo, dançando e pulando loucamente. Adagas, que da hora. Eu tô pensando na... Ele pode criar qualquer coisa. Ele pode criar quase qualquer coisa. Cara, imagina aquele... Mr. Bruce, 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 inimigo do Superman. Ok, beleza. Ô, Zang. Oi. O que que foi isso aí? Se é teste de perícia ou inteligência do jogador. Inteligência do jogador. Aí, fudeu. Eu sou mais burro que set de inteligência, né? Aí, fudeu. Ah, eu sou inteligente até. Mas o que tem que sair? Então, como eu estava dizendo, essas adagas podem ajudar o seu problema. Você precisa conduzir... Como? No seu corpo. Então, eu... Não consegue fazer isso sem as ferramentas necessárias. Certo? Eu acho interessante isso aí. O problema é o que guarda essas adagas. O que guarda essas adagas? Imagina, adagas gigantescas. Você se acha grande como um golem? Ah, poxa. É um... É uma... Imagina, então, que seja um bicho super fofinho, gigante, que vai chegar e me abra... Tá. Você cresceitou no chão, tipo, começa a dar um desenho aleatório no chão. Tipo, como se você desenha alguma coisa. Imagine que esse é você. Aí, tipo, aparece magicamente o seu desenho no chão. Ok. Isso aqui, aí ele desenha... Tipo, parece um construto também. É o que guarda essas adagas. Pelo menos um dos guardiões. E aí ele desenha, tipo, um construto que é, tipo, três vezes o seu tamanho com um arco de flecha o tamanho dele. E aí? Enfim, boa sorte. Bom, é só pra perguntar. Até quando você vai ficar aqui? Não parece um lugar muito divertido. Acho que eu vou pra outro lugar. Ah, tá. Você não quer esperar até a gente ver se vai morrer lá, não? Aí, qual é que vai vir aqui? Tá bem. Sorteza? Sim. Muita certeza que você tem. Tenta recrutar ele. Você já ouviu você falar sobre as iniciativas aventureiras? Eu... Cara, quando ele começa a falar sobre isso desse bicho grandão aí, eu já saio daqui porque eu já sei que isso aí não vai dar em nada. Inclusive, aí ele pega aqui... Peraí, se você achar o malo certo. Cadê, cadê, cadê? Acho que é esse. Os olhos brilham. Tem que vai dar uma travada que eu tô carregando o baú. Gravou muito. Karma. Ai, tô travando. Karma. Ah, tô travado. Cadê? Eu não sinto nada. Não tem outro op. Se vira. Acho que meu desenho não ficou muito bom, né? Pelo visto. Vocês não entenderam muito bem o que é. Já sei. Eu entendi que é um ser muito grande. Eu vou fazer ele criar vida por um tempo. Ele vai espelhado. Ele dá um tapa, assim, no desenho e aparece essa coisa aqui, ó. Agora sim. Ah, pô. Ó, só uma pergunta. É um só que guarda? Hã? É um só? Não, são dois, Bordjoe. Esse é um deles. Qual que é o outro? Ah, aí... Você quer saber demais, né? Eu literalmente contei tudo. Você nem precisou ir lá. Como é que você sabe disso? É sério? Eu literalmente fiz um desenho que criava vida e você tá perguntando isso? Eu gaguejo? Sim. É. É uma pergunta válida. Eu só sei. Bom, eu olho assim pro resto da pessoa assim e falo, gente, ó. Então provavelmente vai morrer lá. Ou eu morro aqui. Eu sozinho. Ou todo mundo morre lá. Ou eu morro sozinho aqui. E eu realmente... É que eu preciso não gostar muito do age. Tá legal ser forte. Qual é o seu desafio? Inclusive, eu acho que o seu amiguinho aqui ia adorar uma adaga daquelas. É? É tu? É, tu está desistando. E depois ele põe um tempo, buf, desaparece. Ah, eu tava vendo o bicho. É um... Dá mais valor. Calma aí. Deixa eu ver um negocinho aqui. Pode pensar, né? O que vocês querem fazer da vida, né? Eu estou pensando... É, tem vários desafios, então, né? Tem o meu aí, que seria pra conservar meu corpo. Se você realmente não consegue fazer adaga, você cria bastante coisa, né? Mas por que eu vou te dar uma coisa de graça? Não é dando de graça. É um desafio, né? Seus termos. E o que você vai dar pela adaga? Então, o que você quer pela adaga? Deixa eu ver... Se eu preservar seu corpo, eu levaria sua alma. Se eu te der a adaga pra fazer o ritual, eu vou fazer a mesma coisa? Não, acho que eu não vou te dar a adaga, não. Ó, 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 o meu amigo aqui, ele tem duas adagas. Ih? Aí ele abre a mão e aparece 20. Merda. Foi quase. É, claro. Mais uma vez, ele dá um tapa, sobre todos. É, bom... Eu vou... Já que, assim... Já que meus amigos realmente não estão tão afim de ir lá... E se tentar... Faz morrer lá pela adaga. E aí, Sully... Assim, lá vai ter muita coisa, só que... Bom... Tem que falar com o resto do pessoal, o que vocês acham. Eu não sei. Então... É que assim, eu sinceramente... Eu sinceramente tô disposto aqui a fazer o desafio, entendeu? Muito bem, então. Já que você aceitou, aí ele toca na sua cabeça e você entra num trânsito. Aí tá bom. Nossa... Ele falou. Ele é espalhando. Calma aí. Deixa eu mudar aqui. É, por mais que eu tente, o Sully não morre não, velho. Tá de boa. Oi? Por mais que eu tente, o Sully não morre, de jeito nenhum. Ok. Impossível, né, Sully? Impossível. Só que o melhor de tudo, ele vai poder morrer várias vezes nesse jogo. Tá, deixa eu só ver se eu tenho alguma coisa pra colocar aqui. Se eu recebesse a daga, mais que se fosse uma restrição de usar nele. Ó, o Eto tá interessado na daga ali agora, hein? É, mano, ele realmente gostou. Pode ser esse daqui, deixa eu ver se apareceu. Ok, pode ser esse. Ó, agora é o momento em offices. Momento 1? O do caos aqui. Vamos usar nele, seria tão melhor. Poderia pegar uma de volta no golem. Vai continuar infernizando, vem com mais uma ficha. Bom, Sully. Você se encontra como Sully nesse lugar que você tá aí. Esquece a parte de fundo aí da taverna. Você tá como Sully, tá? Que da hora. Eu vou carrinho assim, olhar pra minha mão e ir pulando. Só pra ver que agora eu tô com o meu corpo de volta. Cara, você pula, normal, você sente todo o seu corpo como ele era. Exatamente igual. O lugar que você tá, parece meio que um templo, tá? Só pra verificar mais ou menos onde você tá. É um templo e tá quente pra caceta onde você tá, velho. Tá no inferno. Tá no Nordeste. Tá aqui em casa. Beleza. Cara, você vai andando assim, uma lá e pra cá. Você nota que tem alguns cadáveres no chão, embora não esteja aí no mapa. Você nota alguns cadáveres no chão. É espécie de cortes. Cortes meio que praticamente como se tivesse só pra tirar o órgão mesmo dessas coisas. E quando você já anda mais pra frente, você nota que tem tipo uma espécie de morro onde parece que você é a fonte desse calor. Morro? É, tipo um morrinho. Você tá nesse templo, tem um morro dentro desse templo. Que tem esse monte. O chão é terra? Como que é o chão? É terra, é como se fosse uma caverna nesse templo. Ok. Eu vou olhar assim, vou tentar ouvir algo, sentir algo fora o calor. Cara, você escuta o barulho da... Como se fosse lá, robo olhando, igual no Minecraft. Ok. Quando você chega bem perto desse morro, você nota que no topo dele tem uma... Que parece assim, mais ou menos, só pra eu ter uma ideia, dar uma percepção. Só pra ver se você entende bem o que é esse objeto. Ok. Ok. Cara, você percebe claramente que no topo desse vulcão tem uma espécie de guarda de espada, como se tivesse fincado no vulcão. Uma espada tipo enorme, assim. Ok. Eu vou tentar, conforme eu me aproximo, ficar mais quente, imagino. Sim. Quanto mais você vai chegando perto, mais quente vai ficando. Eu olho pros lados, tem mais nada? Nada. Se só você, essa linha reta tem um vulcão lá. Ok. Bom, eu vou respirar. Aproveitar que eu posso respirar, né? Vou respirar. E vou andar em direção à espada. Ok, se a gente pegar um negocinho aqui... Ok. O cara achou esse cara de burca, né? Três. Ah, tá. Ok, cara. Se você chegasse bem no topo do vulcão, você olha lá e realmente vê que é uma espada gigantesca. Assim, um ser humano dificilmente conseguiria portar uma espada dessa. E quando você chega bem na beiradinha, quase a ponto de cair pra olhar, você escuta um barulho vem atrás de você. E aparece o Leprechaun. Se você vira, você se assusta, você quase cai pra trás, hein? Ah, tá. Ok. Tá bom. Eu sei que você não sabe onde a gente tá. É, não faço ideia. Mas eu te trouxe aqui mais pra um aviso. É, eu sei assustar as pessoas e tal, mas eu tô mais aqui pra ajudar você do que pra atrapalhar. Ok, bom. Acredito em você. O que foi? Enfim, tá vendo isso? Aí ele levanta o indicador e começa a ver que um orb de fogo circula em volta dele. Ok. Sabe o que é isso? Um orb de fogo? Aí ele, tipo, insere em você o orb, assim. E você consegue escutar, tipo, como se fosse um flashback quase morte de memórias suas e doente, assim, passando na sua cabeça. Essa é a alma doente. Menino esperto, aí ele puxa de volta, aí você para de ressentir. Eu tô dentro da alma doente, então? Não, muito pior que isso. Esse lugar que a gente tá, eu não posso exatamente falar aonde é pra não interferir nos acontecimentos das coisas. Mas o mais que eu posso te perguntar é, quando a hora chegar, você vai estar pronto pra matar seu próprio amigo? De definitivamente? Ah, eu na verdade acredito que, apesar desse tempo todo que aqui eu e a gente passamos juntos, ele é um irmão pra mim. Porém, eu sempre tinha noção, enquanto eu falava com ele, conversava com ele, ele não respondia direito, porque ele é simplesmente uma alma presa dentro de um golem, que se eu pudesse libertar ele de alguma forma, eu faria, com certeza. Mesmo que significasse a morte dele pra sempre? Ah, sinceramente, todos esses anos que eu vejo ele, eu preferiria ficar livre na morte do que ficar tanto escravo. Eu sei que ele nunca viu muito problema, mas eu prefiro não pensar em se ele não ver problema realmente, sabe? Então, se eu pudesse libertar ele de alguma forma, eu gostaria. Então, você vai ter essa oportunidade, aí ele pega esse orb e joga pra trás do vulcão, assim. Você tenta pegar a orb? Eu vou tentar pegar a orb. Faz um reflexo aí. Tá. Cara, você tenta pegar, assim, no desespero, o órgão cai no vulcão e ele explode, assim, jogando pra trás. Você cai lá na base do vulcão de novo. Tá, vou voltar, então, e tentar lá de direção onde cai o orb. Quando você voltar, você vê que uma mão surge dessa espada que tava ali e agarra na guarda dela, assim. Você escuta, tipo, um grito monstruoso de reverberar a caverna, né? É o Ent. Não. E quando você vê ele levantando o corpo, com essa espada em mãos, você vê esse bichinho aqui. Não. É o Ent. É o espírito dele. E ele tá com a espada em punhos. Eu vou olhar assim pra ele e falar, Ent? Ele tá assim. E antes que você possa falar, terminar de falar Ent se quer, você vê que o lebrechão ali mais ou menos põe a mão na sua cabeça, você volta pra taverna. Onde você tá, lá. Ok. O bicho tá... Ah, tá, que susto. Mas como que eu tô? Eu tô de volta... Você tá na forma Ent. Tá, e o pessoal tá em volta de mim também, né? Tô botando todo mundo de volta aí. Ok. Ok. Agora o desafio. Eu olho assim, eu... Ok. Qual é? É bem simples. Você vai me responder uma pergunta. Tá bom. A pergunta é a seguinte. Sempre quando chego, trago a tristeza. Mas sempre chego na hora certa. Às vezes venho depois de uma doença e outras depois de um ato de violência. Isso é a morte. É, muito bem. Eu disse que seria fácil. E vocês estavam preocupados à toa? Essa minha gata sabe, gente. É... Só rapidão. O Ent, ele... Aquilo era o Ent? O quê? O que você tá falando? E aquela... Aquela... Aquela criatura gigante? Oi? Segurando a espada? O quê? Ok. Tá bom. Ele tem um milhão de enganação aí. Imagina. 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 Pra vocês aí que ficaram do lado de fora dessa visão maluca, vocês literalmente viram só essa fração de tempo da pergunta, né? Pra vocês aí... Esse foi o desafio. Nada aconteceu, né? É, pra vocês esse foi o desafio. Uhum. Mas bem, comprometido, eu vou... Dar um jeito de preservar esse corpo aqui. Tem preferência de algum jeito? Sinceramente... Assim, se puder ser um jeito em que não vai... Onde quando eu voltar pro corpo, eu vou poder, sabe? Tipo, voltar ao normal. E não vou precisar fazer nenhum feitiço ou correr atrás de nenhum item super específico pra poder... Pra eu poder fazer meu corpo funcionar de novo. É... Dependendo do que eu usar aqui, eu tenho duas opções. Eu posso te petrificar, ele abre a mão e te perceber um, tipo... Órbio de terra. Ou eu posso te congelar. Com um gelo que não vai derreter. Então, mas... Como que eu reverteria isso, essa... Bom, pra edificar, você pode fazer um antídoto pra o veneno do basilisco. E o gelo, eu acho que... É uma arma mágica, alguma coisa... De propriedade mágica que derreta coisas. Isso pode servir, não é nada tão complicado, não. Ô, Leandro, com o meu conhecimento, eu posso fazer um teste pra poder ver o que seria mais... Mais fácil depois? Seria menos complicado? Cara, pode. Se quiser fazer também, porque vocês estão ouvindo aí. Fazer o que, desculpa? Teste de conhecimento pra ver o que vai ser mais fácil. De reverter a petrificação... O que é mais claro, o que é mais claro. Eu não vou nem tentar, cara. Ai, confia. A gente não tá nessa cena. Que triste, né, Matheus? Porque eu sei. Tá, é, então... Você entende, cara, que pra você, obviamente, seria mais fácil o... O congelamento. Porque se vocês for fazer o bug do basilisco, vocês vão ter que matar um basilisco. E pelo que você conhece das histórias do basilisco, apesar de você não ter visto um, você imagina que eles sejam criaturas meio fortes, né? Afinal, eles podem petrificar com o olhar deles. Ok. Isso pro eto, tá? Você não... Ah, é, não, tá ligado. Tá fazendo malabarismo com os orbs, enquanto isso. Enquanto o Cartogre tá perdido, você vê que ele joga um orbs pra você, Cartogre. Pega aí! Eu tento pegar com a minha 1 de descreza. Vê aí, reflexo. É reflexo. É pior, hein? Como? É só piora, como assim? Confia. Só confia. Reflexo é zero, na verdade. Olha! Cara, pegou tão bem, que quando você pegou, assim, era o de petrificar que ele jogou. Você petrificou. Ah. Tá de sacanagem. Ele, opa, peraí, aí ele tira de você e você volta ao normal. Nossa, que estranho, velho. Caralho, que se que você entrou lá. Eu vou olhar, mano. É, mano. Caralho, que se que... E aí? Por favor, eu vou, então, oinar do meu amigo, migueto, que já crocou esse tão bem. E aí, por favor, congele no gelo que nunca derrete. Ok. Aí ele vai lá e joga o outro orb fora, assim, pra trás, sem acertar ninguém. O ombro desaparece. E ele coloca o gelo, assim, na sua testa. Na hora, só que ele começa a virar um cubo, assim. Um picolé saindo. Muito obrigado. Agora, onde vocês vão? Onde? Onde? Ah, eu vou levar pro navio ali, pra guardar. E aí a gente... Eu só vou conversar com o resto da nossa equipe, né? Nosso grupo. Pra poder ver se, realmente, ninguém tem interesse em ir ali no lugar que eu tenho interessado. Mas a gente vai ver lá certinho. E dependendo... Eu acho que o pessoal não vai, entendeu? Então, depois a gente vai partir aí e vamos ver o que a gente acha no caminho. Ok, então. Desde a cidade. Vagina pelo caos. Eu, depois de ver tudo isso acontecendo e eu ter peclificado, eu só quero sair daqui, velho. É o NPC. Eto. Antes de você sair... É uma questão. Ah, eu pego já o... O cristal aí, com bastante cuidado. Imagino que, assim, gela escorregadio. Porém, como eu tô pegando com cobertor, não fica escorregadio, certo? Cara, quando você pergunta o nome pra ele... Ele não responde pra você, velho. Mas, assim como aconteceu com o nosso amiguinho aqui... Deixa eu só achar... Um lugarzinho legal pra fazer isso. Peraí... Não, não. Deixa eu te cair. Ele não te fala o nome, não. Ele só chega assim e ele fala... É... Não é tão relevante, né? Eu já fiz o que vocês me pediram. Vocês me entregaram o que eu queria. E... É isso. Posso ir embora? Alguém mais quer alguma coisa? O que ele entregou pra você? Ué, você me entregou. Não sabia, não? Eu olho assim, tipo, pra mim... O que eu entreguei? Entretenimento, é claro! Aí eles aparecem. Ok. Ele ganhou o NPC. Eu sou desse cara, mano. Ele subiu, mesmo? Subiu, mesmo. Tá, ok. Vou pegar, então, meu corpo congelado aí. Aliás, pepichando lá, não tá... É escorregadinho? Como que é? Eu não quero, não quero... Cara, é... Não, não tem pegadinha. Ele não quis falar o nome. Fale pra você. E... Não, cara. Você pega assim, não... Embora gelo, não escorrega tanto quanto você esperava. Pra você ter uma pegada meio mágica. Entendi. Então, beleza. Vou botar, enrolar no cobertor pra ninguém ver e voltar lá em caminho, né? De volta pro navio. Você vai literalmente enxugar o gelo. E eu vou aproveitando, assim, se você achar o Boris, o gatinho aí, o que irei no caminho, eu vou tentar falar com eles aí sobre o que o cara falou ali da porta. que porta? A porta da caverna lá, que tu leva pros guardiões, e blá blá blá. Ah, você volta pro barco lá. Deixa eu botar aqui. Quando o Eto estiver passando por mim, eu pergunto pra ele o que você acha do negócio da gente entrar naquela porta lá. Eu tô perguntando só pro Eto. Ah, e outra coisa. A gente tem que falar da comida, né? Vamos aproveitar, Eto. Me ajuda aqui a pegar essas caixas de comida. Eu vou ir trazendo apoio a um picolé gigante. Sim. Eu olho pra aquilo e vou... Rola o que? Passando material aqui, né? É, não precisa rolar. Você vê claramente a gelo. Gelo eterno? Gelo eterno. Nossa senhora. Onde vocês conseguiram gelo das montanhas huivantes, pelo amor de Deus? Bom, o cara tinha um leprechal ali, um ser, um duende, e aí ele deu um desafio, entendeu? Aí ele falou lá que eu pedi, né, que eu queria trocar de corpo, ele falou que não podia fazer, ou que não queria. Aí ele falou, ó, mas eu posso preservar o corpo. Eu falei, tá bom. Aí ele fez os negócios comigo, aliás, tô meio preocupado, porém, depois disso, ele... Aí ele fez, ele falou, petrificar ou congelar, entendeu? Aí eu não manjo muito, eu perguntei o pessoal, o Eto falou que era melhor petrificar porque... É, melhor congelar porque petrificar envolveria a gente ter que matar o basilisco. Aí eu congelei. Mas descongelar gelo é eterno. Por que a gente saiu da taverna se essa história seria muito bom com uma bebida? Nossa. É bom. Não seria bom comprar uns galão pra ficar no barco? Pra acompanhar a viagem? A gente praticamente zerou o depósito da senhora lá. É, mano. E tem outra coisa, e também de comida, a gente não tem comida suficiente pra levar. Aliás, aliás, gente, agora que tá... Coloca na ficha do barco aí, 66 ações. Já coloquei, já. Coloca na ficha do barco, picóide e... Coloca a tripulação também aí, que são 23, né, que vocês mataram um, que era o impostor, mais vocês, que são... vocês 5, mais os dois NPC... Mais um NPC, que é o Hermann lá, né? Eu vou contar que ele tá nos 23. Eu vou contar que ele tá nos 23. A gente matou o impostor? Sim. Não. Tá desmaiado lá. Não. Tá desmaiado. Não matou. São quantos? 23 mais nós. 23 mais vocês, 5. Então 28 a todo. Tá desmaiado. Tá. Isso é... É. Cara, foi estimado uns 10 com vento bom, velho. Caralho. 10 a 15. 10 capa, caralho. Vamos. É, a comida que a gente conseguiu ali lá... Aliás, gente, duas coisas. Ainda tem dois lugares pra gente, pelo menos, olhar o que tem. Aí eu aponto, assim, pra norte da ilha, falar, pra lá ainda tem coisa, que a gente não foi. O Robert's, corno. Na forma que ele falou, num dia, podia ser pra uma pessoa real. Claro. E também a gente... Eu explico lá sobre o lugar que ele falou. Eu falei, ó, aquela porta, ele falou que tem uns guardiões, que possuem uma adaga, que o Eto gostaria muito, e que... Só que assim, eles são três vezes o meu tamanho, um deles tem um arco, e o outro, ele não revelou nada. Descreva, Osmar. Eu acho que o outro, que o outro guardião é o Ente. Eu acho que o outro guardião é o, é o que tem uma espada, e ele é o Ente, e eu vou ter que, a gente vai ter que matar o Ente, pra poder conseguir a adaga. O Ente é essa. Aí eu pergunto, seu tamanho pedra de gelo, ou seu tamanho âncora? O Ente, eu tô falando o Ente. Ele me mostrou, ele botou a mão na cabeça, eu fui parar num templo, num lugar assim, estranho, e aí tinha um vulcão, até, sabe, nele. E aí eu fui andando até o vulcão, e eu vi que tinha uma espada, muito grande, dentro desse vulcão. Mas não tem vulcões ali dentro. Como? Não tem vulcões ali dentro, vocês teriam sentido. Peraí, quem tá falando isso? Azit. Azit. Não, mas, foi uma visão, foi algo mágico. E aí ele perguntou, se eu estaria pronto, pra matar o meu amigo, na hora que chegasse, o momento. Exato, assim como o Eto falou aqui, ele já tá morto. Como você vai encontrar ele lá? Porque a alma dele, ainda tá lá, e eu acho que o que aconteceu foi. Na hora que a gente tirou, que a minha alma saiu do corpo, que ele saiu da, ele tirou a alma do corpo dele, ele é um espírito de fogo, não sei se vocês sabiam. Ele é uma, a alma dele tinha propriedade de fogo. O único que sentiu isso, foi o Kireita, só pra, aquele que tocou na parada. Ah, verdade, é. Mas eu sabia já, porque eu vivi, eu sabia, né, obviamente. Certo. É. E aí, ele mostrou então esse ser, e ele, na hora que ele encostou, e ele tava com um orbe na mão, esse duende, e aí ele meio que jogou o orbe, ele colocou o orbe em mim, algo assim, e eu senti, eu vi que era o Ente. Ele até falou, esperto, então realmente era o Ente. E aí ele jogou essa alma, dentro do vulcão, e lá saiu um monstro gigantesco, de fogo, que agarrou a espada. Que isso aí, eu tenho quase certeza, que é o Ente. E como ele não quis mostrar o outro, não quis mostrar o outro, o outro guardião, eu acho que, na hora que o, que o Kirei fez o processo ali, pra remover a alma, a alma foi parar dentro do portão, e agora ele tá preso lá, como um guardião. Eu acho que você tá inventando tudo isso. Por quê? A única coisa que ele fez pra você, foi te fazer uma pergunta. Então, não, foi algo mágico, sabe, eu juro pra vocês. Não, você continua, você continua, você só se nação. Alguém viu isso, que ele tá escrevendo? Vou perguntar pra vocês. eu tava lá, Comece raciocinando, o que ele fica falando. Levando tudo em conta, que você falou, esse ser, que congelou você, tem que ser muito poderoso. Ah lá. Pra ter tudo isso. Isso é praticamente impossível, nessa índia, do nada. Um ser desse surgir do nada. Numa entidade entediada, talvez? Sim, não sei, talvez. Ele teve um momento ali, que ele começou a fazer chover, moedas de ouro, ele criou matéria, ele cria as coisas, então assim, ele simplesmente encostou em mim, sabe, e aí depois ele fez a pergunta, pra mim, passou mais tempo do que pra vocês, então, imagino. Então assim, eu acho que a gente tava lá com a gente, e gente, eu preciso ir lá salvar meu amigo. Eu acho que ali não tem vulcão, se tivesse um vulcão naquela caverna, todos estariam mortos. Mas então, eu acho que o vulcão não fica na caverna, talvez. Talvez, ele falou que não podia me revelar, ele não queria me revelar onde a gente tava, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com a alma doente. Pode fazer sim, Tratos. Posso tentar fazer um arcanismo? Pra que arcanismo? Preciso pra saber se tem alguma entidade deus tão entediada assim. Ah, é verdade, lembrei. É que eu não sei se o, é que dizer, apesar que tem bastante sábio, né, ler as coisas, pode tentar fazer também se eu consigo saber que é o, que é aquele deus, esqueci o nome dele, como ele chama ou, Leandro? Eu acho que é, né, pelo menos. Que melhor eu usando. Não precisa fazer não. O Eto, você entende pro universo aqui do nosso mundo, baseado em Warhammer, que tem aspectos do deus Ranaldi. Que escreve assim, Eu tava suspeitando. Ele, pra aspectos de tormenta, você que tá mais acostumado, é praticamente um nimbe, velho. É um nimbe. Então, tem aquele deus lá, agora que eu me liguei. É. Vou ler baixo essa vez. Bom, eu não sei, assim, aquele, aquele bicho que ele mostrou pra gente, parecia ser muito forte. Então, mas o outro ele não mostrou. E como ele mostrou aquele lá na lava, eu tenho assim... Como era essa criatura que ele te mostrou, essa visão que só você viu? Então, a criatura saiu da lava, e assim, na verdade, talvez não seja exatamente um ente, porque a alma que ele encostou em mim, que era a alma doente, eu não consegui pegar. Ele jogou pra mim, eu não consegui pegar, e a alma caiu na lava. E foi nesse momento que o ser surgiu. Então, era um ser, assim, ele era meio quadrúpede, era, parecia, parecia ser feito de pedra, sabe? Só que ele tinha, ele tinha um aspecto de lava, assim, parecia que tinha, como a gente lava dentro dele, ele era todo, sabe, cheio de pedra. Ok, me cixismo, confiei. Maravilha, como os dados estão, uh, tá, queria, pela descrição dele, você vê que claramente é um elemental de fogo, sem dúvida, um elemental de fogo na sua forma corpórea, né? Uma, uma por uma. E pela descrição dele, você imagina que é uma espécie de elemental que é adormecido, ali, um elemental que tá ali há algum tempo, né? E esse gatilho de ter jogado a alma ali do doente, da história dele, foi o que precisou pra ele acordar. Ok, mas... Você deu a alma doente? Por manter o teu corpo conservado? Eu quero, uma pergunta importante, um mestre do Kiren, você sabe uma coisa. Qual é a força comparada a ser elemental com a gente aqui? Dá pra te destruir? Cara, você sabe que elementais tem diversos tamanhos, então, você teria que realmente ver esse, pra saber a força dele. Pela descrição dele, você imagina que deve ser um elemental maior, então deve ser forte. Mais do que vocês. Nossa. Pela descrição que você deu, muito provável, 100% que é um elemental. E pelo tamanho, é impossível, praticamente, derrotar isso. É, então, na verdade, talvez, talvez seriam dois, né? Tipo assim, em nível de poder aí, porque... Dois? É, é, não. Eu acho que você devia abandonar essa ideia dele estar lá dentro, porque não faz sentido. A criatura que vocês descreveram de estar lá dentro daquela caverna quando vocês voltaram, não bate com a descrição de um elemental, eram mortos-vivos, não era? Sim. E o outro aí, também tem aspectos de mortos-vivos. Mas assim, o portão em que ele, em que ele passou, tal, será que, então, aquela, aquele, do Age, enganou a gente? Será que, então, ele, na verdade, realmente, isso pode estar em algum lugar, porém, talvez... Eu acho que você que está enganando a gente, porque a gente não viu nada disso. É uma possibilidade. Eu diria que você bebeu muito, mas você não bebe? É, nem se eu beber, assim, não tem pra onde ir a bebida. Mas... não é de gato. Bom, eu, eu, de verdade, eu, eu acho que, naquela, depois daquela porta, realmente tem a adaga, porque assim, ele falou que naquela porta, também tem aquela adaga, que poderia, furar a alma, sabe? Então, e aí, aquilo que poderia fazer, eu voltar pro meu corpo. Porém... Vocês todos lembram daquela menção da adaga, no, nas inscrições lá, que vocês leram? Quando vocês entraram. É verdade, tinha lá, né? É, então, então assim, na verdade, realmente, acho que a adaga tá lá, porém, porém, eu acho que, eu não sei, eu, sinceramente, eu acredito que ele tenha falado a verdade, o jeito que ele falou ali, num certo momento, talvez tenha sido, porém, talvez ele seja muito fascinado por entretenimento, então ele realmente quer que a gente entre lá em frente a esses bichos, porque ele quer, assim, se divertir com a gente, com a gente batalhando. Porém, como, que nem disse, talvez esse não seja o momento, disso, e aí a gente pode, depois, tipo, daqui a um tempo, sabe? Ele não é elemental, ele não vai fugir dali, ele tem uma vida muito longa. Então, e assim, talvez não vai chegar seres mais fortes aqui, e se aquele, o exército do caos lá, que vocês falaram, chegar aqui, tentar pegar essa adaga que fura almas, que consegue manipular. Será que ele já não tem uma coisa assim? Vocês viram demônios lá, né? Pois então. É, vai, talvez ele já até tenha. E aquele bicho, aquele monstro que ele mostrou, que era muito alto, você sabe o que que pode ser, Kren? Ele usava um arco, ele era, tinha três vezes o tamanho do ente, claramente ele era feito de... Características corporais, como esse parece? Ele era um esqueleto. Esqueleto. Ele era muito grande. Qual o que, Zang? Conhecimento ou mysticismo? Eu tô explicando. Conhecimento mesmo. Conhecimento, ok. É. Ele tinha um arco, um arco bem, bem comprido. 16. Você conhece mortos-vivos, já viu alguns, assim, mas com a descrição que ele falou ali, arco gigante, você nunca viu, mas assim, não é nenhuma surpresa porque vocês realmente não conheceram nenhum dos bichos que estavam lá dentro dessa caverna, né? Ah, tá. O bicho que ele desenhou não era parecido com aquele esqueleto que atacou a gente, que me matou. Cara, a arquitetura das roupas dele é idêntica. Idêntica? Ah, tá. Eu, eu, é, isso é meu conhecimento geral, então, né? É. Eu falo, então. Piro, você viu o bicho e aí ele sabe da roupa. É, eu falo, ó, as roupas estão do bicho aí que ele desenhou, era igualzinha ao bicho que me matou, lá, um dos esqueletos. Não, não tinha simbologia no bicho, é. Então, a descrição que o Cartor que me deu, só pensa em mortos-vivos, mas existem muitos tipos, então, com arco gigante ainda mais desconheço. É, ele era claramente um esqueleto morto-vivo. Eu acho que, foi apenas uma visão que ele te deu de alguma coisa que pode acontecer, pode ser que não aconteça, pode ser que você consiga impedir isso. Às vezes os deuses gostam de brincar com a gente. Não acho que você devia se preocupar tanto com isso, achando que está tudo do seu lado. Bom, é, ok. É que, é que, assim, a minha preocupação é com o Ent, sabe? Ele está preso lá de novo. Ele sacrificou para te salvar, acho que você devia deixar descansar um pouco. Então, é que o meu medo é ele, nessa, de tentar descansar, ele tenha ficado preso em outro lugar e aí, dessa vez, preso no corpo desse elemental, sabe? Mas, bom. Como dizemos, a gente lida com isso. É, de qualquer forma, a gente não conseguiria fazer muita coisa lá mesmo, então, o que resta é, sei lá, talvez daqui a um tempo a gente volta lá e tenta fazer algo, sabe? O que eu acho que a gente deveria fazer é se preocupar com a comida desse barco. É. Bom, beleza. Eu acho que, então, vamos, eu vou tentar, como que estão as coisas? Já comprei uma ração, água, como que está? Ah, comprei um masca, acho que a gente colocou ali, mas não vai ser o suficiente. O Robert, o Robert foi caçar e voltou? É, eu mandei o Robert e aproveitar que ele estava fora do mapa quando vocês voltaram aí. Ele volta assim, com um carrinho assim, isso é melhor que vocês tiver pegar lá da taverneira. Falou, gente, eu fui lá na loja do Adam. Achei que ele tinha voltado aqui a caçar tudo isso, tá ligado? Fale, caralho. Aproveitei para pegar aqui uma ração que ele tinha lá também, guardada. Opa. É, eu peguei o dinheiro, espero que vocês não se importam. Ah, não, que problema, nossa. É, aliás, então tá bom, volto aqui com essa espada mágica. Eu deixei a 66 só para arredondar as 66 ações também, curiosamente. Então foi 33 do barco aí, então. Tá. É, a gente, eu só acho que ia ser legal a gente ir lá para o norte dessa ilha antes de partir só para ver o que tem para lá que a gente não chegou aí, né? Desvendar o que tem lá. É, agora não tem a, assim, está com o teu corpo ali, né? Mas está congelado com gelo eterno, aquilo derrete nem com o sol a 30 graus. Com o que ele disse que derretia? Isso aí derrete normalmente magicamente. Dá para ter um jeito. Ele falou alguma coisa sobre uma arma mágica, ele falou sobre, o que ele tinha falado mesmo, Leandro? Esqueci. A arma mágica? A mágica ou a coisa, qualquer coisa mágica que consiga derreter gelo. É, qualquer coisa mágica que consiga derreter gelo. Só consigo fazer uma arma mágica de fogo, só que demoraria ainda. Mas congelaria. De qualquer forma, seria bom que pelo menos a gente consiga, o meu corpo está preservado, né? o gelatino está seguro. Isso. Então, o problema aí do, do, dele ficar podre, não poder mais voltar para ele, pelo menos a gente resolveu, né? Agora o que falta é achar um jeito de botar minha alma nele. Bom, está chegando uma da manhã, alguém tem problema de dormir cedo aí só para saber, se tem que acabar em determinado horário. Como é que vocês estão? Alguém vai ter que dormir cedo? Ah, está de boa. Está de boa, por enquanto. Tá nato, está de boa? Só para eu saber, vai ver quando que eu tenho que parar aqui. E deixar o cliffhanger, né? Beleza, é isso aí, até as duas da manhã, é um negócio assim. Bora lá. Tá. Bora até alguém tomar um gank. Essa é a chance. Meu pai está roncando profundamente aqui, não vai ser. Mais 66, a gente tem 130 e 100, eu dou uma pensada ali. O cartouro aqui ele quase pensar e 100, bom, a gente tem aquelas caixas ali. de comida. 132. Isso, isso que ela falou ali. Vamos fazer o seguinte, então. Comida, vamos tentar entrar lá para o norte da ilha, que talvez tenha bichos lá e talvez a gente consiga caçar algum, igual o Robert tinha falado. E aí depois a gente volta e parte com a ração que a gente tem e a comida. Vamos primeiro dar preferência para a comida que a gente caçar, porque a carne vai sustentar mais e vai e é perecível, então se a gente demorar para comer vai ficar podre e não vai ter valido de nada. Eu não consigo sentir se o gelo está emitindo frio. O gelo é perco. Do nada. Cara, se você toca e o gelo emite frio. Nossa, temos um Sherlock Holmes. Nada. O que a gente usava é esse corpo com colé para conservar a comida também. Olha lá. A gente não vai usar meu corpo para nada que não seja eu e eu vou voltar para ele. Eu vou transformar o corpo do Sully naquela geladeira de tsunami. Meu Deus. Ele é um bardo e está congelado. Boa, boa. Para conservar, usar a própria temperatura que ele está liberando agora de frio e segundo nosso especialista em conhecimento mágico e se o gelo não derrete só por coisa mágica a gente podia usar ele para diminuir a temperatura da comida. Sim, quando a gente caçar alguma coisa a gente pode colocar a carne em cima. Perfeito. Ou deixar uma sala trancada de curva. Eu acho que deve deixar esse corpo assim. Geladeira, para sempre. É mais útil. Nossa. Eu falo, está tudo bem para você, gente? Eu estou com saudade de espirma. Então... Você transforma o corpo numa geladeira temporariamente? Eu também. É, vai ficar mais útil do que ele foi normalmente. Podemos ir então caçar? Eu acho que é uma boa então, é verdade. Só salve, o meu corte ele é meio grandinho. Como a gente vai fazer? Vai deixar a comida em cima dele? Vai fazer um baúzinho e deixar ele dentro? É, deixa ele solto lá na cabine. Eu vou roubar um cubo de gelo com uma pessoa dentro. Isso aí, aliás, alguém ainda está de olho no carinha lá do impostor? Eu amarrei ele, cara. Está desacordando. Está amarrado lá, eu vou lá, eu vou lá dar uma olhada nele. Ele está lá na soreca. Ele está ali? Está na soreca. Ó, eu já vi em algum dos barcos que eu servi no caminho que me trouxeram até aqui, quando tem prisioneiro, essas coisas, crimes, eles se amarrarem na pompa do navio a pessoa, deixá-la lá como se fosse uma figura de pompa, só que a pessoa ainda viva. Ó, o Eto falou que gostaria de ficar no barco. Certeza? O Eto gosta de sobreviver. O Eto gosta de matar. Não, fique à vontade. Bandido morto para mim é alegria. É. Se vamos caçar, eu preciso da minha ajudante. Ela subiu e chama a minha gata. é para essa gatinha espiritual. Bom, é, eu não ligo não, é, eu falei para ele que eu não mataria ele. Pode se divertir. Se quiser. É, pô, por mim também, pô. Então, quem vem comigo? Ó, eu vou ajudar você, o nosso amigo lá. É, eu só vou lá deixar o meu o meu corpo no lugar seguro e já vou aí. Beleza. Ó, e pelo que eu reparei, nosso amigo também não tem muito problema de comer carne. Se quiser os mifes que você usa se arrancar dele e guardar o car. Comeu o quê? Você está falando? Os mifes do cara. Eu olho, tipo, de ponta a ponta para o Boris, para o cara da arma ali. Eu só dou uma bufada, eu não vou nem responder, eu não vou nem responder ele. Vai mandar um lagartãe de novo? Não, não vou mandar nenhum lagartãe, eu só vou fazer, tipo, sabe? É, você não morre, bicho, eu arrancar pedaço dele nos dentes. Achei que você copinha. Só regulem o tamanho de vocês aí, devidamente, os quadrados. Estou seriamente pensando em partir de um pedaço de gelatão e passar para me arra. Ah, por que que eu dei a ideia de vir para o norte? Eu acho que ia ser meio engraçado o Leandro ter feito todo esse lugar e não usar. Porra, não pensei. Tem um monte de lugar que vocês não passaram e eu já fiz o mapa assim. Ah, tá, ok. Ele vai fazer a gente voltar para ainda passar os mapas. A gente não precisa de comida, é simples, né? Então, aí... Tem uma boa de um galo gigante na pera, cara, que vai dar com anemis para caralho. A Zit foi junto ou não? Não, foi só o Robert. junto com o cara morto, não serve para nada. Ok, peraí. Vocês estão vindo dessa parte aqui, tá? Assim um pouco. O Eto tá gigante. O Eto não tá lá no barco? A gente tá aqui não. É, o Eto ficou no barco. O Eto não vai. não vai. É brincar de tortura com o cara lá. Tá pequeno para arrumar escala. Vocês chegam lá na parte de nós com o barulho da cachoeira perto de vocês aí, escutando ao fundo, né? Vocês já escutam o barulho do lado... Como é que é? O barulho do lugar? Lugar? Ah... Não faço... Não, foi eu que falei do marulho do galogarto. Foda que o Leandro perdeu a sua essência. Se fosse na outra aventura, o galogarto faria galogarto, galogarto. Não, é só o verme que faz. Verme, 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 Galogar, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. Pronto. Eu tiro a minha pokebola. Bom, qual que é o plano? Sai correndo e mata todo mundo? Querem tentar fatir? Eu não sei, eu não conheço esses bichos. O que vocês querem fazer? Alguém conhece? Porque assim, se a gente chegar só perto deles... Eles funcionam que nem um galo e aquela parte de cima deles ali ela é bem afiada, então tomem cuidado. Mas não são tão difíceis de matar, não. Mas é o seguinte, eu tenho um arc flecha e eu vou tentar acertar um deles ali. Calma. Calma. Calma, calma. Calma. Vamos fazer a iniciativa pra ver quem que vai primeiro aí, só pra ter ideia. Ok. Ai, meu Deus do céu. Tô de surpresa, Robert? Isso é o momento de brilhar, garoto. E agora? Uma NPC vai fazer um estrago enorme. Ele vai muito matar o cara aqui, mano. Olha, uma dica, se você quiser deixar o negócio natural, faz ele morrer de infecção. Tá faltando o Boris. Eu fiz. Ai, que eu sou tá em cima do meu, peraí. Cadê meu mouse, meu Deus? Ai, que desista. 11, 17. Suzy, 17. Qual que é o seu bolo de iniciativa, Quirei e Suzy? Devei, essa é a minha pesquisa pura. Bota a merda, é 4. Mais 4. Deu empate. Bola de luz, só pra quem é na frente. Tá. Manda um B2. Posso, posso. Não dá um D20 puro aqui. Vou dar um D20 puro aqui. Faz iniciativa mesmo. Ah, vai se fuder. Não, Tá, se você tiver mais quanto? Mais 4. Então, você vai... E o outro também é mais... Não, mas deu 14, 14 também. Isso, deu a mesma coisa, vamos de novo. Mas vai dar 14, mais 4, vai dar 18, é verdade. Oi? Ele rolou D20 puro, não foi iniciativa, então é 14, mais 4. Então, deu 18, é 14. Ele vai na frente, depois é você. Esqueci alguém aqui? Tem 5 Galogartos, vamos lá. Trembão, diante a força do Galogartos. Eu me lembro. Cara, eu não gosto desse bicho, velho, mas... Cara, vocês têm muito preconceito com umas bichinhas, vocês já sabem disso? Eu não gostei, não achei ele bonitinho, não. Você tinha que ver quando eu fazia beta teste, testando sua porra, era eu versus ele. Foi engraçado. Aliás, eu fui solado por uma sereia. Eu fui lá depois que elas apareceram. Você foi? Ok. Então, primeiramente, como eles ainda não percebem que vocês estão aí, vou considerar que vocês primeiro, vai lá, queira aí. Eu vou usar o moturno pra me empufar. Arma mágica. Aí eu gasto 3 PM, então tô com dano elétrico e mais um. Só pra título de característica do Robert, que eu não sei se eu já cheguei pra falar pra vocês, mas o Robert, ele se veste meio que roupa de caçador mesmo, tem só um manto assim pra cobrir a cara em caso de tempestade de areia. Ele tem uma aljava de javelins, as agaias nas costas dele que ele arremessa. E é basicamente com isso que ele caça, né? Ele não caça com arco, as coisas que ele lança. E ele usa machadinha, né? Não, é só essa, é uma adaga e as agaias, é só isso que ele tem. Tá, o modelo mais perto que tinha é isso. O cabelo dele é uns dread que nem o do Lúcio do Overwatch. Achei que você falou do Lúcio e do LOL. Não, jamais fazer coisa de LOL. Tá, você gastou tudo pra se bufar, né? Isso. Então agora, Sully. Sully Bind. Eu tô com o meu arco aqui, eu já vou tentar dar uma flechada ali, até bom que eu vejo como tá minha mira aqui nesse corpo. Usando a estrela, acho que tá muito boa, não. Oi? Qual que desses dois você vai? Eu vou no... Qual que eu tô mais perto? Esse daqui. Deixa eu... Numerar a vida de todo mundo aqui, senão fodeu. Ai, mano, que saco, vou ter que fazer outro negócio aqui na ficha. Eu tô imaginando, Thanatos, o crampo que ele tá tendo pra fazer essas coisas, velho. Então, mas assim, eu tenho pra organizar, eu fiz uma... Tô numa ficha dentro daquele Notion, não é assim? Não. Não. É uma... É um aplicativo de... É tipo um bloco de notas, assim. Ele é todo personalizado, é bem legal. Por que vocês estão falando de trampo aí, velho? Aí eu... Eu fiz todo o negócio, aí enquanto aqui tava lá no... Fazendo coisa que eu não tava participando, eu comecei a fazer o doente lá pra poder organizar melhor as coisas. Eu falei, Zang, que ele tá com... Ele tá se ferrando por causa dessa ficha mista dele, hein? Aí eu falo. É mais que eu vou tambrando um ficha mista. Deve ser... Nikos, é pior... É... É pior mestrado que isso. Então... Ok, cara, você atira ali a... Flechinha do bicho, acerta um deles ali, você vê que ele... Sente a flecha, aí os outros já... Eu não me fiquei alerta, ele começa a fazer... Barãozinho de alerta. Acho que virou um morlock agora. Aqui também tem? Sim, tem. Tem nove bichos. Nove bichinhos. Ok. Agora é... Robert. Agora não, pera, Robert. Foi errado. É... Boris. Eu... É, nessa... Aqui não seria muito útil, me faria muito barulho. Eu puxo a espada e... E venho até aqui, na beira, pra entrar no mato. Ok, você fica escondido no mato. É. Faz só um furtividade, pra eu saber se você vai ficar bem escondido. E como bem você consegue esconder, aí? Uhum. Curtividade. Ok, você consegue se muquear bem, aí, numa árvore, subir no galho dela e ficar no topo, assim, não muito alto, pra não se estubecar todo, mas se você fica escondido. E agora é ele, véi. O homem. Uma máquina. Uma beira. Tem a questão de tamanho, beleza. um, dois, três, quatro, ele vai vir até aqui. Qual a multiclasse do Robert? Porque ele não parece uma classe comum. Gente, vocês estão superestimando demais os meus NPCs, tá? Só que eu ia falar isso. É, eu tô achando que são os meus. Se eu fazer um NPC forte, vocês não fazem nada. Mas, surpreendentemente, ele é. E a especialidade dele, eu até especi fiquei ali, hein? A especialidade dele, ele errou. Parabéns. Realmente o mestre. Peraí, deixa eu ver se eu preciso de usar alguma coisa. Só pra ver. Quanto é esse Mark? Ahn... Ah, não. Esse aqui esquece. Esse aqui também não ajuda em nada. Tá, 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 tá. Bom, ele joga aliás a Gaia e ela passa voando. E agora são os Galogarthos. Tá com medo de se eu morrer. Um, dois, três. Cara, o Galogarto, ele dá um pulão, vai. Fazendo... Esse aqui ele vai só andar até aqui. Tipo, no matinho aqui. Tá do seu lado aí, Boris. Ele não te viu. Só pra ter certeza que ele não te viu, vamos ver. Vamos ver. Aí ele não te viu. É, ele não te viu. Ele não viu. Nossa. Peraí, como que... Ah, tá, ele tem mais um, né? Esse aqui ele vai só nadar até aqui. E esse daqui vai nadar até aqui. Esse vai dar um tibum pulando aqui. Cara, isso... Tô fíbeis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Dois movimentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok. Ó, só um chegou perto aqui, perto do Robert. E ele vai vir, velho. Se você quiser que ele vem correndo pra atacar com... Tipo, vocês esperaram que ele fosse dar uma bicada, mas na verdade ele vira uma campalhota igual a Sonic. Acabate com a crista afiada dele, velho. E ele, tipo, vira um mortal e tei. Em quem? E... No Robert. Ele é. O Robert consegue esquivar ali, bonitamente. Já caçou esses bichos uma vez. Então tá de boa. Vai lá agora, que é o Kirei. Pô, chegou o meu, Thor. Vou dar a investida nesse aí que tá do lado do Robert. Do meu amiguinho. É, vai ao ataque normal. O Thor aqui, jogou? É, deu legal. Bota um desses. Eu... Não, por causa da iniciativa, né? Ah, tá. Ué, mas é o Ifrit, não? Ah, é. Você tinha que jogar antes do Robert. Desculpa aí. O Ifrit jogou, tipo... Ah, eu? É. Eu vou... Cara, eu não tô... Mas eu vou usar seu ataque sim. Esse aqui morreu, tá? Fica que você morreu. É, eu... Eu, antes de tudo isso, eu não tava botando muita fé. Já tava falando, né? Que eu não tô botando muita fé nesses bichos, não. Mas aqui tem três vindo. Então eu venho pra cá e fico com ação preparada aqui com a minha lança. Ok. Bom, e depois que você fez isso, então eu queria sair correndo ali e cortou ali o bicho no ponto pra assar. Inclusive, qual elemento que você colocou na sua espada? Raio? Raio. É sempre raio. Então já saiu pré-cozido, já. Não vai lá, Suzy. Eu vou... Deixa eu ver qual que é que tá a distância do bicho. Ah. Eu gostei de acertar a flecha. Eu vou tentar de novo. Falou o Golem com mais de 30 mil de força. Sim. Porém, o Golem é o humano do Golem. Ele viu um construto com um arco-flash gigante, né? Acho que ele empolgou ele um pouquinho. Não. Quase errei. Você nem jogou ele? Como é que você quase errou? Não, não. É o... É o... É o... É o... É o da fichada. Ele seria um tamanho maior. Não tem penalidade por usar uma arma menor do que você? Não é tão grande assim. Não, é só o contrário. Cara, você... Se empolgou muito no arco aí, mas dessa vez... A flecha passou... Zunindo ali do lado do bicho. Boris, vai lá. Eu vou ativar. Vou dar um ataque nele. Tá, ele tá se prevendo quando o seu ataque é porque ele não tá ativendo. Tá top de dados, né, mano? Os mesmos prevenidos, velho. Você não acerta aí. Você vê que no susto o bicho dá um passinho pra trás assim e olha pra você. E agora... É você, Carturac. Não, eu já... Ué? Não é que você não tinha jogado outro turno que eu tinha esquecido. Ah, então eu fico com a ação preparada da mesma forma. Ok. Então... Agora é o Robert. Agora vai, hein, Robert. É agora, velho. É agora. É, o Robert vê os bichinhos vindo ali nadando, velho. Ele vai me meter isso aqui, ó. Agora, mano... Nossa, nunca confiei tanto numa ficha, velho. Peraí. Vai sair um crítico. Meu Deus. Aí, especialidade. É, meu dia não estou assustado. Aí, especialidade. Mais que tá cheio de Robert. Já é. Cara, mais uma lança que cai ali e passa reto na água, velho. Vai, agora são os Galogarthos. Vamos lá. Esse vai vir até aqui. Esse, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai vir até aqui. Peraí que já falou pra você fazer o ataque. Sim. Um, dois, três, até aqui. Um, dois, três, até aqui. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok. Só deixa eu atacar aqui o... que tá do lado do Boris, que vai atacar ele. Ele vai te dar uma bicada, Boris. Que claramente errou bonitamente. Errou. Um, um dígito. E o outro aqui... Ele vai atacar você, Kirei. Ok. Tô com um trade certo por causa da investida. Deve ter acertado. Finalmente, um que acertou. Caraca. E agora... E ainda rolou o clínico. Agora você ataca aqui, pra mim, Cartora, que você tá ficando preparado com sua labarda. A gente vem correndo, animado, pra te bater, né? Do jeito que vai vir, vai me bater, pelo jeito, então, carinho. E Catabum. Cara, você veio assim, mas você não esperava que o ataque que ele fosse dar é aquele do pulo. Ele vem e te dá o ataque. Mesmo com menos dois... Ele deu a investida? Isso. Ele com menos dois de... Não acerta. Não? Não. Tá. 23. Acertou. Ok. Por enquanto... Agora é... Kirei, você. Ok. Cansei de brincar. Tenho que matar essas porra, rapaz, que... Nem problema. Concentração de combate. Ataque especial. Caralho. Cara, isso é só galo, mano. As pudes. São só galos e gartos. Modo combo. Vai ficar com o 17, né? Dá 17. E o D6 é... O quê? Pan 2. O que é elétrico. Ah, tá. Então dá 15 de dano primeiro ali. Isso. Cara, você vai lá, mais um bichinho, você corta ali, o bicho dá aquele tremelique do divinity e cai morto no chão. O cheirinho deve estar subindo, deve estar bom. Ok. É, deve estar subindo cheirinho de frango assado, velho. Frango e lagarto assado ao mesmo tempo. Sully, você. Eu... Eu vou... Normalmente, gostei disso. Sully, larga nesse arco. Dá pra... Não entendeu ainda. Ah, tá de boa. Você... É isso que consegue ser em mim. Tô com saudade do arco. E do meu corpo. E de respirar. Ai, cara, eu não entendo. Eu não entendo. E você mesmo agora. Caralho, eu um, velho. Não, acontece. Meu... Quem que você acertou? O que tá na minha frente. Esse aqui? O cara jogou a flecha ao contrário. O cara jogou a flecha ao contrário. A sorte. A sorte. A sua flecha acertou a árvore. A gente acertou a parte que fica a pena, né? No bicho. Ué, como assim? Tipo isso. É, um dano baixíssimo. É, um de dano. Ah, as vezes é... Acertou, arrancou uma pena. Tá, agora é o Boris. Eu pego e vou tentar outro espadar. Uhum. Agora foi um dado bom. Mas é sem erro. Cara, você não acerta o bicho. Mais uma vez ele consegue esquivar a espada. Pelo menos eu acerto. E... Carture. É uma distância. Eu bato neste. Ok. Neste daqui. Vambora, Helen. Carrega isso aí, cara. Ué. Tá difícil, né? O arcanista é mais porra do que eu já fiz. Do Lizzie. Toma. Eu nem acreditei. Tá funcionando. Ok. Meu, você pega ali o bicho destrigaído que tava perto pra atacar o Robert no próximo turno. Acerta na lateral dele ali. Na parte mais lagarto que galo. E ele faz o... E morre. Ele deu uma lambida. É porque é o arco do lagarto. Lagarto um grito. E eu fico parado aqui, Leandro. Senão ele seria um... Galo... Drilo. Vamos mostrar o próprio... Galo... Drilo, velho. Eu preciso fazer um Galo... Drilo, próxima ficha. Nossa, c... Deixa eu anotar aqui. Galo... Drilo. Eu vou fazer essa porra, mano. É o galo... O lagarto mais forte, velho. Ok. Ele vai ser mais... Vai ser mais crocodilo ou mais galo? Agora é o Robert, hein. Ele é meia-meia, pô. Agora é ele, hein. A máquina. Cara, ele vai... Dar uma adaga, né? Porque ele tá foda aqui, velho. Tá bom que ele tá segurando a adaga. Vai, meu filho. Faz uma pra nós, mano. Acho que foi. Puta merda, velho. Ah, não. Se bem que... Ah, certo. Porque tá flanqueando aqui. Boa, garotinha. Aê, finalmente uma pra nós. Aqui deu... 4 de dano. Beleza. Deixa eu ver. Ele queria acertar a faquinha ali no... Do peito do bicho. E agora são eles. Um... Este galo garto vai vir até aqui. Esse vai dar um... Tibum. E descer aqui. Esse vai conseguir chegar aqui. E... Tá. Um ataque aqui no Boris. Você vê que ele vai dar um ataque da cambalhota em você, Boris? O que mais dói? Ufa. Errou. Uh, quase. Em você, Kireire, ele vai dar uma picada. Eu presenciando o combate mais feio. Meu Deus, mano. Tá rolando o D20 aí mesmo, o jogo? É, D10, D10. Não é possível. O outro vai atacar o Robert aqui embaixo. Com a Krista também. Agora vai, hein? Vai nada. Meu Deus. Agora em mim ele vai acertar. Vai acertar, vai acertar. Agora no Carturic. Também um ataque da Krista. Mais uma cambalhota do Sonic. 19. Tu tá chamando a Taipan. Cara, você vê que o bichinho ele vai ali e aí a Krista dele realmente não parece uma Krista do meu irmão. Ela rasga quando toca. Faz um rasgo em você. E agora é... Kirei. Fogo te não torna o PM. Não, não é primo porque ele é lagarto. Esse aqui é um galo-garto. Então... O Eurin tá mais com um galo-drilo. Um galo-drilo. Agora o galo-drilo pegou. Não adianta. Gastando dois pênis pra continuar. É que vocês ainda não conheceram o primo do galo-drilo, que é o galo... Galo-caré. Pronto. Galo-caré é foda, velho. Já rolou o ataque. Ok. O mais próximo. Cara, você acerta mais um bicho fritinho, cheiro de frango, vai cada vez mais forte. Embora vocês comerem, vocês estão com fome aí, velho. Que demais. E agora, Sury. Sury seu arco. Meu arco, por favor. Sury seu arco, por favor. Sury seu arco, por favor. Boris, vai lá. Eu vou falar. Para de instrumento, eu tô metendo o meu combate lindo. É, tá. Logo ele. Eu tô com a nossa espada, né? Finalmente. Aí, ué. Tá dois contra um, eu espero que eu consiga matar o galo, ué. Beleza, acerta a espada, finalmente, consegue perfurar ali uma parte do corpo dele. E agora... Cartorax. Eu ando pra frente aqui, e bato nisso. Aí, bicho, acabou de sair d'água, velho. Sim. Aí, não liga. Cara, não tem coração, né? É isso. Boa. É, bicho, acabou de sair d'água. Ele começou de shampoo, balançou a crista dele ali. Um lado pro outro, você vai lá e... Pum! Mata o bicho. Nem chance dele aproveitar a vida direito. É, os que eu consigo matar, os adjacentes eu não posso bater. É, mas a gente não tinha aceitado que ia fazer aquela regra lá agora. Ah, mas o bordão não dá dano, né? Dá sim, pô. Tá, agora é o Robert, hein? O homem. Uma máquina. O cara vai ser demitido depois disso, foda. Nossa, o Robert já sai. Ei, Robert, pelo menos acertou. Não, mas esse cara da dagada 1 de dano é sacanagem, Zane. Mateu no cabo, mateu o cabo da daga. Infelizmente, pra fazer NPC, eu sou muito menos chato pra fazer player. Então, eu rolo os atributos e o que vier, veio, velho. Tá certo, pô. E aí eu só falo, esse cara vai ser isso, aí eu rolo o dado. Bom, é que nem eu fiz, né? É, tipo isso. Eu também. A gente não coloca o negócio de poder rerolar, né? Pra fazer NPC. Eu sou o NPC seu, então. Eu sou o primeiro que saiu. Agora são os Galogartos, vamos lá. Este Galogarto vai olhar pra cá. Este Galogarto vai correr pra dar investida aqui no Kirei. Oh, meu Deus, socorro. Se bem que, peraí, ele tava aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu sou puro canhão de vidro. Não, tá ainda, tá certo. Tá, primeiro ataque ali no Boris, vai ser uma bicada. Dez. Respeito, Pocó. Outra bicada no Kirei. Os dois nessa aí que é investida. Mas errou porque foi dois de... Um, 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 um. Cara, o cara foi da investida em você aqui. Você vê que ele passou correndo e caiu do outro lado aí. Começou. Ele caiu desse lado aí, tá caído. E aí ainda saiu do outro. Não sei o que eu sou. É, você pode atacar ele aí se quiser, Cartogrà. Eu posso, né, porque saiu da área de... Área de ameaça. No momento que ele caiu, você viu uma oportunidade pra atacar ele ali. Ah, errei. Não, mas ele tá caído. Caído tem menos cinco. Então você acerta aí, delete o bicho. Agora... Este daqui vai atacar o Robert. Não ataquei ele ainda. Este aqui vai sair com a Krista, porque o Robert não ia se apanhar, tá fácil demais. Este acertou. Boa. Ok. Esqueci alguém. Ó, pra bater no Cartogrà. Aqui, ó. Bicar. Eu vou te tirar a minha vida já. O cara zicou, foda. Cara, foi bicar, mas se conseguiu segurar, tranquilamente ele. Só virar pro lado, o bico dele passa, você vai pro outro e não acerta nada. Boa. Agora é... Kirei. Matador de Galogarthus. Vou ajudar o Matheus. Porque o Matheus tá ali no combate muito intenso. Eu tenho que acabar aqui. Oh, meu Deus. O primeiro. Mano, esse bicho tá bufado, velho. Acho que é árvore. É, é árvore. Ele tá com defesa ali. Cara, você vem também mesmo flanqueando, velho. Não consegue acertar o bicho que ele tá flanqueando. Foi o primeiro ataque, velho. Foi 22. Agora é 3x1 aqui, hein. É, foi o primeiro ataque ali, os 22... Ah, é verdade. Então aquele lá acertou. Desculpa. O V tinha saído 2. Então, finalmente, ele tá morto. O MVP. E o Sulu vai atacar o outro lá. 16. Ok. Deixa eu apagar isso aqui. Então, você acerta esse daqui, que já tava meio machucado da adaga. Sente ali a flechinha do lado dele. Mas ele ainda tá de pé. E agora é... Boris. Eu... Vocês estão emitindo um som meio de assustado agora, tá? Eu puxo a pistola e atiro nisso. Eita porra. O cara vai dar tiro no galo, velho. Cara, tomara que ele acerta. Alô, Ibama. Acho que acertou. Meu Deus, velho. Pra que atirar no galo, velho? 15 acerta mesmo com cobertura? Ah, certo. Aliado, o inimigo não conta com uma cobertura. Crema. Cara, você explode ali a cabeça do galo ali. Você tentou mirar no lugar pra não até estragar a carne. Explode a cabeça do bicho, ele... Cai no chão. O Wiss aqui tá desesperado agora. Cartor, aqui você. Eu bato com o bordão nele. O bicho tá inquieto aqui. Anda pra um lado, anda pro outro. É, bordanhada nele. E a pokebola. Quero capturar um galo gato. E o último galo gato, infelizmente, perece. Pode tomar um bonk e cair de cara no chão. Aí eu falo... Viu? É assim que você usa uma arma à distância, gente. Um suni, sei lá. Acertei mais que você. Suente. 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 Viu? É assim que acerta uma arma à distância. É, realmente, se vocês, eu teria morrido. Tá de boa, tá de boa. Eu acho que não, Robert. Você não puxaria todos eles. É, é realmente não fazer isso. Provavelmente ficaria nas árvores. Enfim, eu vou pegar a melança e ir na água. Já volto. Vai pro lúcio. Eu venho aqui lá e vejo se a água tá gelada. Eu me aproximo aqui na beirada pra pegar um pouco de água e jogar no Kiren. Ux, gratuitaço. Nada. Kiren, você quer desviar da água ou vai deixar de jogar água em você? Desviar, né, cara? Reflexo de gato. Reflexo, vai lá. Como um gato. Pontaria pra ver se vai acertar. Ah, reflexo, pô, dele. Cara, você joga, mas mesmo assim ele consegue esquivar o refleto de gato dele. E ele praticamente sobe na árvore aqui. Como um gato preso na árvore. Agora eu não sei descer, cara. Aí eu falo, suente, vem cá ajudar. Meu Deus do céu. Eu venho aqui, Zang. E eu quero dar uma nadada aqui. É fundo? Cara, aqui nem tanto. Não sei se você já nadou em cachoeira de verdade, se não é verdade. Tipo, aqui é relativamente raso, porque tem rochas pra fazer aqui assim. Mas aqui é fundo pra caralho. Essa área daqui é, se eu não me engano, é um ou dois metros pra cada um metro de queda d'água. De fundo. Eu vou nadando aqui e eu vou vendo se ele estava aqui, que deve ter bastante peixe. Sim, tem uns peixinhos andando pra lá e pra cá, assim. Peixe bem gordinho, salmãozinho. E o rapaz ainda tá preso na árvore? Ô, Robert, eu não quero aproveitar pra tentar pegar um desses peixes. Que é o tamanho desses peixes. Pera aí, eu tô esfolando os bichos aqui, velho. Opa. Meus instintos de Skyrim falam que atrás da cachoeira tem um tesouro. Que fô é. Pode ser, pode ser. Alguém vai querer ajudar a esfolar aí ou vai deixar o Robert fazer tudo? Ah, eu ajudo a você fazer isso. Eu não tenho tanta habilidade. Alguém de sobrevivência tem nada aí? Eu vou... 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 Cara, acho que reflexos mesmo, né? O bicho tá passando só a frente, tenta pegar ele. E sobrevivência também. É, pode ser sobrevivência também. Se tiver melhor aí. Sobrevivência envolve mais com essas coisas de natureza. Caça, achar trilha. Então eu vou usar sobrevivência porque é zero também. Uhum. Tá bom. Dois. Deveria ter usado outro. Foda. Não consegui. Eu continuo ali. Só... Só a curtir. É, cara, você vê que o peixe passa assim, você... Tipo, depois que o peixe passa na sua frente, você demora uns 5 segundos pra reagir e pegar ele, tá ligado? Uhum. Tá. Talvez o cara tivesse falado mesmo. É, precisa de um teste aqui ou eu tô... Eu vou ajudar ele a se falar. Tá, faz esses três sobrevivência pra mim aí. Então, a sobrevivência é o quê? Deixa eu ver. Sobrevivência e sabedoria. Então, Sully, né? Uhum. Ok. E aí, tá assado já, cara. Pô, tá assetado, mano. Pô, tá assado já, cara. 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 Alguém mais não queresse falar bicho aí? Tem mais três. Ah, pô. Eu vejo a menina aí no Sully cortando, eu falo. Ah, Sully, corta aí. Tem mais três? Vai mais três aí. Vou. Ok. Só deixa eu ver aqui. Se você fosse pensar nesses dados, a gente nunca vai aparecer. É sempre assim. Não. Eu queimei um certo... Oito, oitenta, tá ajustado. Queimei todos os pontos de mana aqui. Bem-vindo que eu passei na foga. Um, dois, três... O que eu não sei de ponto de mana nas três ações compartilhadas? E eu gasto em dez. Cara, vocês conseguem o suficiente de carne de bicho pra vinte e duas ações. Boa. Ok. Também teve tanto um, hein? Eu gostaria ali um dado, um D4 pra cada bicho e os críticos, dois dados, tá? Beleza. Não. Bom, aproveitem as férias aqui, porque eu acho que a próxima viagem vai ser longa, gente. Senhor, será que não tem nada nessa área? Que área? Nessa área daqui em volta. Além de uma cachoeira e lugar ótimo, padrinho. Piscina? Eu acho que... Será que eu vou aproveitar? Eu tiro a... Deixa a pistola num lugar seco. Opa, calma. O cara vai botar a pistola pra fora. Calma aí. Calma aí. Piscina de família aqui, cara. Deu escamoso. Que isso. E deixo a armadura mais seco de cuequinha e vou nadar lá na cachoeira. Beleza. Cara, você vai ficar embaixo da cachoeira? É, aproveitar a massagenzinha. É, você sente aquela porrada de queda d'água, assim, que quase te afunda, né? Mas é gostoso. Massagenzinha nas costas. Vai lá, Shiryu. Eu gosto disso. Shiryu. Shiryu, amigo. Tem que ser o Kartork, né? O último dragão, é. Então... Não, mas eu não sei nadar direito. Já experimentou isso? Vem nadar. Vem aqui. É muito bom essa queda d'água. Bom, vocês ficam aí uma meia hora descansando aí. O Ente fica pensando se entra ou não aí o Sub. Ah, eu boto. Eu tento ajudar o Robert, já que pegar uns peixes aqui. Ah, eu vou ver se você quer pegar uns peixes, boa. Eu não. Eu fico aproveitando a massagenzinha, relaxa. Como você tá ajudando, eu vou considerar que todos os testes dele tem mais dois, cara. Tá, mas pera aí. Eu, além disso... Já foi? Fala aí. Não, não. Eu ia gastar um pontinho só de mana. Calma aí. Isso aqui gasta quantos pontos de mana? Dependabilidade. Você clica aí e pode mandar a descrição. Ah, eu não sei o que é B10 falando. Não? Mande imediatamente. Eu tô vendo se tem riqueza. Tem uns habilidades que eu nunca usei aqui. Nunca tem oportunidade. Meia em vinda. Meia ficha. Orgulho é pra mim. Eu uso gritar ordens. Uma só, mas não gritando, obviamente. Só pra dar mais... Esse é o negócio. O negócio é gritar ordens. Eu acho que tem que gritar. Quanto tempo você gastou? Um PM e a todo mundo na área, tá? Então todo mundo ganha mais um, né? Que é igual ao bônus. Lembrando que no meu caso ali é alcance médio porque eu tenho a voz poderosa. Ok. Um de acerto em tudo que faz. É, cara. Tá ajudando. Segue pegar aqui com a lança dele. Oito peixinhos. O build. O suficiente pra fazer oito rações. Eu falo meio, alguém tirou o gato da árvore? Eu já desci, já. Tem acrobacia. Tá brincando, moça. Trinta. Acho que a gente devia voltar. Acho que... Não sai bom e tal, mas... Mostra que a gente tá vagabundiando aqui. Não é. Olha aí o que a gente tá fazendo. É, dá. Tá certo. Vai, vamo lá. Aí eu saio. Pego tudo. E volto e vou. Olha, a gente conseguiu bastante coisa, hein? Até. Ok. Será que foi de graça? De volta ao barquinho. Um segundo. Foi de graça, é falso. O cara matou o B. Então. É de graça. Extinguiu todos os galogartos da região. Não existe mais galogarto nessa aventura inteira agora. Esse cara tá feliz. Quando der volta de Elie Han tá muito triste, mas eu sou de Elie Han. Ah, foi raid. Ainda bem que tudo não é. Tá aqui mó quietinho, velho. Eu não fui dormir já. Tô dando... Tomei um ganho do bardo ainda. O bardo da nossa APT tá com maus lençóis aqui. Muito obrigado pela rede, gente. O nosso bardo tá servindo de humor na APT. Tá, gente. Então vocês voltam pro bardo aqui. Deixa eu puxar aqui a zit de novo. O Eto tá acordado? Tá nessa aí ainda? Antes da gente partir, não seria bom comprar mais cegnes pra gente poder ir pescando, cordas? A gente tem bastante aqui, velho. A gente tem bastante lá, já. E já pagaram o ferreiro? Sobra quanto dinheiro dessa brincadeira aí? Ah, diminuíram o Robert. É um anão. Depois dessa aí ele perdeu a moral com a gente, mano. Robert, coitado. Foda. É isso que ele tá se sentindo agora. Fracassado. Ensinar magia pro Robert. A magia da caça, de preferência. Sei lá. Ele vai ser fã. Boa. Acho que o Thanatos... Dormiu o Thanatos? Falou? Amimir? Liga pra ele. Acho que ele dormiu de conchinha com o assassino que ele tava preso. Claro. Ou com o meu. Meu corpinho ali, né? Eu acho que ele dormiu no PC, cara. Eu tenho certeza que ele dormiu no PC. Eu vou chorar, não. Ele tá chorando porque no fundo, na verdade, ele ama o Sully. E aí ele tá lá chorando com o corpo dele congelado. Tipo, não, não, não. Só pra fazer um cliffhanger agora, o cara dormiu. Aí é foda. Pois então. Nossa. Aí é foda, velho. É verdade, né? O que aconteceu aqui enquanto a gente tava lá? Pra gente... Vamos arrumar as carnes na nossa geladeira portátil, gente? É, vocês vão lá e colocam ali em saquinhos separados ali. As carnes que vocês pegarem em cima da geladeira do corpo congelado do Sully. Pra não estragar. Tá. Agora acho que a gente pode partir, finalmente, né? Tá, a gente precisa saber, na verdade, se todo mundo que tá no barco vai junto com a gente. Será que não tem ninguém que quer ficar aqui? É uma boa... Acho que não. Esse local é muito agradável. Bom, tem gente que mora aqui. Vamos perguntar. Duas casas. Ah, tem coisas pra fazer. Vai saber se tem algum maluco que quer ficar? População. NPSS. Cara, vamos fazer um teste aí. Só pra título de curiosidade. Nem tem esse dado no jogo, mas enfim. Eu já fico na posição de timoneiro. Se der 23, eu vou ficar bem triste. Se der 23. Aí a gente... Pra caralho, 17 querem ficar. Mas, nossa. 17. Porra. A gente gastou não sei quanto. A gente ficou meia hora lá caçando. Porque ia ter um monte de boca pra alimentar. A gente deveria ter perguntado antes. Obviamente, né? Sobra mais comida pra gente. Os outros 6 aí... Falaram, ah, vou ficar por aqui mesmo. Pegar outro barco menor. Não sei pra onde vocês estão indo. Então, eu vou me virar aqui. Tá. Ou seja, vai sobrar ração. Vamos, cálculos. Nunca vai sobrar ração. Então, 17 querem ficar ou 17... 17 querem ficar. Não, querem ficar. Vão ficar no barco. Vão ficar os caras feridos, provavelmente. Ah, eu achei que 17 vão ficar na ilha. Não, aí fodeu essa ilha aqui. É? Falei, cara. Não é. A população instantaneamente. Aí você vê que vai sair os 5 lá que desejo sair, ficar na ilha mesmo. Os outros 17 se juntam aí no convés. Perguntam o que eles podem ajudar aí. O que eles podem fazer pra ajudar o barco aí mais rápido. Fazer alguma função aí. Estão à disposição. É. É, bom, gente. A gente tá embora. Tudo certo? Comida? Não, não. Calma aí. TANATOS. TANATOS. A gente não sabe o que aconteceu com o cara aqui, ó. Tipo, a gente tem um cara, tem um lagrão. O que nós vamos fazer com esse lagrão? Vamos mandar ele embora? Tem dois aí, né? Ó, a gente falou que a comunicação do TANATOS sobre ele foi que ele ia se divertir com o cara. É, ele falou que ia torturar o cara, mas eu não sei o que ele fez. Voltou agora, velho. O cara vai estar morto. Ô, Zang, quando os caras tão saindo, eu falo, esperem aí vocês cinco. Um momento, amigo. Eu vou até o nosso caixa ali na casa, no negócio do capitão. Heorin tem um bom coração. E vou separar ali uma grana, peraí. Separa a grana. Heorin ganhou pontos de Deus menor. Caridade. Chamar o Leprechal pra dar uma bênção pra ele. Eu vou... São cinco que tão saindo? Sim. Seis, na verdade, né? Dezessete tinha vinte e três. Seis. São seis, peraí. Aqui, então, são vinte e dois. Nossa, cara, calma aí que eu tenho que dar o controlzinho, senão eu vou perder as contas aqui. Vinte e dois aqui. Matei mágica no meio da noite. Vinte e dois, joga cinco, volta dois, mais quatro, dois, seis. Não é isso, não, hein? Como é? Vinte e dois, se você quer bugar alguém fazendo conta, eu vou ligar trinta moedas pra cada um ali. Ok. Você tá subindo a ganha do barco aí? Eu vou tirar aqui do barco. Beleza. Vou dar cento e oitenta, né? Uhum. Aqui fica sete, aqui fica oito. Eu falei que o dinheiro que você separa pra eles agradece. Muito obrigado, Silvio. Isso me vai ajudar. Com certeza a gente alugar um barco pra chegar em alguma outra ilha mais habitada. Muito obrigado. Eu falo que a viagem de vocês seja muito boa e que vocês consigam prosperar. Ah, e vocês também, que os deuses dos mares protejam cada um de vocês aí. Muito obrigado por ter salvado a gente. Eu vi as quatro e vou embora. Nossa. Nossa. Eu sou legal, mas só até certo ponto. É tipo isso mesmo. Já deu, já deu a conta, Jorginho. Você esperava um pouco diferente de mim, Zang. Não, o cara tem hora que ele é... Quero matar todo mundo, tem hora que ele é amigável. Aí não volta a ser o que eu quero matar. O meu personagem tem um puta de um conflito do caralho, né, Zang? Tipo, tem umas paradas, uns conflitos internos, dá uns... Cara, tá uma bipolaridade incrível. Tô com todo o processo, Jorginho. Tá, cadê o Thanatos? E o que a gente vai fazer? Thanatos! O Thanatos é mim mesmo. Alguém dá um mitão na cal pra acordar ele. Não, pra boi deus. Deixa eu dar uma mensagem no Atos. Se ele não acordar com o Atos aí é F. Acho que já foi, né? Eu também acho. Nicos, dá um toquezinho no... Zap no... Bom, eu não vou tentar descrever o que aconteceu com o cara aqui, porque ele falou que ia fazer alguma coisa e eu não sei o que ele fez, então eu não vou botar ações nele, velho. Sim, sim. Vamos parar por aqui, por hoje, que já vai dar quase duas horas aí, uma hora e meia agora. Fiquei até as duas, pessoal, aqui também. Pois é, tudo mesmo. E a gente para aqui, vocês conseguiram pegar os suprimentos aí pra viagem de vocês, mais ou menos o que vocês precisam aí pra viajar, com sorte vocês encontrem mais no caminho, né? O barco de vocês está reparado, finalmente, pra velejar de novo ainda. Já tiveram algumas impensílios no mar aí, tanto pra procurar o tesouro quanto a... descobrir a existência de sereias nesse arquipélago, né? Uma coisa que vocês não tinham conhecimento até agora. O Brasuli teve a visão aí também do... doente, dado pelo deus Ranaldi aí, que não sabe ainda exatamente o que é, mas tem alguma visão aí pra ele seguir no futuro. E é isso, gente. Pode... Ó, eu não vou mais dar XP por combate, porque XP de combate tá muito absurdo de tormento, eu me tô achando muito alto. Mas eu vou fazer no XP conforme vocês forem avançando na história pra ficar mais justo. Mas faltava pouco pra vocês uparem pro level 4, pode ficar no level 4 agora, se sobe de level, tá? Pode colocar o Ent level 3, se quiser, Nicholas. Obrigado. E o Brasuli level 4 também, obviamente. O Brasuli 4, Ent 3. Isso. Ok. E aí vocês param no 4, conforme vocês forem avançando na história, ou forem avançando com objetivo, eu vou dando XP de acordo com isso, pra não ficar estourado, porque realmente tá muito absurdo o XP de tormento, velho. De comparar com o D&D, assim, em combate, não dá pra... Não dá, então dá XP, velho. Quanto de XP, ou, Leandro? Só pra botar o número? Pode só colocar o level, pode só colocar o level. Só que, velho, de acordo com o ritmo do jogo. É, porque senão vocês vão sair daqui level 20, velho. É, porque eu não penso assim, vou fazer essa dungeon, aí essa dungeon tem um total de 20 mil XP, eles vão sair daqui e tal, mas não, eu vou tacando bicho, velho. Eu falo, eu quero que tenha esse bicho aqui, eu quero que tenha esse bicho aqui, eu quero que tenha esse bicho aqui, aí depois eu vou calcular a XP, eu falo, fudeu, 10 levels, cara. É, eu concordo. É, não, realmente. Mas level 4 tá bom, dá pra vocês fazer bastante coisa de level 4 aí. Ou, uma coisa. E aí, eu vou ter que ter que fazer bastante coisa de level 4. Então, eu vou ter que ter que ter. E aí, eu vou ter que fazer bastante coisa de level 5,